Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os disléxicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Informamos ainda que esta obra se encontra disponível para leitura no site do Projeto Livro Livre. Acesse www.projetolivrolivre.com Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. De Jean Jacques Rousseau. Tradução Maria Lacerda de Moura. Dedicatória. A República de Genebra. Magníficos, muito honrados e soberanos senhores. Convencido de que só ao cidadão virtuoso cabe dar à sua pátria as honras que ela possa reconhecer, há trinta anos que trabalho para ter o mérito de vos oferecer uma homenagem pública, e essa feliz ocasião suprindo em parte o que meus esforços não puderam fazer, acreditei que me seria permitido consultar a que o zelo que me anima, mais do que o direito que deveria autorizar-me. Tendo tido a felicidade de nascer entre vós, como poderiam meditar sobre a igualdade que a natureza pôs entre os homens e sobre a desigualdade que eles instituíram, sem pensar na profunda sabedoria com a qual uma e outra, felizmente combinadas nesse estado, concorrem, da maneira mais próxima da lei natural e mais favorável à sociedade, para a manutenção da ordem pública e para a felicidade dos particulares. Procurando as melhores máximas que o bom senso possa ditar sobre a constituição de um governo, fiquei tão impressionado ao vê-las todas em execução no vosso, que, mesmo sem ter nascido dentro dos vossos muros, achei que não poderia dispensar-me de oferecer este quadro da sociedade humana àquele de todos os povos que eu me parece possuir as maiores vantagens delas e ter melhor prevenido os seus abusos. Se eu tivesse de escolher o lugar do meu nascimento, teria escolhido uma sociedade de grandeza limitada pela extensão das faculdades humanas, isto é, pela possibilidade de ser bem governada, e onde, bastando-se cada qual ao seu mistério, ninguém fosse constrangido a atribuir a outros as funções de que estivesse encarregado, um Estado em que, todos os particulares se conhecendo entre si, nem as manobras obscuras do vício, nem a modéstia da virtude pudessem subtrair-se aos olhares e ao julgamento do público, e em que esse doce hábito de se ver e de se conhecer fizesse do amor da pátria o amor dos cidadãos, em vez do da terra. Eu quisera nascer num país em que o soberano e o povo só pudessem ter um único e mesmo interesse, a fim de que todos os movimentos da máquina atendessem sempre unicamente a felicidade comum, como isso só poderia ser feito se o povo e o soberano fossem a mesma pessoa, resulta que eu quisera nascer sob um governo democrático, sabiamente moderado. Eu quisera viver e morrer livre, isto é, de tal modo submetido às leis que nem eu nem ninguém pudesse sacudir um arroz ou jugo, esse jugo salutar e doce, que as cabeças mais altivas carregam tanto mais docemente quanto são feitas para não carregar nenhum outro. Eu quisera, pois, que ninguém, no Estado, pudesse dizer-se acima da lei, e que ninguém, fora dele, pudesse impor alguma que o Estado fosse obrigado a reconhecer, de fato, qualquer que possa ser a constituição de um governo, se neste se encontra um só homem que não esteja submetido à lei, todos os outros ficam necessariamente à descrição deste último, e, havendo um chefe nacional e outro estrangeiro, qualquer que seja a partilha da autoridade que possam fazer, é impossível que ambos sejam bem obedecidos e o Estado bem governado. Eu não quisera habitar uma república de nova instituição, por muito boas que fossem as leis que pudesse ter, de medo de que, constituído o governo de outra maneira, talvez, que não exigida pelo momento, não convindo aos novos cidadãos, ou cidadãos ao novo governo, ficasse o Estado sujeito a ser abalado e destruído quase desde o seu nascimento, porque a liberdade é como esses alimentos sólidos e suculentos, ou esses vinhos generosos, próprios para nutrir e fortificar os temperamentos robustos a eles habituados, mas que inutilizam, arruinam, embriagam os fracos e delicados, que a ele não estão afeitos. Os povos, uma vez acostumados a senhores, não podem mais passar sem eles. Se tentam sacudir o jugo, afastam-se tanto mais da liberdade quanto, tomando por ela uma licença desenfreada que lhe é oposta, suas revoluções os entregam quase sempre a sedutores que só a fazem agravar as suas cadeias. O próprio povo romano, modelo de todos os povos livres, não foi capaz de se governar ao sair da opressão dos Tarquíneos. Aviltado pela escravidão e os trabalhos ignominiosos que lhe foram impostos, não passava, primeiro, de uma estúpida populaça que foi preciso conduzir e governar com a maior sabedoria, a fim de que, acostumando-se pouco a pouco a respirar o ar salutar da liberdade, as almas enervadas, ou antes, embrutecidas pela tirania, adquirissem gradativamente a severidade de costumes e altivez de coragem que as tornaram, finalmente, o mais respeitável dos povos. Eu teria, pois, procurado, como pátria, uma feliz e tranquila república cuja antiguidade se perdesse de certo modo na noite dos tempos, que não tivesse experimentado senão golpes próprios para manifestar e consolidar nos seus habitantes a coragem e o amor da pátria, e onde os cidadãos, acostumados de longa data a uma sábia independência, fossem não somente livres, mas dignos de o ser. Eu quisera escolher para mim uma pátria desviada, por uma feliz impossibilidade, do feroz amor das conquistas e preservada, por uma posição ainda mais feliz, do temor de tornar-se a conquista de outro estado, uma cidade livre, colocada entre muitos povos, nenhum dos quais tivesse interesse em invadir-lhe, cada um dos quais tivesse interesse em impedir que os outros a invadissem, uma república, em uma palavra, que não fosse tentada pela ambição dos seus vizinhos e pudesse razoavelmente contar com o socorro destes quando necessário. Conclui-se daí que, em posição tão feliz, ela não teria que temer senão a si mesma, e que, se os seus cidadãos fossem exercitados nas armas, seria antes para entreter entre eles o ardor guerreiro e a altivez de coragem, que ficam tão bem a liberdade e que nutrem o gosto dela, do que pela necessidade de assegurar a própria defesa. Eu teria procurado um país no qual o direito de legislação fosse comum a todos os cidadãos, porque, quem melhor do que eles pode saber sobre que condições lhes convém viver juntos em uma mesma sociedade. Mas, eu não aprovaria plebiscitos semelhantes aos de Roma, em que os chefes de estado e os mais interessados na sua conservação eram excluídos das deliberações, das quais muitas vezes dependia sua salvação, e onde, por uma absurda inconsequência, os magistrados eram privados dos direitos de que gozavam simples cidadãos. Ao contrário, eu quisera que, para suspender os projetos interesseiros e mal concebidos e as inovações perigosas que acabaram perdendo os atenienses, cada qual não tivesse o poder de propor novas leis segundo a sua fantasia, que esse direito coubesse apenas aos magistrados, que estes usassem dele com tanta circunspecção, o povo, por sua vez, fosse tão reservado em dar o seu consentimento a essas leis, e a sua promulgação só pudesse ser feita com tanta solenidade que, antes da constituição ser abalada, todos tivessem tempo para se convencer de que é sobretudo a grande antiguidade das leis que as torna santas e veneráveis, pois que o povo logo despreza as que vê mudar todos os dias e, pelo hábito de negligenciar os antigos usos, sob o pretexto de fazer melhores, são introduzidos muitas vezes grandes males para corrigir menores. Eu teria fugido principalmente de uma república na qual um povo, como necessariamente mal governado, acreditando poder passar sem magistrados ou lhes deixar apenas uma autoridade precária, imprudentemente se tivesse reservado a administração dos negócios civis e a execução, de suas próprias leis. Assim, deve ter sido a grosseira constituição dos primeiros governos ao saírem imediatamente do estado de natureza, e tal foi ainda um dos vícios que perderam a república de Atenas. Mas, eu teria escolhido aquela na qual os particulares, contentando-se em dar sanção às leis e em decidir pessoalmente, com o testemunho dos chefes, os mais importantes negócios públicos, estabelecessem tribunais respeitados, distinguissem cuidadosamente os seus diversos departamentos, elegessem todos os anos os mais capazes e os mais íntegros dentre os seus concidadãos para administrar a justiça e governar o estado, e na qual, sendo a virtude dos magistrados testemunha da sabedoria do povo, uns e outros se honrassem mutuamente. De sorte que, se jamais funestos mal entendidos viessem perturbar a concórdia pública, até tempos de seguir e de erros fossem marcados por testemunhos de moderação, de estima recíproca e de comum respeito às leis, presságios e garantias de reconciliação sincera e perpétua. Tais são, magníficos, muito honrados e soberanos senhores, as vantagens que eu teria procurado na pátria que tivesse escolhido. E, se a providência a isso tivesse acrescentado ainda uma situação encantadora, um clima temperado, um país fértil e o aspecto mais delicioso que há sobre o céu, eu não teria desejado, para acumular a minha felicidade, se não gozar de todos esses bens no seio dessa pátria feliz, vivendo pacificamente em uma doce sociedade com os meus concidadãos, exercendo para com eles, a seu exemplo, a humanidade, a amizade e todas as virtudes, e deixando, depois da minha morte, a memória de um homem de bem e de um honesto e virtuoso patriota. Se, menos feliz ou sábio tarde demais, fosse reduzido a acabar em outros climas uma doentia e abatida carreira, lastimando inutilmente o repouso e a paz das quais uma mocidade, imprudente me tivesse privado, eu teria pelo menos nutrido em minha alma esses mesmos sentimentos de que não teria podido fazer uso em meu país, e, penetrado de uma afeição terno e desinteressada por meus concidadãos longínquos, eu lhes teria dirigido do fundo do coração, pouco mais ou menos o seguinte discurso. Meus queridos concidadãos, ou antes, meus irmãos, pois que os laços do sangue, assim como as leis, nos unem a quase todos, é me agradável não pensar em vós sem pensar ao mesmo tempo em todos os bens de que gozás e cujo preço talvez nenhum de vós avalia tão bem como eu que os perdi. Quanto mais reflitos sobre a vossa situação política e civil, menos posso imaginar que a natureza das coisas humanas possa comportar melhor. Em todos os outros governos, quando se trata de assegurar o maior bem do Estado, tudo se limita sempre a projetos e ideias e, quando muito, a simples possibilidades, quanto a vós, Vossa felicidade está feita, é só gozá-la, e não tendes mais necessidade, para vos tornardes perfeitamente felizes, se não de saber-vos contentarem o ser. Vossa soberania, adquirida ou reconquistada à ponta de espada, e conservada durante dois séculos à força de valor e de sabedoria, está enfim plena e universalmente reconhecida. Tratados honrosos fixam os vossos limites, asseguram os vossos direitos e solidificam o vosso repouso. Vossa Constituição é excelente, ditada pela mais sublime razão e garantida por potências amigas e respeitáveis. Vosso Estado é tranquilo, não tendes guerras nem conquistadores que temer, não tendes outros senhores além das sábias leis que fizestes, administradas por íntegros magistrados da vossa escolha. Não sois nem bastante ricos para vos enervar despelo ócio e perderdes em vãs delícias o gesto da verdadeira, a felicidade das sólidas virtudes, nem bastante pobres para ter desnecessidade ainda de socorro estrangeiro que não vô-lo proporcione a vossa indústria, e essa liberdade preciosa, só mantida nas grandes nações a custa de impostos exorbitantes, quase nada vos custa conservar. Possa durar sempre, para a felicidade dos seus cidadãos e o exemplo dos povos, uma república tão sabiamente com tanta felicidade constituída. Eis o único voto que vos resta fazer, e o único cuidado que vos resta tomar. Cabe-vos, doravante, não fazer a vossa felicidade, porque vossos ancestrais vos evitaram esse trabalho, mas torná-la durável pela sabedoria de bem aproveitá-la. É da vossa união perpétua, da vossa obediência às leis, do vosso respeito aos seus ministros que depende a vossa conservação. Se resta, entre vós, um menor germe de azedume ou de desconfiança, apressai-vos em destruí-lo, como fermento funesto de onde resultariam, cedo ou tarde, as vossas desgraças e a ruína do Estado. Conjuro-vos a penetrar todos no fundo do vosso coração e a consultar a voz secreta da vossa consciência. Alguém dentre vós conhece, no universo, corpo mais íntegro, mais esclarecido, mais respeitável do que o da vossa magistratura. Todos os seus membros não vos dão o exemplo da moderação, da simplicidade de costumes, do respeito às leis e da mais sincera reconciliação? Depositai, pois, sem reservas, então sabe os chefes essa confiança salutar que a razão deve à virtude, pensai que eles são da vossa escolha, que a justificam, e que as honras devidas aos que constituístes em dignidade recaem necessariamente sobre vós mesmos. Nenhum de vós é tão pouco esclarecido para ignorar que onde cessam o vigor das leis e a autoridade dos seus defensores, não pode haver segurança nem liberdade para ninguém. De que se trata, pois, entre vós, se não de fazer de boa vontade e com justa confiança o que seríeis sempre obrigados a fazer por verdadeiro interesse, por dever e pela razão. Que uma culpável e funesta indiferença pela manutenção da Constituição não vos faça jamais negligenciar, quando necessários, os sábios conselhos dos mais esclarecidos e dos mais zelosos dentre vós, mas, que a equidade, a moderação, a mais respeitosa firmeza continuem a regular todos os vossos passos, e a mostrar em vós, a todo o universo, o exemplo de um povo altivo e modesto, tão cioso da sua glória como da sua liberdade. Tende cuidado, principalmente, e este será meu último conselho, em não ouvir jamais interpretações sinistras e discursos envenenados, cujos motivos secretos são, muitas vezes, mais perigosos do que as ações que são o seu objeto. Toda uma casa desperta e se conserve em alarma os primeiros gritos de um bom e fiel guarda que só late quando se aproximam os ladrões, mas, ninguém gosta da importunação desses animais barulhintos que perturbam sem cessar o repouso público e cujas advertências contínuas e fora de propósito não se fazem ouvir no momento em que são necessárias e vós, magníficos e muito honrados senhores, vós, dignos e respeitáveis magistrados de um povo livre, permite-me que vos ofereça, em particular, as minhas homenagens e os meus deveres. Se há no mundo uma ordem própria para ilustrar os que a ocupam, é sem dúvida aquela que dão os talentos e a virtude, aquela da qual vos tomaste os dignos e a qual os vossos concidadãos, vos elevaram. O seu próprio mérito acrescenta ainda ao vosso um novo brilho, e, escolhidos por homens capazes de governar para governá-los também, eu vos acho tão acima dos outros magistrados quanto um povo livre, e principalmente o que tendes a honra de conduzir, está, por suas luzes e por sua razão, acima da população dos outros estados. Me seja permitido citar um exemplo do qual deveriam ficar melhores traços e que estará sempre presente no meu coração. É com a mais doce emoção que me vem sempre a lembrança do virtuoso cidadão de quem recebia vida e que muitas vezes me entreteve a infância no respeito que vos era devido. Vejo-o ainda vivendo do trabalho de suas mãos e nutrindo sua alma com as verdades mais sublimes. Vejo o Tácito, Plutarco, e Grotius, misturados diante dele com os instrumentos do seu ofício. Vejo ao seu lado um filho querido, recebendo com muito poucos frutos as ternas instruções do melhor dos pais. Mas, se os desregramentos de uma louca juventude me fizeram esquecer durante algum tempo tão sábeas lições, tenho a felicidade de experimentar enfim que, se alguma tendência se tem para o vício, é difícil que uma educação na qual entre o coração seja perdida para sempre. Tais são, magníficos e muito honrados senhores, os cidadãos e mesmo os simples habitantes nascidos no estado que governais, tais são esses homens instruídos e sensatos, dos quais, sob o nome de operários e de povo, se fazem nas outras nações ideias tão baixas e tão falsas. Meu pai, confesso com alegria, não era distinguido entre os seus concidadãos, não era senão que são todos, e, tal como era, não a província onde a sua sociedade não fosse procurada, cultivada, e mesmo com resultados, pela gente de bem. Não me compete, e, graças aos céus, não é necessário falar-vos das deferências que podem esperar de vós homens dessa têmpera, vossos iguais por educação assim como por direitos de natureza e de nascimento, vossos inferiores por vontade, pela preferência que devem ao vosso mérito, que lhe otorgaram, e pela qual lhes deveis, por vossa vez, uma espécie de reconhecimento. Sob conviva a satisfação quanto a doçura e condescendência combinais com a gravidade conveniente aos ministros das leis, quanto lhes retribuís em estima e atenção o que vos devem de obediência e respeito, conduta cheia de justiça e de sabedoria, própria para afastar cada vez mais a memória dos acontecimentos infelizes que é preciso esquecer para não mais os rever, conduta tanto mais judiciosa, quanto esse povo equitativo e generoso transforma em prazer o seu dever, quanto gosta naturalmente de vos honrar e quanto os mais ardentes em sustentar os seus direitos são os mais inclinados a respeitar os vossos. Não é de admirar que os chefes de uma sociedade civil amem a glória e a felicidade, mas, bem admirável é, para o repouso dos homens, que os que se consideram magistrados, ou antes, senhores de uma pátria mais santa e mais sublime testemunhem em algum amor à pátria terrestre que os nutre. Quanto me é doce poder fazer em nosso favor uma exceção tão rara, e colocar na ordem dos nossos melhores cidadãos esses zelosos depositários dos dogmas sagrados autorizados pelas leis, esses veneráveis pastores das almas, cuja vividoça e eloquência leva tanto mais aos corações as máximas do evangelho quanto começam sempre por praticá-las eles próprios. Toda a gente sabe com que sucesso a grande arte do púlpito é cultivada em Genebra. Mas, muito acostumados a ouvir falar de uma maneira e a fazer de outra, poucos sabem até que ponto o espírito do cristianismo, a santidade dos costumes, a severidade para consigo mesmo e a doçura para com os outros reinam no corpo dos nossos ministros. É possível que somente a cidade de Genebra seja dado patentear o exemplo edificante de tão perfeita união entre uma sociedade de teólogos e de homens de letras, em grande parte sobre a sua sabedoria e a sua moderação reconhecidas, sobre o seu zelo pela prosperidade do Estado, que eu fundo a esperança da sua eterna tranquilidade, e noto, com um prazer misturado de espanto e respeito, o seu horror às máximas execráveis desses homens sagrados e bárbaros cuja história fornece mais de um exemplo e que, para sustentar os pretensos direitos de Deus, isto é, os seus interesses, eram tanto mais ávidos de sangue humano quanto, se gabavam de que o seu seria sempre respeitado. Poderia eu esquecer essa preciosa metade da república que faz a felicidade da outra, e cuja doçura e sabedoria aí mantém a paz e os bons costumes. Amáveis e virtuosas cidadãs, a sorte do vosso sexo será sempre governar o nosso. Feliz quando o vosso casto pode, exercido apenas na união conjugal, só se fizer sentir para a glória do Estado e a felicidade pública. Assim é que as mulheres mandavam em Esparta, e assim é que mereceis mandar em Genebra. Que o homem bárbaro poderia resistir a voz da honra e da razão na boca de uma terna esposa? E quem não desprezaria um luxo vão, ao ver o vosso traje simples e modesto, que, pelo brilho que de vós recebe, parece ser o mais favorável à beleza? Cabe-vos manter sempre, por vosso amável e inocente império, e por vosso espírito insinuante, o amor às leis no Estado e a concórdia entre os cidadãos, reunir, por meio de felizes casamentos, as famílias divididas, e principalmente corrigir, pela persuasiva doçura das vossas lições e pelas graças modestas da vossa convivência as extravagâncias que os nossos jovens vão buscar em outros países, de onde, em vez de tantas coisas úteis que poderiam aproveitar, só trazem, num tom poeril e com ares ridículos aprendidos entre as mulheres perdidas, admiração a não ser que pretensas grandezas, frívolas compensações da servidão, que jamais valerão augusta liberdade. Cede, pois, sempre o que sois, castas guardiãs dos costumes e doces liames da paz, e continuai a fazer valer, em todas as ocasiões, os direitos do coração e da natureza em proveito do dever e da virtude. Orgulho-me de não ser desmentido pelos acontecimentos, fundando sobre tais fiadores a esperança da felicidade comum dos cidadãos e da glória da república. Confesso que, com todas essas vantagens, ela não brilhará com esse brilho que deslumbra a maior parte dos olhos, cujo poeril e funesto gosto é o mais mortal inimigo da felicidade e da liberdade. Que uma mocidade dissoluta vá procurar alhures prazeres fáceis e longos arrependimentos, que a pretensa gente de gosto admire em outros lugares a grandeza dos palácios, a beleza das equipagens, os soberbos mobiliários, a pompa dos espetáculos, e todos os refinamentos da moleza e do luxo, em Genebra, só se encontrarão homens, mas, contudo, um tal espetáculo tem bem o seu preço, e aqueles que o procurarem valerão bem os admiradores do resto, dignai-vos, todos, magníficos, muito honrados e soberanos senhores, receber, com a mesma bondade, os respeitosos testemunhos do interesse que tomo pela vossa prosperidade comum. Se eu fosse bastante infeliz para ser acusado de algum transporte discreto nesta viva efusão do meu coração, suplico-vos que o perdoeis a ter na afeição de um verdadeiro patriota, e ao zelo ardente e ilegítimo de um homem que não almeja maior felicidade para si mesmo do que a de vos ver todos felizes. Isso, com o mais profundo respeito. Magníficos, muito honrados e soberanos senhores. Vosso humilíssimo e obedientíssimo servidor e concidadão. Jean Jacques Rousseau. Prefácio. O mais útil e o menos avançado de todos os conhecimentos humanos me parece ser o do homem, e ouso dizer que só a inscrição do Templo de Delfos continha um preceito mais importante e mais difícil do que todos os grossos livros dos moralistas. Considero, igualmente, o assunto deste discurso como uma das questões mais interessantes que a filosofia possa propor, e, desgraçadamente para nós, como uma das mais espinhosas que os filósofos possam resolver, com efeito, como conhecer a fonte da desigualdade entre os homens, se não se começar por conhecer os próprios homens. E como chegará o homem a se ver tal como formou a natureza, através de todas essas transformações que a sucessão dos tempos e das coisas teve de produzir na sua constituição original, e a separar o que está no seu próprio natural do que as circunstâncias e o progresso acrescentaram ou modificaram em seu estado primitivo. Semelhante à estátua de Glauco, que o tempo, o mar e as tempestades tinham desfigurado tanto que se assemelhava menos a um deus do que a um animal feroz, alma humana, alterada no seio da sociedade por mil causas sempre renascentes, pela aquisição de uma multidão de reconhecimentos e de erros, pelas mudanças verificadas na constituição dos corpos, e pelo choque contínuo das paixões, mudou por assim dizer de aparência, a ponto de ser quase irreconhecível, e nela só se encontra, em vez de um ser que age sempre por meio de princípios certos e invariáveis, em vez dessa celeste e majestosa simplicidade com a qual seu autor a marcara, o disforme contraste da paixão que julga a raciocinar e do entendimento em delírio. O que há de mais cruel ainda é que, como todos os progressos da espécie humana afastam sem cessar de seu estado primitivo, quanto mais acumulamos novos conhecimentos, tanto mais nos privamos dos meios de adquirir o mais importante de todos, o qual consiste, num certo sentido, em que a força de estudar o homem é que nos tornamos incapazes de o conhecer. É fácil ver que é nessas mudanças sucessivas da constituição humana que é preciso procurar a primeira origem das diferenças que distinguem os homens, os quais, de comum acordo, são naturalmente tão iguais entre si quanto eram os animais de cada espécie antes de diversas causas físicas terem introduzido em alguns as variedades que notamos. Efetivamente, não é concebível que essas primeiras mudanças, por quaisquer meios do que se tenham realizado, tenham alterado, ao mesmo tempo, e da mesma maneira, todos os indivíduos da espécie, mas, tendo-o se aperfeiçoado ou deteriorado e adquirido diversas qualidades, boas ou mas, que não eram inerentes à sua natureza, permaneceram os outros mais tempo em seu estado original, e tal foi, entre os homens, a primeira fonte da desigualdade, mais fácil de demonstrar assim, em geral, do que assinala com precisão as suas verdadeiras causas. Os meus leitores não imaginem, pois, que eu ouso me vangloriar de ter visto o que me parece tão difícil de ver. Comecei alguns raciocínios, arrisquei algumas conjecturas, menos na esperança de resolver a questão do que na intenção de a esclarecer e de a reduzir ao seu verdadeiro estado. Outros poderão facilmente ir mais longe no mesmo caminho, sem que seja fácil a ninguém chegar ao termo, porque não é empresa suave de cerneiro que há de originar e artificial na natureza atual do homem, e conhecer bem um estado que não existe mais, que talvez não tenha existido, que provavelmente não existirá nunca, e do qual é, contudo, necessário ter noções justas, para bem julgar do nosso estado presente. Seria preciso mesmo que tivesse mais filosofia do que se pensa quem pretendesse determinar as precauções que tomar para fazer sobre este assunto sólidas observações, e uma boa solução do problema seguinte não me pareceria indigno dos Aristóteles e dos Plínio do nosso século, que experiências seriam necessárias para chegar a conhecer o homem natural? E quais são os meios de fazer essas experiências no seio da sociedade? Longe de empreender resolver esse problema, creio ter meditado bem o assunto para ousar responder de antemão que os maiores filósofos não serão muito bons para dirigir essas experiências, nem os mais poderosos soberanos para as fazer, não é razoável esperar esse concurso, principalmente com a perseverança, ou antes, a sucessão de luzes e de boa vontade necessária de ambas as partes para conseguir o sucesso. Essas pesquisas tão difíceis de fazer, e nas quais poucos se têm pensado até aqui, são contudo os únicos meios que nos restam para afastar uma multidão de dificuldades que nos encobrem o conhecimento dos fundamentos reais da sociedade humana. É essa ignorância da natureza do homem que lança a tanta incerteza e obscuridade sobre a verdadeira definição do direito natural, porque a ideia do direito, diz Burlamacchi, e mais ainda a do direito natural, são manifestamente ideias relativas à natureza do homem. É, pois, dessa mesma natureza do homem, continua ele, da sua constituição e do seu estado que é preciso deduzir os princípios dessa ciência. Não é sem surpresa e sem escândalo que se nota o pouco acordo reinante sobre essa importante matéria entre os diversos autores que a têm estudado. Entre os mais graves escritores, mal se encontram dois com a mesma opinião sobre esse ponto. Sem falar dos antigos filósofos, que parecem terem tomado a tarefa de se contradizer entre si sobre os princípios mais fundamentais, os jurisconsultos romanos submetem diferentemente o homem e todos os outros animais à mesma lei natural, porque consideram de preferência, sob esse nome, a lei que a natureza se impõe a si mesma, em lugar da que prescreve, ou antes, por causa da acepção particular segundo a qual esses jurisconsultos entendem a palavra lei, que parece só terem tomado, nessa ocasião, como expressão das relações gerais estabelecidas pela natureza entre todos os seres animados, para sua comum conservação. Os modernos, só reconhecendo sob o nome de lei uma regra prescrita a um ser moral, isto é, inteligente, livre e considerado nas suas relações com outros seres, limitam, consequentemente, ao único animal dotado de razão, isto é, ao homem, a competência da lei natural, mas, definindo essa lei, cada qual a sua moda, estabelecendo a todos sobre princípios tão metafísicos que há, mesmo entre nós, muito pouca gente capaz de compreender esses princípios, longe de os poder encontrar por si mesma. De sorte que todas as definições desses sábios homens, aliás em perpétua contradição entre si, concordam somente em que é impossível entender a lei da natureza e, por conseguinte, obedecer-lhe, sem ser um grande raciocinador e profundo metafísico, isso significa, precisamente, que os homens empregaram, para o estabelecimento da sociedade, luzes que só se desenvolvem, com muita dificuldade, e para muito pouca gente, no seio da própria sociedade. Conhecendo tão pouco a natureza, e harmonizando-se tão mal sobre o sentido da palavra lei, seria bem difícil encontrar uma boa definição da lei natural. também todas as que se encontram nos livros, além do defeito de não serem uniformes, tem ainda de serem tiradas de muitos conhecimentos que os homens naturalmente não têm, e das vantagens das quais só podem fazer uma ideia depois de terem saído do estado natural. Começa-se por investigar as regras pelas quais, para utilidade comum, seria bom que os homens concordassem entre si, e, depois, dá-se o nome de lei natural à coleção dessas regras, sem outra prova lendo bem que se julga a resultar de sua prática universal. Eis, seguramente, uma maneira muito cômoda de compor definições de de explicar a natureza das coisas por meio de convenções quase arbitrárias. Mas, enquanto não conhecermos o homem natural, é inútil queremos determinar a lei que recebeu ou a que convém melhor a sua constituição. Tudo o que podemos ver muito claramente em relação a essa lei é que, para que seja a lei, é preciso não só que a vontade daquele que ela obriga possa submeter-se a ela com conhecimento, mas ainda, para que seja natural, que ela fale imediatamente pela voz da natureza. Deixando, pois, todos os livros científicos, que só nos ensinam a ver os homens tais como foram feitos, e meditando sobre as primeiras e mais simples operações da alma humana, creio perceber dois princípios anteriores à razão, um dos quais interessa ardentemente ao nosso bem-estar e à conservação de nós mesmos, e o outro nos inspira uma repugnância natural de ver morrer ou sofrer todo ser sensível, e principalmente os nossos semelhantes. Do concurso e da combinação que o nosso espírito é capaz de fazer desses dois princípios, sem que seja necessário acrescentar o da sociabilidade, é que me parecem decorrer todas as regras do direito natural, regras que a razão é, em seguida, forçada a restabelecer sobre outros fundamentos, quando, por seus desenvolvimentos sucessivos, chega ao extremo de sufocar a natureza. Dessa maneira, não se é obrigado a fazer do homem um filósofo, em lugar de fazer dele um homem, seus deveres para com outra e não lhe são ditados unicamente pelas tardias lições da sabedoria, e, enquanto não resistir ao impulso interior da comiseração, jamais fará mal a outro homem, nem mesmo a nenhum ser sensível, exceto no caso legítimo em que, achando-se a conservação interessada, é obrigado a dar preferência a si mesmo. Por esse meio, terminam também as antigas disputas sobre a participação dos animais na lei natural, porque é claro que, desprovidos de luz e de liberdade, não podem reconhecer essa lei, mas, unidos de algum modo a nossa natureza pela sensibilidade de que são dotados, julgar-se-á que devem também participar do direito natural e que o homem está obrigado, para com eles a certa espécie de deveres. Parece, com efeito, que, se sou obrigado a não fazer nenhum mal a meu semelhante, é menos porque ele é um ser racional do que porque é um ser sensível, qualidade que, sendo comum ao animal e ao homem, deve ao menos dar a um o direito de não ser maltratado inutilmente pelo outro. Esse mesmo estudo do homem original, de suas verdadeiras necessidades e dos princípios fundamentais dos seus deveres, é ainda o único bom meio que pode ser empregado para levantar essas multidões de dificuldades que se apresentam sobre a origem da desigualdade moral, sobre os verdadeiros fundamentos do corpo político, sobre os direitos recíprocos dos seus membros e sobre mil outras questões semelhantes, tão importantes quanto mal esclarecidas. Considerando a sociedade humana com visão tranquila e desinteressada, ela parece, a princípio, só mostrar a violência dos homens poderosos e opressão dos fracos, o espírito se revolta contra a dureza de uns ou a levado a deplorar a cegueira dos outros, e, como nada é menos estável entre os homens do que essas relações exteriores que o acaso produz mais frequentemente do que a sabedoria, e que se chama fraqueza ou poder, riqueza ou pobreza, o que estabelecem os homens parece fundado, à primeira vista, sobre montículos de areia movediça, é só examinando-os de perto, só depois de haver tirado pó e areia que rodeiam o edifício, que se percebe a base, inabalável, sobre a qual foi levado, e que se aprende a respeitar os seus fundamentos. Ora, sem o estudo sério do homem, de suas faculdades naturais e dos seus desenvolvimentos sucessivos, não se chegará nunca ao ponto de fazer essas distinções e de separar, na atual constituição das coisas, o que fez a vontade divina e o que a arte humana pretendeu fazer. As pesquisas políticas e morais, as quais dá lugar a importante, questão que examino, são, pois, úteis de todas as maneiras, e a história hipotética dos governos é para o homem uma lição instrutiva a todos os respeitos. Considerando que teríamos sido abandonados a nós mesmos, devemos aprender a abençoar aquele cuja mão bem fazeja, corrigindo as nossas instituições e dando-lhes uma situação inabalável, preveniu as desordens que deveriam resultar e fez nascer a nossa felicidade dos meios que parecia dever encumular a nossa miséria. Enti Deus e se Jusite, eti humana qua parte locatuzes in ri. Disse Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Non depravatis, sedin is coibene secundum naturum seabente, considerando-o estic quid siti naturale. Aristóteles, Política, Livro 1, Capítulo 2 É do homem que tenho de falar, e a questão que examino me ensina que vou falar a homens, com efeito, não se propõe semelhantes questões quando se teme honrar a verdade. Defenderei, pois, com confiança, a causa da humanidade perante os sábios que a tal me convidam, e não ficarei descontente comigo se me tornar digno do meu assunto e dos meus juízes. Concebo na espécie humana duas espécies de desigualdade, uma, que chamo de natural ou física, porque é estabelecida pela natureza, e que consiste na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito, ou da alma, a outra, que se pode chamar de desigualdade moral ou política, porque depende de uma espécie de convenção, e que é estabelecida ou, pelo menos, autorizada pelo consentimento dos homens. Consiste esta nos diferentes privilégios de que gozam alguns com prejuízo dos outros, como ser mais ricos, mais honrados, mais poderosos do que os outros, ou mesmo fazerem se obedecer por eles. Não se pode perguntar qual é a fonte da desigualdade natural, porque a resposta se encontraria enunciada na simples definição da palavra. Ainda menos se pode procurar se haveria alguma ligação essencial entre as duas desigualdades, pois isso equivaleria a perguntar, por outras palavras, se aqueles que mandam valem necessariamente mais do que os que obedecem, e se a força do corpo e do espírito, a sabedoria ou a virtude, se encontram sempre nos mesmos indivíduos em proporção do poder ou da riqueza, questão talvez boa para ser agitada entre escravos ouvidos por seus senhores, mas que não convém a homens razoáveis e livres, que buscam a verdade. De que, pois, se trata precisamente neste discurso? De marcar no progresso das coisas o momento em que, sucedendo o direito à violência, a natureza foi submetida à lei, explicar por que encadeamento de prodígios o forte pode resolver-se a servir o fraco, e o povo a procurar um repouso em ideia pelo preço de uma felicidade real. Os filósofos que examinaram os fundamentos da sociedade sentiram a necessidade de remontar até ao estado de natureza, mas nenhum deles aí chegou. Uns não vacilaram em supor no homem desse estado a noção do justo e do injusto, sem se inquietar de mostrar que ele devia ter essa noção, nem mesmo que ela lhe fosse útil. Outros falaram do direito natural que cada qual tem de conservar o que lhe pertence, sem explicar o que entendiam por pertencer. Outros, dando primeiro a mais forte autoridade sobre o mais fraco, fizeram logo nascer o governo, sem pensar no tempo que se devia ter escoado antes que o sentido das palavras autoridade e governo pudesse existir entre os homens. Enfim, todos, falando sem cessar de necessidade, de avidez, de opressão, de desejos e de orgulho, transportaram o estado de natureza e ideias que tomaram na sociedade, falavam do homem selvagem e pintavam o homem civil. Não ocorreu mesmo ao espírito da maior parte dos nossos duvidar que o estado de natureza tivesse existido, quando é evidente, pela leitura dos livros sagrados, que o primeiro homem, tendo recebido imediatamente de Deus luzes e preceitos, não estava também nesse estado, e que, acrescentando os escritos de Moisés à fé que lhes deve toda a filosofia cristã, é preciso negar que, mesmo antes do dilúvio, os homens jamais se encontrassem no puro estado de natureza, a menos que, não tenham nele caído de novo por algum acontecimento extraordinário, paradoxo muito embaraçante para ser defendido e absolutamente impossível de ser provado. Comecemos, pois, por afastar todos os fatos, pois não se ligam à questão. É preciso não considerar as pesquisas, nas quais se pode entrar sobre este assunto, como verdades históricas, mas, somente como raciocínios hipotéticos e condicionais, mais próprios, para esclarecer a natureza das coisas do que para mostrar a sua verdadeira origem, e semelhantes aos que todos os dias fazem os nossos físicos sobre a formação do mundo. A religião nos ordena crer que o próprio Deus, tendo tirado os homens do estado de natureza imediatamente depois da criação, eles são desiguais porque ele quis que o fossem, proíbe-nos, porém, de formar conjecturas, tiradas somente da natureza do homem e dos seres que o rodeiam, sobre o que poderia ter acontecido ao gênero humano se tivesse ficado abandonado a si mesmo. Eis o que me perguntam e o que me proponho examinar neste discurso. Como o meu assunto interessa ao homem em geral, procurarei uma linguagem que convenha a todas as nações, ou antes, esquecendo o tempo e os lugares, para só pensar nos homens a quem falo, suponho-me no liceu de Atenas, repetindo as lições dos meus mestres, tendo os Platão e os Xenócratas como juízes e o gênero humano como ouvinte. Ó homem, de qualquer região que sejas, quaisquer que as sejam as tuas opiniões, escuta, eis a tua história, tal como julguei lê-la, não nos livros dos teus semelhantes, que são mentirosos, mas na natureza, que não mente nunca. Tudo o que partir dela será verdadeiro, de falso só haverá o que eu acrescentar de meu sem o querer. Os tempos de que vou falar são bem remotos, como estás diferente do que eras. É, por assim dizer, a vida de tua espécie é que te vou descrever segundo as qualidades que recebeste, que tua educação e teus hábitos puderam depravar, mas que não puderam destruir. Ah, eu sinto, uma idade na qual o homem individual desejaria parar, tu procurarás a idade na qual desejarias, que a tua espécie parasse. Descontente do teu estado presente pelas razões que anunciam a tua posteridade infeliz maiores descontentamentos ainda, talvez quisesse se retrogradar, e esse sentimento deve constituir o elogio dos teus primeiros ancestrais, a crítica dos teus contemporâneos e o espanto dos que tiverem a desgraça de viver depois de ti. Primeira parte. Por mais importantes que seja, para bem julgar do estado natural do homem, considerá-lo desde a sua origem e o examinar, por assim dizer, no primeiro embrião da espécie, não seguirei sua organização através dos seus desenvolvimentos sucessivos, não me deterei a rebuscar no sistema animal o que teria podido ser no começo para se tornar enfim o que é. Não examinarei, como supõe Aristóteles, se suas unhas alongadas não foram primeiro garras aduncas, se não era peludo como um urso, e se, ao andar de quatro patas, o seu olhar dirigido para a terra ilimitado a um horizonte de alguns passos não marcaria ao mesmo tempo o caráter e o limite de suas ideias. Eu só poderia formar sobre isso conjecturas vagas e quase imaginárias. A anatomia comparada fez ainda muito poucos progressos, e as observações dos naturalistas são ainda muito incertas, para que se possa estabelecer sobre tais fundamentos a base de um raciocínio sólido, assim, sem recorrer aos conhecimentos sobrenaturais que temos sobre esse ponto, e sem considerar as mudanças que deveriam sobreviver na conformação tanto interior como exterior do homem, à medida que ele aplicava seus membros em novos mistérios e que se nutria de novos alimentos, e de sopô-los sempre tal como vejo hoje, andando com dois pés, servindo-se de suas mãos como fazemos com as nossas, dirigindo o olhar para toda a natureza e medindo com os olhos a vasta extensão do céu. Despindo-se ser assim constituído de todos os dons sobrenaturais que pode receber e de todas as faculdades artificiais que pode adquirir somente por longos progressos, considerando-o, em uma palavra, tal como deveria ter saído das mãos da natureza, vejo um animal menos forte do que uns, menos haja do que outros, mas, afinal de contas, organizado mais vantajosamente do que todos, vejo saciando-se debaixo de um carvalho, matando a sede no primeiro regato, encontrando seu leito ao pé da mesma árvore que lhe forneceu o repasto, e eis satisfeitas as suas necessidades. A terra, abandonada a sua fertilidade natural e coberta de florestas imensas que o machado jamais mutilou, oferece a cada passo celeiros e abrigos aos animais de toda espécie. Os homens, dispersos entre eles, observam, imitam sua indústria e se elevam, assim, até o instinto das feiras, com a vantagem de que cada espécie só tem o seu próprio, e o homem, não tendo talvez nenhum que lhe pertença, se apropria de todos, nutre-se-lhe igualmente da maior parte dos alimentos diversos partilhado entre os outros animais e encontra por conseguinte sua subsistência mais facilmente do que qualquer dos outros. Acostumados desde a infância às intempéries do ar e ao rigor das estações, exercitados no trabalho e forçados a defender-nos e sem armas a sua vida e a sua presa contra os outros animais ferozes, ou a escapar da sua perseguição, os homens adquirem um temperamento robusto e quase inalterável, os filhos, trazendo ao mundo a excelente constituição dos pais e fortificando-a com os mesmos exercícios que a produziram, adquirem assim todo o vigor de que a espécie humana é capaz. A natureza faz precisamente com eles o que a lei de Esparta fazia com os filhos dos cidadãos, torna forte e robustos os que são bem constituídos e faz morrer todos os outros, divergindo nisso das nossas sociedades, em que o Estado, tornando os filhos onerosos aos pais, os mata indistintamente antes do nascimento. Sendo o corpo do homem selvagem o único instrumento que conhece, emprego em diversos usos, para os quais, por falta de exercício, os nossos são incapazes, e a nossa indústria que nos tira a força e a agilidade que a necessidade o obriga a adquirir. Se tivesse um machado, seu pulso quebraria tão fortes galhos. Se tivesse uma funda, lançaria com a mão uma pedra com tanta força. Se tivesse uma escada, treparia tão ligeiro numa árvore. Se tivesse um cavalo, seria tão rápido na carreira? Deixai ao homem civilizado o tempo para reunir todas essas máquinas em torno de si, e não se pode duvidar que ultrapasse facilmente o homem selvagem mas quereis ver um combate ainda mais desigual. Ponde-os nus e desarmados um diante do outro, e reconhecereis logo, qual é a vantagem de ter sempre todas as suas forças à disposição, de estar sempre pronto para toda eventualidade e de se trazer sempre, por assim dizer, todo consigo. Hobbes pretende que o homem é naturalmente intrépido e não procura senão atacar e combater. Um filósofo ilustre pensa, ao contrário, e com Berlain e Puffendorf também o afirmam, que nada é tão tímido como o homem em estado de natureza, sempre trêmulo e prestes a fugir ao menor ruído que o impressione, ao menor movimento que perceba. Pode ser assim em relação aos objetos que não conhece, e não duvido que ele não se impressione com todos os novos espetáculos que se lhe ofereçam, todas as vezes que não pode distinguir o bem do mal físicos que deve esperar, nem comparar suas forças com os perigos que deve correr, circunstâncias raras no estado de natureza, em que todas as coisas marcham de maneira tão uniforme, e em que a face da terra não está sujeita a essas mudanças bruscas e contínuas que causam as paixões e a inconstância dos povos reunidos. Mas, o homem selvagem, vivendo disperso entre os animais e encontrando-se desde cedo na contingência de se medir com eles, estabelece logo a comparação, é sentido que o supera mais em agilidade do que eles o superam em força, aprende a não os temer, ponde um urso ou um lobo em luta com o selvagem robusto, ágil, corajoso, como são todos, armado de pedras e de um pau, e vereis que o perigo será pelo menos recíproco e que, depois de muitas experiências semelhantes, os animais ferozes, que não gostam de se atacar entre si, atacarão de má vontade o homem, no qual encontraram tanta ferocidade como em si mesmos. Quanto aos animais que têm realmente mais força do que o homem agilidade, ele está, em relação a eles, no caso das outras espécies mais fracas, que não deixam de subsistir, com a vantagem, para o homem, de que, não menos disposto a correr do que eles e encontrando nas árvores um refúgio quase seguro por toda parte, pode-lhe optar entre aceitar ou abandonar a luta, tendo a escolha da fuga ou do combate. Acrescentemos que não parece que, naturalmente, algum animal faça a guerra ao homem fora do caso da sua própria defesão de fome extrema, nem testemunha contra ele essas violentas antipatias que parece anunciarem que uma espécie está destinada pela natureza a servir de pasto a outra. Eis sem dúvida, as razões por que os negros e os selvagens fazem tão pouco o caso dos animais ferozes que podem encontrar nas selvas. Os caraíbas, da Venezuela, vivem, entre outros, a esse respeito, na mais profunda segurança e sem o menor inconveniente. Embora quase inus, diz François Correão, não deixam de se expor ousadamente nos bosques, armados somente de flecha e arco, mas, nunca se ouviu dizer que algum deles fosse devorado pelas feiras. Outros inimigos mais perigosos, dos quais o homem não tem meios para se defender, são as debilidades naturais, a infância, a velhice, e as moléstias de toda espécie, tristes sinais de nossa fraqueza, sendo que os dois primeiros são comuns a todos os animais e que o último pertence principalmente ao homem que vive em sociedade. Observo mesmo, em relação à infância, que a mãe, levando o filho consigo por toda parte, encontra muito mais facilidade em o nutrir do que as fêmeas de muitos animais, as quais são forçadas a ir e vir sem cessar com muita fadiga, de um lado, para procurar o seu próprio alimento, e, do outro, para leitar ou nutrir os filhos. É verdade que, se a mulher vem a morrer, a criança corre o risco de morrer com ela, mas, esse perigo é comum a cem outras espécies cujos filhos ainda estão longe de poderem procurar por si mesmos a própria nutrição. E, se a infância é mais longa entre nós, a vida também o é, de modo que tudo é mais ou menos igual nesse ponto, embora haja, sobre a duração da primeira idade e sobre o número dos filhos, outras regras que não fazem parte do meu tema. Entre os velhos, que se movimentam pouco e pouco transpiram, a necessidade de alimentos diminui com a faculdade de os prover, e, como sua vida selvagem afaste deles a gota e o reumatismo, sendo a velhice de todos os males o que menos os socorros humanos podem atenuar, extinguem-se enfim, sem se perceber que cessam de existir, e quase sem que eles mesmos o percebam. Em relação às molestias, não repetirei as voas e falsas declamações feitas contra a medicina pela maior parte das pessoas de saúde, perguntarei, porém, se há alguma observação sólida da qual se possa concluir que, nos países em que essa arte é mais descurada, a vida média do homem é mais curta do que naqueles em que é cultivada com mais cuidado. E como poderia ser assim, se os remédios que a medicina nos fornece são insuficientes para os males que temos? A extrema desigualdade na maneira de viver, o excesso de ociosidade de uns, o excesso de trabalho de outros, a facilidade de irritar e satisfazer nossos apetites e nossa sensualidade, os alimentos muito requintados dos ricos, que os nutrem com sucos excitantes e os afligem com indigestões, a má nutrição dos pobres, que chega muitas vezes a faltar-lhes, obrigando-os a sobrecarregar avidamente o estômago quando podem, as vigílias, os excessos de toda espécie, os transportes imoderados de todas as paixões, as fadigas e o esgotamento de espírito, os pesares e as penas sem número que se experimentam em todos os estados e que perpetuamente arruínam as almas, eis os funestos fiadores de que a maior parte dos nossos malhas são nossa própria obra e de que poderíamos evitá-los quase todos conservando a maneira de viver simples, uniforme e solitária, que nos foi prescrita pela natureza. Se esta nos destinou a ser sãos, ouso quase assegurar que o estado de reflexão é um estado contra a natureza, e que o homem que medita é um animal depravado. Quando se pensa na boa constituição dos selvagens, pelo menos dos que não perdemos com os nossos licores fortes, quando se sabe que quase não conhecem outras moléstias além dos ferimentos e da velhice, é-se obrigado a crer que facilmente se faria a história das moléstias humanas seguindo a história das sociedades civis. É essa, pelo menos, a opinião de Platão, que julga, por causa de certos remédios empregados por Podalírio e Macaão no cerco de Troia, que diversas moléstias que esses remédios deviam incitar não eram então conhecidas entre os homens. E Celso lembra que a dieta, hoje tão necessária, só foi inventada por Hipócrates. Com tão poucas fontes de males, o homem no estado de natureza não tem, pois, necessidade de remédios, e ainda menos de médicos, a espécie humana, a esse respeito, não está em piores condições do que todas as outras, e é fácil saber dos caçadores se nas suas caçadas encontram muitos animais enfermos. Encontram vários com feridas consideráveis muito bem cicatrizadas, com ossos e até membros quebrados que se regeneraram sem outro cirurgião a não ser o tempo, sem outro regime a não ser a vida de todos os dias, e que não se curaram com menor perfeição por não terem sido atormentados com incisões, envenenados com drogas, ou estenuados com jejuns. Enfim, por útil que possa ser entre nós a medicina bem administrada, é sempre certo que, se o selvagem doente, abandonado a si mesmo, nada tem que esperar senão da natureza, em compensação nada tem que temer senão de seu mal, o que muitas vezes torna a sua situação preferível a nossa. Tenhamos, pois, cuidado em não confundir o homem selvagem com os homens que temos sob os olhos. A natureza trata todos os animais abandonados aos seus cuidados com uma predileção que parece mostrar quanto ansiosa desse direito. O cavalo, o gato, o touro, o próprio burro, tem, em geral, um talhe mais alto, todos uma constituição mais robusta, mais vigor, força e coragem nas florestas do que nas nossas casas, perdem a metade dessas vantagens ao se tornarem domésticos. E dir-se-ia que todos os nossos cuidados em tratar bem e nutrir esses animais só conseguem abastardá-los. O mesmo acontece com o homem, tornando-se sociável e escravo, torna-se fraco, medroso, submisso, e sua maneira de viver mole e efeminada acaba de debilitar, ao mesmo tempo, a sua força e a sua coragem. Acrescentemos que, entre as condições selvagem e doméstica, a diferença de homem para homem deve ser maior ainda que de animal para animal, porque, tendo o animal e o homem têm sido tratados igualmente pela natureza, todas as comodidades que o homem se proporciona mais do que aos animais por ele amansados são outras tantas causas particulares que o fazem degenerar mais sensivelmente. Assim, não constituem tão grande desgraça para esses primeiros homens, nem principalmente tão grande obstáculo à sua conservação, à nudez, à falta de habitação e à privação de todas essas inutilidades que julgamos tão necessárias. Se não tem a pele cabeluda, disso não tem nenhuma necessidade nos países quentes e sabem logo apropriar-se nos países frios das peles dos animais por eles subjugados. Se tem somente dois pés para correr, possuem dois braços para prover a sua defesa e as suas necessidades. Seus filhos andam, talvez, tarde com dificuldade, mas suas mães os conduzem com facilidade, vantagem que faltam as outras espécies, nas quais a mãe, sendo perseguida, se vê constrangida a abandonar os filhos ou a regular seus passos pelos deles. Enfim, a menos que se suponham os concursos singulares e fortuitos de circunstâncias de que falarei em seguida e que poderia muito bem não ocorrer nunca, é claro, em todo estado de causa, que o primeiro que fez roupas ou uma habitação criou para si coisas desnecessárias, pois que passara sem isso até então, não se vendo a razão pela qual, já o homem feito, não poderia suportar o gênero de vida que suportava desde a infância. Só, ocioso, e sempre vizinho do perigo, o homem selvagem deve gostar de dormir, e ter o sono leve, como os animais, que, pensado pouco, dormem, por assim dizer, durante todo o tempo que não pensam. Constituindo a própria conservação quase, o seu único cuidado, as suas faculdades mais exercitadas devem ser as que têm por objeto principal o ataque e a defesa, seja para subjugar a presa, seja para se preservarem de ser a de outro animal, ao contrário, os órgãos que não se aperfeiçoam se não pela moleza e a sensualidade devem ficar em um estado de grosseria que excluem-se toda espécie de delicadeza, e como os sentidos participam disso, terá o tato e o gosto extremamente rudes, a vista, o ouvido e o olfato mais sensíveis. Tal é o estado animal em geral, e é também, segundo as narrativas dos viajantes, o estado da maior parte dos povos selvagens. Assim, não é de admirar que os outentotes do Cabo da Boa Esperança descobram a olho no navio sem alto mar de tão longe quanto os holandeses com binóculos, nem que os selvagens da América sintam os espanhóis na sua pista como sentiriam os melhores cães, nem que todas essas nações bárbaras suportem facilmente a nudez, agucem seu gosto à força de pimenta e bebam licores europeus como água. Até aqui, só considerei o homem físico, tratemos de o examinar agora pelo lado metafísico e moral. Não vejo em todo animal senão uma máquina engenhosa, a qual a natureza deu sentidos para prover-se ela mesma, e para se preservar, até certo ponto, de tudo o que tende a destruí-la ou perturbá-la. Percebo precisamente as mesmas coisas na máquina humana, com a diferença de que só a natureza faz tudo nas operações do animal, ao passo que o homem concorre para as suas na qualidade de agente livre. Um escolho rejeita por instinto, o outro por um ato de liberdade, o que faz com que o animal não possa afastar-se da regra que lhe é prescrita, mesmo quando lhe fosse vantajoso fazê-lo, e que o homem dela se afaste frequentemente em seu prejuízo. É assim que um pombo morre de fome perto de uma vasilha cheia das melhores carnes, e um gato sobre uma porção de frutas ou de grãos, embora ambos pudessem nutrir-se com os alimentos que desdenham, se procurassem experimentá-lo. É assim que os homens dissolutos se entregam a excessos que lhes ocasionam a febre e a morte, porque o espírito deprava os sentidos, e a vontade fala ainda quando a natureza se cala. Tudo animal tem ideias, pois tem sentidos, combina mesmo as ideias até certo ponto, e, sob esse aspecto, o homem só difere do animal do mais ao menos, alguns filósofos chegaram a avançar que há mais diferença entre um homem e outro do que entre um homem e um animal. Não é, pois, tanto o entendimento que estabelece entre os animais a distinção específica do homem como sua qualidade de agente livre. A natureza manda em todo animal, e a besta obedece. O homem experimenta a mesma impressão, mas se reconhece livre de aquecer ou de resistir, e é sobretudo na consciência dessa liberdade que se mostra a espiritualidade de sua alma, porque a física explica de certa maneira o mecanismo dos sentidos e a formação das ideias, mas, no poder de querer, ou melhor, de escolher, e no sentimento desse poder, só se encontram atos puramente espirituais, dos quais nada se pode explicar pelas leis da mecânica. Mas, quando as dificuldades que envolvem todas essas questões deixassem algum motivo de discutir sobre essa diferença do homem e do animal, há uma outra qualidade muito específica que os distingue, sobre a qual não pode haver contestação, é a faculdade de se aperfeiçoar, a qual, com o auxílio das circunstâncias, desenvolve sucessivamente todas as outras e reside, entre nós, tanto na espécie como no indivíduo, ao passo que um animal é, no fim de alguns meses, o que será toda a vida, e sua espécie, ao cabo de mil anos, o que era no primeiro desses mil anos. Porque só o homem está sujeito a se tornar imbecil. Não será porque volta assim ao seu estado primitivo e, enquanto o animal, que nada adquiriu e nada tão pouco tem que perder, fica sempre com o seu instinto, ele, perdendo de novo, com a velhice ou outros acidentes, tudo que a sua perfectibilidade lhe fizer adquirir, torna a cair assim mais baixo do que a própria besta. Tristes de nós se fôssemos forçados a convir que essa faculdade distintiva e quase ilimitada é a fonte de todas as desgraças do homem, que é ela que o tira à força de tempo dessa condição originária na qual ele passaria dias tranquilos e inocentes, que é ela que, fazendo desabrochar com séculos suas luzes e seus erros, seus vícios e suas virtudes, o torna, com o tempo, o tirano de si mesmo e da natureza. Seria horrível ser obrigado a louvar como um ser benfeitor aquele que primeiro sugeriu ao habitante das margens do orenoco o uso dessas tábuas que lhe adapta às fontes de seus filhos e que lhes asseguram pelo menos uma parte de sua imbecilidade e de sua felicidade original. O homem selvagem, entregue pela natureza exclusivamente ao seu instinto, ou antes, indenizado do que talvez lhe falte por faculdades capazes, primeiro, de o suprir, e, em seguida, de o elevar muito acima dela, começará, pois, pelas funções puramente animais. Perceber e sentir será seu primeiro estado, que lhe será comum com todos os animais, querer e não querer, desejar e temer, serão as primeiras e quase únicas operações de sua alma, até que novas circunstâncias lhe causem novos desenvolvimentos. Malgrado o que dizem os moralistas, o entendimento humano deve muito às paixões, que, de comum acordo, também lhe deve muito, é pela sua atividade que a nossa razão se aperfeiçoa, só procuramos conhecer porque desejamos gozar, e não é possível conceber porque aquele que não tivesse desejos nem temores se desse ao trabalho de raciocinar. As paixões, por sua vez, se originam das nossas necessidades, e o seu progresso dos nossos conhecimentos, porque só podemos desejar ou temer coisas segundo as ideias que temos delas, ou pelo simples impulso da natureza, e o homem selvagem, privado de toda sorte de luzes, só experimenta as paixões dessa última espécie, seus desejos não passam pelas suas necessidades físicas, os únicos bens que conhece no universo são a sua nutrição, uma fêmea e o repouso, os únicos males que temem são a dor e a fome. Digo a dor, e não a morte, porque jamais o animal saberá o que é morrer, e o conhecimento da morte dos seus terrores foi uma das primeiras aquisições que o homem fez afastando-se da condição animal. Ser-me é fácil, se me fosse necessário, apoiar esse sentimento em fatos, e fazer ver que em todas as nações do mundo os progressos do espírito são precisamente proporcionais às necessidades que os povos receberam da natureza, ou às quais as circunstâncias os sujeitaram e, por conseguinte, as paixões que os obrigavam a prover as suas necessidades. Eu mostraria, no Egito, as artes nascendo e se estendendo com o desdobramento do Nilo, seguiria o seu progresso entre os gregos, onde as vimos germinar, crescer e se elevar até os céus por entre as areias e os rochedos da Ática, sem poder criar raízes nas margens férteis do Eurotas. Notaria que, em geral, os povos do norte são mais industriosos que os do meio-dia, porque podem menos deixar de o ser, como se a natureza, assim, quisesse igualar as coisas dando aos espíritos a fertilidade que recusa a terra. Mas, sem recorrer aos testemunhos incertos da história, quem não vê que tudo parece afastar do homem selvagem a tentação e os meios de cessar de o ser? Sua imaginação nada lhe pinta, seu coração nada lhe pede. Suas módicas necessidades encontram-se tão facilmente à mão, e ele está tão longe do grau de conhecimento necessário para desejar adquirir maiores, que não pode ter nem previdência nem curiosidade. O espetáculo da natureza torna-se-lhe indiferente à força de se lhe tornar familiar, é sempre a mesma ordem, são sempre as mesmas revoluções, não tem o espírito de se admirar das maiores maravilhas, e não é nele que se deve procurar a filosofia de que o homem tem necessidade para saber observar, uma vez, o que viu todos os dias. Sua alma, que coisa alguma agita, entrega-se ao sentimento único de sua existência atual sem nenhuma ideia do futuro, por mais próximo que possa estar, e seus projetos, limitados como suas vistas, estendem-se apenas até ao fim do dia. Tal é, ainda hoje, o grau de previdência do Caraíba, vende de manhã sua cama de algodão, e vem chorar, à noite, para comprá-la novamente, por não ter previsto que precisaria dela na noite próxima. Quanto mais meditamos sobre esse assunto, tanto mais a distância das puras sensações aos mais simples conhecimentos aumenta aos nossos olhos, e é impossível conceber como um homem teria podido exclusivamente com suas forças, sem o socorro da comunicação e sem o aguilhão da necessidade, transporta um grande intervalo. Quantos séculos, talvez, se escoaram antes que os homens chegassem a poder ver o outro fogo além do fogo do céu? Quantos de diferentes riscos não lhes foram precisos para aprender os usos mais comuns desse elemento? Quantas vezes não o deixaram apagar antes de ter adquirido a arte de o reproduzir? E quantas vezes, talvez, cada um desses segredos não morreu com o seu descobridor? Que diremos da agricultura, arte que exige tanto trabalho e previdência, que se relaciona com tantas outras artes, que muito evidentemente só é praticável em uma sociedade pelo menos começada, e que não nos serve tanto para tirar da terra os alimentos que ela forneceria sem isso, como para forçá-la as preferências que são mais do nosso gosto. Mas, suponhamos que os homens se tivessem de tal modo multiplicado que as produções naturais não fossem suficientes para os nutrir, suposição que, digamos-lo de passagem, mostraria a grande vantagem para a espécie humana nessa maneira de viver. Suponhamos que, sem oficinas e sem forjas, os instrumentos de lavoura caíssem do céu nas mãos dos selvagens, que esses homens tivessem vencido o ódio mortal que tem todos eles por um trabalho contínuo, que tivessem aprendido a prever de tão longe as suas necessidades, que tivessem adivinhado como é preciso cultivar a terra, semear os crãos e plantar as árvores, que tivessem encontrado a arte de moer o trigo e de pôr a uva a fermentar, todas as coisas que foi preciso que os deuses lhes ensinassem, por não conceberem como as teriam aprendido por si mesmos. Depois disso, qual seria o homem insensato que se atormentasse na cultura de um campo que seria despojado pelo primeiro que aparecesse, homem ou animal indiferentemente, ao qual essa colheita conviesse? E como poderá cada um resolver-se a passar a vida em um trabalho penoso cujo prêmio está tanto mais seguro de não obter quanto mais lhe fosse este necessário? Em uma palavra como poderá essa situação levar os homens a cultivar a terra enquanto não for partilhada entre eles, isto é, enquanto o estado de natureza não for aniquilado? Quando quiséssemos supor um homem selvagem tão hábil na arte de pensar quanto nulo fazem os nossos filósofos, quando o fizéssemos dele, a seu exemplo, também um filósofo, descobrindo sozinho as mais sublimes verdades, deduzindo de raciocínios muito abstratos máximos de justiça e de razão tiradas do amor da ordem em geral ou da vontade conhecida do seu Criador, em uma palavra, quando supuséssemos no seu espírito tanto inteligência e luzes quanto ele deve ter e de fato nele achamos de pesado e de estúpido, que utilidade tiraria a espécie de toda essa metafísica, que não poderia se comunicar e que pereceria com o indivíduo que a tivesse inventado? Que progresso poderia fazer o gênero humano esparço nas florestas, entre os animais? E até que ponto poderiam aperfeiçoar-se e esclarecer-se mutuamente homens que, não tendo domicílio fixo, nem nenhuma necessidade um do outro, se encontrariam, talvez, apenas duas vezes na vida, sem se conhecerem e sem se falarem? E se pense de quantas ideias somos devedores ao uso da palavra, quanto a gramática exerce e facilita as operações do espírito, e que se pense nas penas inconcebíveis e no tempo infinito que teve de custar a primeira invenção das línguas, que se juntem essas reflexões às precedentes, e então se julgar há quantos milhares de séculos foram precisos para desenvolver sucessivamente no espírito humano as operações de que é capaz. Que me seja permitido considerar, por um instante, os embaraços da origem das línguas. Poderia contentar-me em citar ou repetir aqui as pesquisas que o senhor Abade de Condilac fez sobre essa matéria, as quais confirmam plenamente o meu sentimento e talvez me tenham dado a respeito à primeira ideia. Mas, a maneira pela qual esse filósofo resolve as dificuldades que cria para si mesmo sobre a origem dos sinais instituídos, mostrando que suposo que proponho, a saber, uma espécie de sociedade já estabelecida entre os inventores da linguagem, creio, voltando às suas reflexões, dever acrescentar as minhas, para expor as mesmas dificuldades no dia que convier ao meu tema. A primeira que se apresenta é imaginar como puderam tornar-se necessárias, porque, não tendo os homens nenhuma correspondência entre si, nem nenhuma necessidade de ter, não se concebe nem a necessidade dessa invenção, nem a sua possibilidade, se não fosse indispensável. Direi bem, como muitos outros, que as línguas nasceram da convivência doméstica dos pais, das mães e dos filhos, mas, além disso não resolver as objeções, seria cometer o erro dos que, raciocinando sobre o estado de natureza, para aí transportam as ideias tomadas na sociedade, veiam sempre a família reunida em uma mesma habitação e os seus membros guardando entre os uma união tão íntima e tão permanente como entre nós, onde tantos interesses comuns os reúnem, ao passo que, nesse estado primitivo, não tendo casas, nem cabanas, nem propriedades de nenhuma espécie, cada qual se alojava ao acaso e muitas vezes por uma só noite, os machos e as fêmeas se uniam fortuitamente, conforme o encontro, a ocasião e o desejo, sem que a palavra fosse intérprete muito necessário das coisas que se deviam dizer, e se abandonavam com a mesma facilidade. A mãe aleitava primeiro os filhos por sua própria necessidade, depois, tendo hábitos tornados caros, nutri-os pela necessidade deles, logo que tiveram força para procurar o próprio alimento, eles não tardaram em deixar a própria mãe, e, como não houvesse quase outro meio de se encontrarem senão o de não se perderem de vista, logo chegaram ao ponto de não se reconhecerem uns aos outros. Notai ainda que, tendo o filho todas as suas necessidades que explicar, e por conseguinte mais coisas que dizer a mãe do que a mãe ao filho, é ele que deve ter feito os maiores esforços de invenção, devendo a língua que emprega ser em grande parte sua própria obra, isso multiplica tanto as línguas quanto os indivíduos há para as falar, para isso contribui ainda a vida errante e vagabunda, que não deixa nenhum idioma o tempo de tomar consistência, porque dizer que a mãe dita ao filho as palavras das quais deverá servir-se para lhe pedir tal ou tal coisa, é o que mostra bem como se ensinam as línguas já formadas, mas não explica como se formam. Suponhamos vencida essa primeira dificuldade, transponhamos, por um momento, o espaço imenso que deve encontrar-se entre o puro estado de natureza e a necessidade das línguas, e procuremos, supondo as necessárias, como puderam começar a se estabelecer. Nova dificuldade ainda pior do que a precedente, porque, se os homens tiveram necessidade da palavra para aprender a pensar, tiveram muito mais necessidade ainda de saber pensar para encontrar a arte da palavra, e, quando se compreendesse como os sons da voz foram tomados por intérpretes convencionais de nossas ideias, restaria sempre saber quais puderam ser os intérpretes mesmos dessa convenção para as ideias que, não tendo um objeto sensível, não podiam indicar-se nem pelo gesto nem pela voz, de sorte que mal podemos formar conjecturas suportáveis sobre o nascimento dessa arte de comunicar os pensamentos e estabelecer um comércio entre os espíritos, arte sublime, que já está tão longe de sua origem, mas que o filósofo vê ainda a tão prodigiosa distância de sua perfeição, que não é homem bastante ousado para assegurar que aí chegaria, quando as revoluções, que o tempo necessariamente conduz fossem suspensas em seu favor, os preconceitos saíssem das academias ou se calassem diante delas, e elas pudessem ocupar-se desse objeto espinhoso durante séculos inteiros sem interrupção. A primeira linguagem do homem, a linguagem mais universal, mais enérgica e a única de que teve necessidade antes que fosse preciso persuadir homens reunidos, foi o grito da natureza. Como esse grito não tivesse sido arrancado senão por uma espécie de instinto nas ocasiões prementes, para implorar socorro nos grandes perigos ou alívio nos males violentos, não era de grande uso no curso ordinário da vida, em que reinam os sentimentos mais moderados. Quando as ideias dos homens começaram a se estender e a se multiplicar, e se estabeleceu entre eles uma comunicação mais estreita, procuraram sinais mais numerosos e uma linguagem mais extensa, multiplicaram as inflexões da voz e lhe juntaram os gestos, que, por natureza, são mais expressivos, dependendo menos o seu sentido de uma determinação interior. Assim, exprimiam os objetos visíveis e móveis por meio de gestos, e os que impressionam o ouvido por meio de sons imitativos, mas, como o gesto só indica os objetos presentes ou fáceis de descrever e as ações visíveis, não sendo de uso universal, de vez que a obscuridade ou a interposição de um corpo torne inútil, e exigindo a atenção mais do que a excita, foi ele substituído pelas articulações da voz, que, sem terem a mesma relação com certas ideias, são mais próprias para representá-las todas como sinais instituídos. Essa substituição só põe de ser feita por um consenso geral e de maneira bem difícil de praticar por homens cujos órgãos grosseiros não tinham ainda nenhum exercício, e mais difícil ainda de conceber em si mesma, pois que esse acordo unânime teve de ser motivado, parecendo a palavra ter sido muito necessária para estabelecer o uso da palavra. Deve julgar-se que os primeiros vocábulos de que os homens fizeram uso tiveram no seu espírito uma significação muito mais extensa do que as que se empregam nas línguas já formadas, e que, ignorando a divisão do discurso em suas partes constitutivas, deram eles primeiro a cada palavra o sentido de uma proposição inteira. Quando começaram a distinguir o sujeito do atributo e o verbo do nome, o que não foi um medíocre esforço de gênio, os substantivos não passavam, a princípio, de outros tantos nomes próprios, sendo o presente do infinitivo o único tempo dos verbos, e, em relação aos adjetivos, a noção não devia ter sido desenvolvida senão muito dificilmente, porque todo adjetivo é uma palavra abstrata, e as abstrações são operações penosas e pouco naturais. Cada objeto recebeu primeiro um nome particular, sem relação com os gêneros e as espécies, que esses primeiros professores não estavam em condições de distinguir, e todos os indivíduos se apresentaram isoladamente ao seu espírito como no quadro da natureza. Se um carvalho se chamava A, outro carvalho se chamava B, porque a primeira ideia que se deduz de duas coisas é que não são a mesma, e, em geral, é preciso muito tempo para observar o que tem de comum, de sorte que, quanto mais limitados eram os conhecimentos, tanto mais extenso se tornava o dicionário. O embaraço de toda essa nomenclatura não pode ser suprimido facilmente, porque, para colocar em ordem os seres sob denominações genéricas e comuns, era preciso conhecer-lhes as propriedades e as diferenças, eram necessárias observações e definições, isto é, história natural e metafísica, muito mais do que os homens daquele tempo podiam ter. Aliás, as ideias gerais só podem introduzir-se na espécie com auxílio das palavras, e o entendimento não as apreende senão por meio das proposições. É uma das razões por que os animais não poderiam formar tais ideias, nem jamais adquirir a perfectibilidade que delas depende. Quando um macaco vai, sem hesitar, de uma noz a outra, julga-se que tem a ideia geral dessa espécie de fruta e que compare o seu arquétipo a esses dois indivíduos. Não, sem dúvida, mas, a vista de uma dessas nozes lembra a sua memória as sensações que recebeu da outra, e seus olhos, modificados de certa maneira, anunciam ao seu gosto a modificação que vai receber. Toda a ideia geral é puramente intelectual, por pouco que a imaginação tome parte nela, a ideia se torna, logo particular. Procurai traçar a imagem de uma árvore em geral, e jamais o conseguireis, contra a vossa vontade, é preciso vê-la grande ou pequena, desgalhada ou copada, claro ou escura, e, se dependesse de vós não ver senão o que se acha em toda árvore, essa imagem não se pareceria mais com uma árvore. Os seres puramente abstratos se vêem do mesmo modo, ou não se concebem senão por meio do discurso. Só a definição do triângulo vos dá a verdadeira ideia, logo que o figurais em vosso espírito, é um certo triângulo e não o outro, e não podeis deixar de tornar as suas linhas sensíveis ou o plano colorido. É preciso, pois, enunciar proposições, é preciso falar para ter ideias gerais, porque, logo que a imaginação para, o espírito só marcha com o auxílio do discurso. Se, pois, os primeiros inventores só puderam dar nomes às ideias que já tinham, resulta que os primeiros substantivos só poderiam ter sido nomes próprios. Mas quando, não posso conceber por que meios, os nossos novos gramáticos começaram a estender suas ideias e a generalizar suas palavras, a ignorância dos inventores teve de sujeitar esse método a limites muito estreitos, e como, primeiro, tinham multiplicado muito os nomes dos indivíduos, por não conhecerem os gêneros e as espécies, em seguida fizeram muito poucas espécies e gêneros, por não terem considerado os seres em todas as suas diferenças. Para levar as divisões bastante longe, eram necessárias mais experiência e luzes do que podiam ter, e mais pesquisas e trabalho do que queriam empregar. Ora, se, ainda hoje, se descobrem cada dia novas espécies que até aqui tinham escapado a todas as nossas observações, que se imagine quantas escapariam homens que julgavam as coisas pelo primeiro aspecto. Quanto às classes primitivas e às noções mais gerais, é superfluo acrescentar que deviam escapar-lhes também. Como, por exemplo, teriam eles imaginado ou entendido as palavras matéria, espírito, substância, modo, figura, movimento, quando até os nossos filósofos, que delas se servem há tanto tempo, custam tanto a entendê-las, e quando as ideias ligadas a essas palavras, sendo puramente metafísicas, não encontravam para elas nenhum modelo na natureza. Paro nesses primeiros passos e suplico aos meus juízes que suspendam aqui a leitura para considerar, sobre a invenção dos únicos substantivos físicos, isto é, sobre a parte da língua mais fácil de ser encontrada, o caminho que lhe resta percorrer para exprimir todos os pensamentos dos homens, para tomar uma forma constante, para poder ser falada em público, influir sobre a sociedade, suplico-lhes que reflitam sobre quanto tempo e quantos conhecimentos foram necessários para encontrar os números, as palavras abstratas, os auristos, e todos os tempos dos verbos, as partículas, a sintaxe, ligar as proposições, os raciocínios, e formar toda a lógica do discurso. Quanto a mim, horrorizado com as dificuldades que se multiplicam, e convencido da impossibilidade quase demonstrada de que as línguas tenham podido nascer e se estabelecer por meios puramente humanos, deixo a quem quiser empreendê-lo a discussão deste difícil problema, o que foi mais necessário, a sociedade já ligada à instituição das línguas, ou as línguas já inventadas para o estabelecimento da sociedade. Quais quer que sejam essas origens, vê-se, pelo menos, no pouco de cuidado que tomou a natureza de aproximar os homens por necessidades mútuas e de lhes facilitar o uso da palavra, como preparou pouco a sua sociabilidade, e como pôs pouco de seu em tudo que eles fizeram para estabelecer esses limites. Efetivamente, é impossível imaginar porque, nesse estado primitivo um homem teria mais necessidade de outro homem do que um macaco ou um lobo do seu semelhante, e, supondo essa necessidade, que motivo poderia levar outro a provê-la, ou, nesse último caso, de que modo poderiam convir entre eles as condições. Sei que nos repetem sem cessar que nada foi tão miserável como o homem nesse estado, e, se é verdade, como creio haver provado, que só depois de muitos séculos pode ele ter o desejo e a ocasião de sair dele, isso seria um processo que fazer a natureza e não aquele que ela sim tivesse constituído. Mas, se entendo bem o termo miserável, trata-se de uma palavra que não tem nenhum sentido, ou que significa apenas uma provação dolorosa, o sofrimento do corpo ou da alma. Ora, eu só desejaria que me explicassem qual pode ser o gênero de miséria de um ser livre cujo coração está em paz e o corpo com saúde. Pergunto qual, a vida civil ou a natural, está mais sujeita a se tornar insuportável para os que a gozam. Em torno de nós, quase que só vemos pessoas que se lastimam de sua existência, e muitas mesmo que se privam dela tanto quanto podem, e a reunião das leis divina e humana mal basta para deter essa desordem. Pergunto se jamais se ouviu dizer que um selvagem em liberdade tenha somente pensado em se lastimar da vida e em se suicidar. Que se julgue, pois, com menos orgulho, de que lado está a verdadeira miséria. Ninguém, ao contrário, foi mais miserável do que o homem selvagem deslumbrado pelas luzes, atormentado pelas paixões, e raciocinando sobre um estado diferente do seu. Foi por uma providência muito sábia que as faculdades que ele tinha em potência só deviam desenvolver-se com as ocasiões de as exercer, a fim de que não lhe fossem nem superfluas e cometidas antes do tempo, nem tardias e inúteis as suas necessidades. Só no instinto, tinha ele tudo de que necessitava para viver em estado de natureza, numa razão cultivada, tem apenas o que lhe é preciso para viver em sociedade. Parece, à primeira vista, que os homens nesse estado, não tendo entre si nenhuma espécie de relação moral nem de deveres conhecidos, não podiam ser bons nem maus, nem tinham vícios nem virtudes, a menos que, tomando essas palavras em um sentido físico, se chamem vícios, nem de vidro, as qualidades que podem prejudicar a sua própria conservação, e virtudes as que podem contribuir para essa conservação. Nesse caso, seria preciso chamar de mais virtuoso aquele que menos resistisse aos simples impulsos da natureza. Mas, sem nos desviarmos do sentido comum, vem a propósito suspender o juízo que poderíamos fazer de tal situação e desconfiar dos nossos preconceitos até que, balança na mão, se tenho examinado se há mais virtudes do que vícios entre os homens civilizados ou se suas virtudes são mais vantajosas do que os seus vícios funestos, ou se o progresso dos seus conhecimentos é uma compensação suficiente dos males que se fazem mutuamente à medida que se instruem sobre o bem que se deveriam fazer ou se não estariam. Afinal de contas, em uma situação mais feliz não tendo nem mal que temer nem bem que esperar de ninguém do que estando submetidos a uma dependência universal e obrigados a tudo a receber daqueles que não se obrigam a lhes dar coisa alguma. Não vamos principalmente concluir com Hobbes que por não ter nenhuma ideia de bondade o homem seja naturalmente mal que seja vicioso porque não conhece a virtude que recusa sempre aos seus semelhantes serviços que não acredita serem do seu dever ou que em virtude do direito que se atribui com razão às coisas de que tem necessidade imagine loucamente ser o único proprietário de todo o universo. Hobbes viu muito bem o defeito de todas as definições modernas do direito natural mas as consequências que tira da sua mostram que a tomam em um sentido que não é menos falso. Raciocinando sobre os princípios que estabelece esse autor deveria dizer que sendo o estado de natureza aquele em que o cuidado de nossa conservação é menos prejudicial a dos outros esse estado era por conseguinte o mais próprio a paz e o mais conveniente ao gênero humano. diz precisamente o contrário por ter feito entrar fora de propósito no cuidado da conservação do homem selvagem a necessidade de satisfazer uma multidão de paixões que são obra da sociedade e que tornaram necessárias as leis. O mal diz ele é uma criança robusta. Resta saber se o selvagem é uma criança robusta. Quando se concordasse com ele que se concluiria que se esse homem sendo robusto era tão dependente dos outros como quando fraco não há excessos aos quais não se entregasse batendo na própria mãe quando ela demorasse muito a lidar de mamar estrangulando um irmão menor quando por ele incomodado mordendo a perna de outro quando nele esbarrasse ou fosse por ele importunado. Mas são duas suposições contraditórias no estado de natureza ser robusto e dependente. O homem é fraco quando dependente e emancipado antes de ser robusto. O obes não viu que a mesma causa que impede os selvagens de usar a razão como pretendem os nossos jurisconsultos impede-os também de abusar das suas faculdades como ele próprio pretende de sorte que se poderia dizer que os selvagens não são maus precisamente porque não sabem o que é ser bom. Com efeito não é nem o desenvolvimento das luzes nem o freio da lei mas a calma das paixões e a ignorância do vício que os impedem de fazer mal tanto plus in ilis proficite vitiorum ignoratio quam in excognitio virtutis. Aliás há outro princípio que o obes não percebeu e que tendo sido dado ao homem para suavizar em certas ocasiões a ferocidade de seu amor próprio ou desejo de se conservar antes do nascimento desse amor tempera o ardor que ele tem por seu bem-estar com uma repugnância inata de ver sofrer seu semelhante. Não creio ter contradição alguma que temer concedendo ao homem a única virtude natural que o detrator mais extremado das virtudes humanas é forçado a reconhecer. Refiro-me à piedade, disposição conveniente a seres tão fracos e sujeitos a tantos males como nós, virtude tanto mais universal quanto mais útil ao homem que precede nele ao uso de toda reflexão e tão natural que os próprios animais dão, às vezes, sinais sensíveis dela sem falar da ternura das mães pelos filhos e dos perigos que afrontam para defendê-los observamos todos os dias a repugnância que tem os cavalos em pisar um corpo vivo. Um animal não passa sem inquietação perto de um animal morto de sua espécie alguns lhes dão mesmo uma espécie de sepultura e os tristes mugidos do gado ao entrar no matadouro anunciam a impressão que ele recebe do horrível espetáculo que o comove. Vê-se com prazer o autor da fábulas das abelhas forçado a reconhecer o homem como um ser compassivo e sensível sair no exemplo que dá do seu estilo frio e sutil para nos oferecer a patética imagem de um homem fechado que percebe fora uma besta feroz arrebatando uma criança do seio da mãe quebrando com os dentes assassinos os seus frágeis membros e despedeçando com as unhas as entranhas palpitantes dessa criança. Que horrível agitação experimenta a testemunha de um acontecimento no qual não tem nenhum interesse pessoal. Que angústia não sofre ao ver tal coisa sem poder socorrer a mãe desfalecida ou a criança em agonia. Tal é o puro movimento da natureza anterior a toda reflexão tal é a força da piedade natural que os costumes mais depravados ainda têm dificuldade em destruir pois vemos todos os dias nos nossos espetáculos toda a gente se internecer e chorar pelas desgraças de um infeliz como se estivesse cada qual no lugar do tirano e agravasse ainda mais os tormentos do seu inimigo como o sanguinário Sila tão sensível aos males que não causara ou Alexandre de Feiras que não ousava assistir a representação de nenhuma tragédia com medo de que o vice gemer com Androma que priamo enquanto escutava sem emoção os gritos de tantos cidadãos que se degolavam todos os dias por sua ordem. Molíssima corda Humano generidario sinatura fatetur Coelacrimos Dedit Mandeville sentiu bem que com toda a sua moral os homens nunca teriam passado de monstros se a natureza não lhes desse a piedade em apoio da razão mas não viu que dessa única qualidade decorrem todas as virtudes sociais que quer disputar os homens efetivamente que a generosidade a demência a humanidade se não a piedade aplicada aos fracos aos culpados ou a espécie humana em geral mesmo a amizade e a benevolência são afinal de contas produções de uma piedade constante fixada sobre um objeto particular com efeito desejar que alguém não sofra que outra coisa se não desejar que seja feliz mesmo que fosse verdade que a comiseração não passa de um sentimento que nos põe no lugar daquele que sofre sentimento obscuro e vivo no homem selvagem desenvolvido mas fraco no homem civilizado que importaria essa ideia à verdade do que digo a não ser para lhe dar mais força efetivamente a comiseração será tanto mais enérgica quanto o animal espectador se identificar mais intimamente com o animal sofredor ora é evidente que essa identificação teve de ser infinitamente mais estreita no estado de natureza que no estado de raciocínio é a razão que engendra o amor próprio e é a reflexão que o fortifica é ela que faz o homem crer em si é ela que o separa de tudo que o incomoda e o aflige e a filosofia que o isola é por ela que ele diz em segredo ao ver um homem que sofre morre se queres estou em segurança só os perigos da sociedade inteira perturbam o sono tranquilo do filósofo e o fazem levantar-se do leito pode-se impunemente degolar o semelhante debaixo da janela é só tapar os ouvidos e argumentar um pouco para impedir que a natureza revoltando-se nele o identifique com aquele que se assassina o homem selvagem não tem esse admirável talento e por falta de sabedoria e de razão vemos-lo sempre entregar-se aturdido ao primeiro sentimento de humanidade nos motins nas brigas de rua a populaça se aglomera e o homem prudente se afasta é a canalha são as mulheres dos mercados que separam os combatentes impedem a gente honesta de se degolar mutuamente é pois bem certo que a piedade é um sentimento natural que moderando em cada indivíduo a atividade do amor de si mesmo concorre para a conservação muta de toda a espécie é ela que nos leva sem reflexão em socorro daqueles que vemos sofrer é ela que no estado de natureza faz as vezes de lei de costume e de virtude com a vantagem de que ninguém é tentado a desobedecer a sua doce voz é ela que impede todo selvagem robusto de arrebatar a uma criança fraca ou a um velho enfermo sua subsistência adquirida com sacrifício se ele mesmo espera poder encontrar as roalhures é ela que em vez desta máxima sublime de justiça raciocinada faze a outra em o que queres do que te façam inspira todos os homens esta outra máxima de bondade natural bem menos perfeita porém mais útil talvez do que a precedente faz o teu bem com o menor mal possível ou trem em uma palavra é nesse sentimento natural mais do que em argumentos sutis que é preciso buscar a causa da repugnância que todo homem experimentaria em fazer mal mesmo independentemente das máximas da educação embora possa competir a sócrates e aos espíritos da sua tempera adquirir a virtude pela razão há muito tempo que o gênero humano não mais existiria se a sua conservação tivesse dependido exclusivamente dos raciocínios dos que o compõem com paixões tão pouco ativas e um freio tão salutar os homens mais ferozes do que maus e mais atentos em se preservar do mal que podiam receber do que tentados a fazê-lo ao trem não estavam sujeitos a contendas muito perigosas como não tinham entre si nenhuma espécie de comércio e não conheciam por conseguinte nem a vaidade nem a consideração nem a estima nem o desprezo como não tinham a menor noção do teu e do meu nem nenhuma verdadeira ideia da justiça como encaravam as violências que podiam sofrer como um mal fácil de reparar e não como um júri que é preciso punir e não pensavam mesmo em vingança se não talvez maquinal e imediatamente como o cão que morde a pedra que lhe atiram suas disputas raramente teriam tido consequências sangrentas se não tivessem tido motivo mais sensível do que o alimento mas vejo uma coisa mais perigosa de que me resta falar entre as paixões que agitam o coração do homem há uma ardente impetuosa que torna um sexo necessário a outro paixão terrível que arrosta todos os perigos derruba todos os obstáculos e em seus furores parece própria para destruir o gênero humano que ela é destinada a conservar em que se transformarão os homens presos desse furor desesperado e brutal sem pudor sem moderação e se disputando todos os dias o amor à custa de sangue é preciso convir primeiro que quanto mais violentas as paixões mais necessárias são as leis para contê-las mas além das desordens e dos crimes que as paixões causam todos os dias entre nós mostrarem toda a insuficiência das leis a esse respeito seria bom examinar ainda se essas desordens não nasceram com as próprias leis porque então quando estas fossem capazes de as reprimir o menos que se deveria exigir delas seria fazer cessar um mal que não existiria sem elas comecemos por distinguir o moral do físico no sentimento do amor o físico é esse desejo geral que leva um sexo a se unir ao outro o moral é o que determina esse desejo e o fixa sobre um único objeto exclusivamente ou que pelo menos lhe dá em relação a esse objeto preferido um maior grau de energia ora é fácil ver que o moral do amor é um sentimento factício nascido dos costumes da sociedade celebrado pelas mulheres com muita habilidade e cuidado para estabelecerem o seu império e tornar dominante o sexo que deveria obedecer fundado sobre certas noções do mérito ou da beleza que um selvagem não está em condições de ter e sobre comparações que não está em estado de fazer deve esse sentimento ser quase nulo para ele porque como seu espírito não pode formar ideias de regularidade e proporção o coração também não é suscetiva dos sentimentos de admiração e de amor os quais mesmo que não se perceba nascem da aplicação dessas ideias ele escuta unicamente o temperamento que recebeu da natureza e não o gosto que não pode adquirir sendo toda mulher boa para ele limitado somente a parte física do amor e bastante felizes para ignorar essas preferências que lhe irritam o sentimento e aumentam as dificuldades os homens devem sentir menos frequente e menos vivamente os ardores do temperamento e por conseguinte ter entre si disputas mais raras e menos cruéis a imaginação que faz tantos estragos entre nós não fala corações selvagens cada um espera pacificamente o impulso da natureza a ele se entregando sem escolha com mais prazer do que furor e satisfeita a necessidade todo desejo se extingue é pois coisa incontestável que o próprio amor como todas as outras paixões só na sociedade adquiriu esse ardor impetuoso que tantas vezes o torna funesto aos homens e é tanto mais ridículo imaginar os selvagens como se estrangulando sem cessar para saciar a sua brutalidade quanto essa opinião é diretamente contrária à experiência e os caraíbas de todos os povos existentes o que até aqui menos se afastou do estado de natureza são precisamente os mais pacíficos nos seus amores e os menos sujeitos ao ciúme embora vivendo num clima escaldante que parece dar a essas paixões uma atividade cada vez maior relativamente às induções que se poderiam tirar em várias espécies de animais dos combates dos machos que ensanguentam constantemente os nossos terreiros ou que disputando a fêmea na primavera fazem retumbar as florestas com seus gritos é preciso começar por excluir todas as espécies em que a natureza a estabeleceu manifestamente na potência relativa dos sexos relações que não há entre nós assim as brigas dos galos não formam uma indução para a espécie humana nas espécies em que a proporção é mais bem observada esses combates só podem ter como causa a raridade das fêmeas em relação ao número de machos ou os intervalos exclusivos durante os quais a fêmea recusa constantemente a aproximação do macho o que equivale à primeira causa porque se cada fêmea só suporta o macho durante dois meses do ano a esse respeito é como se o número das fêmeas estivesse abaixo de cinco sextos ora nenhum desses dois casos é aplicável à espécie humana em que o número de fêmeas ultrapassa em geral o dos machos em que nunca se observou mesmo entre os selvagens que as fêmeas tenham como as das outras espécies épocas de calor e de exclusão de resto entre muitos desses animais toda a espécie entrando ao mesmo tempo em efervescência vem um momento terrível de ardor comum de tumulto de desordem de combate momento que não existe para a espécie humana na qual o amor nunca é periódico não se pode concluir pois dos combates de certos animais pela posse das fêmeas que a mesma coisa acontecesse ao homem no estado de natureza e ainda mesmo que se pudesse tirar essa conclusão como essas dissensões não destroem as outras espécies deve-se pensar ao menos que não seriam mais funestas a nossa espécie e é muito aparente que elas causassem ainda menos devastação do que na sociedade principalmente nos países em que sendo os costumes ainda contados para alguma coisa o ciúme dos amantes e a vingança dos esposos causam todos os dias duelos assassinos e coisas piores ainda em que o dever de uma eterna fidelidade só serve para provocar adultérios e em que as próprias leis da continência e da honra estendem necessariamente o deboche e multiplicam os abortos concluamos que errando nas florestas sem indústria sem palavra sem domicílio sem guerra e sem ligação sem nenhuma necessidade dos seus semelhantes assim como sem nenhum desejo de os prejudicar talvez mesmo sem jamais se reconhecerem individualmente o homem selvagem sujeito a poucas paixões e bastando-se a si mesmo tinha somente os sentimentos e as luzes próprias desse estado que não sentia senão as suas verdadeiras necessidades não olhava senão o que acreditava ter interesse de ver e que sua inteligência não fazia mais progressos do que a sua vaidade se por acaso fazia alguma descoberta podia tanto menos comunicá-la do que nem mesmo reconhecia seus filhos a arte perecia com o inventor não havia educação nem progresso as gerações se multiplicavam inutilmente e partindo cada uma sempre do mesmo ponto os séculos se escoavam em toda a grosseria das primeiras idades a espécie já estava velha e o homem conservava-se sempre criança se me estendi tanto sobre a suposição dessa condição primitiva é que havendo antigos erros e preconceitos inveterados que destruir julguei dever cavar até a raiz e mostrar no quadro do verdadeiro estado de natureza como a desigualdade mesmo no natural está longe de ter nesse estado tanta realidade influência como pretendem os nossos escritores efetivamente é fácil ver que entre as diferenças que distinguem os homens muitas passam por naturais quando são unicamente a obra do hábito e dos diversos gêneros de vida adotados pelos homens na sociedade assim um temperamento robusto ou delicado a força ou fraqueza que disso dependem vem muitas vezes mais da maneira dura ou efeminada pela qual foi educado do que da constituição primitiva dos corpos acontece o mesmo com as forças do espírito e a educação não só estabelece diferença entre os espíritos cultivados e o que não são como aumenta que se acha entre os primeiros a proporção da cultura com efeito quando um gigante e um anão marcham na mesma estrada cada passo representa nova vantagem para o gigante ora se se comparar a diversidade prodigiosa do estado civil com a simplicidade e a uniformidade da vida animal selvagem em que todos se nutrem dos mesmos alimentos vivem da mesma maneira e fazem exatamente as mesmas coisas compreender-se há quanto a diferença de homem para homem deve ser menor no estado de natureza do que no de sociedade e quanto a desigualdade natural deve aumentar na espécie humana pela desigualdade de instituição mas quando a natureza afetasse na distribuição dos seus dons tantas preferências como se pretende que vantagem os mais favorecidos tirariam disso com prejuízo dos outros em um estado de coisas que não admitiria quase nenhuma espécie de relações entre eles onde não há amor de que servirá beleza de que serve o espírito a pessoas que não falam e astúcias que não tem negócios ouço sempre repetir que os mais fortes oprimirão os fracos mas que me expliquem o que querem dizer com a palavra opressão uns dominarão com violência outros gemerão sujeitos a todos os seus caprichos eis precisamente o que se observa entre nós mas não vejo como se poderia dizer o mesmo dos selvagens a quem seria dificílimo fazer perceber o que é servidão e dominação um homem poderá se apoderar dos frutos colhidos por outro da caça que o outro matou do antro que lhe servia de asilo mas como poderá conseguir fazer se obedecer e quais poderiam ser as cadeias da dependência entre homens que não possuíam nada se me expulsam de uma árvore estou livre para ir para outra se me atormentam em um lugar quem me impedirá de passar para outro se encontro um homem de força muito superior a minha e além disso muito depravado muito preguiçoso e muito feroz para me constranger a prover a sua subsistência enquanto ele permanece ocioso é preciso que ele se resolva não me perder de vista um só instante que me deixe amarrado com grande cuidado enquanto dorme de medo que eu escape ou que o mate isto é fique obrigado a se expor voluntariamente a um trabalho muito maior do que o que quer evitar e do que o que me dá a mim mesmo depois de tudo isso sua vigilância se relaxa por um momento um barulho imprevisto falo voltar à cabeça do vinte passos na floresta meus ferros se quebram e nunca mais me tornará a ver sem prolongar inutilmente esses detalhes cada qual deve ver que sendo os laços da servidão formados exclusivamente da dependência muta dos homens e das necessidades recíprocas que os unem é impossível sujeitar um homem sem o pôr antes na situação de não poder passar sem outro homem situação que não existindo no estado de natureza deixa cada um livre do jogo e torna a vã a lei do mais forte depois de haver provado que a desigualdade é apenas sensível no estado de natureza sendo a sua influência quase nula resta-me mostrar sua origem e seus progressos nos desenvolvimentos sucessivos do espírito humano depois de haver mostrado que a perfectibilidade as virtudes sociais e as outras faculdades que o homem natural receberam potencial jamais podiam desenvolver-se por si mesmas que para isso tinham necessidade do concurso fortuito de muitas causas estranhas que poderiam não nascer nunca e sem as quais é preciso ficar eternamente na sua condição primitiva resta-me considerar e aproximar os diversos acasos que puderam aperfeiçoar a razão humana deteriorando a espécie tornar um ser mal fazendo o social e de um termo tão distante conduzir enfim o homem e o mundo ao ponto em que os vemos confesso que os acontecimentos que tenho que descrever tendo podido manifestar-se de diversas maneiras não me posso determinar sobre a escolha senão por conjecturas mas além de que essas conjecturas se tornam razões quando são as mais prováveis que se podem tirar da natureza das coisas e os únicos meios que se podem ter para descobrir a verdade as consequências que quero deduzir das minhas não serão por isso conjecturais pois que sobre os princípios que acabo de estabelecer não se poderia formar nenhum outro sistema que me não forneça os mesmos resultados e do qual eu não possa tirar as mesmas conclusões isso me dispensará de estender minhas reflexões sobre a maneira pela qual o lapso de tempo compensa o pouco de verosemilhança dos acontecimentos sobre o poder surpreendente das causas muito leves quando agem sem interrupção sobre a impossibilidade em que estamos de destruir de um lado certas hipóteses quando do outro nos achamos incapazes de lhes dar o grau de certeza dos fatos sobre o que dados dois fatos como reais que ligar por uma série de fatos intermediários desconhecidos observados como tais cabe à história quando a temos dar os fatos que os liguem cabe à filosofia na sua falta determinar os fatos semelhantes que os podem ligar enfim sobre o que em matéria de acontecimentos a similitude reduz os fatos a um número muito menor de classes diferentes do que se imagina m suficiente oferecer esses objetos à consideração dos meus juízes m suficiente ter agido de maneira que os leitores vulgares não tivessem necessidade de os considerar segunda parte o primeiro que tendo cercado um terreno se lembrou de dizer isto é meu e encontrou pessoas bastante simples para o acreditar foi o verdadeiro fundador da sociedade civil quantos crimes guerras assassínios misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que arrancando as estacas ou tapando os buracos tivesse gritado aos seus semelhantes livrai-vos de escutar esse impostor estareis perdidos se esquecer diz que os frutos são de todos e a terra de ninguém parece porém que as coisas já tinham chegado ao ponto de não mais poder ficar como estavam porque essa ideia de propriedade dependendo muito de ideias anteriores que só puderam nascer sucessivamente não se formou de repente no espírito humano foi preciso fazer muitos progressos adquirir muita indústria e luzes transmiti-las e aumentá-las de idade em idade antes de chegar a esse último termo do estado de natureza retomemos pois as coisas de mais alto e tratemos de reunir sob um só ponto de vista essa lenta sucessão de acontecimentos e de conhecimentos na sua ordem mais natural o primeiro sentimento do homem foi o de sua existência o seu primeiro cuidado o de sua conservação as produções da terra lhe forneciam todos os socorros necessários o instinto levou a fazer uso delas a fome outros apetites fazendo-o experimentar alternativamente diversas maneiras de existir houve uma que o convidou a perpetuar a sua espécie e esse pendor cego desprovido de todo sentimento de coração não produzia senão um ato puramente animal satisfeita a necessidade os dois sexos nunca mais se reconheciam e o próprio filho nada mais representava para a mãe logo o que podia passar sem ela tal foi a condição do homem ao nascer tal foi a vida de um animal limitada primeiro às puras sensações e aproveitando apenas os dons que lhe oferecia a natureza longe de pensar em lhe arrancar alguma coisa mas logo surgiram dificuldades foi preciso aprender a vencê-las a altura das árvores que o impedia de alcançar os frutos a concorrência dos animais que também procuravam nutrir-se a ferocidade dos que queriam a sua própria vida tudo obrigou a aplicar-se aos exercícios do corpo foi preciso tornar-se ágil rápido na carreira vigoroso no combate as armas naturais que são os galhos das árvores e as pedras em breve estavam nas suas mãos aprendeu a vencer os obstáculos da natureza a combater quando necessário os outros animais a disputar sua subsistência aos próprios homens ou a se compensar do que era preciso ceder ao mais forte à medida que o gênero humano se estendia as penas se multiplicavam com os homens a diferença dos terrenos dos climas das estações forçou-os estabelecê-la na maneira de viver anos estéres invernos longos e rudes verões escaldantes que tudo consomem exigiram deles uma nova indústria ao longo do mar e dos rios inventaram a linha e o anzol e se tornaram pescadores ectiófagos nas florestas fizeram arcos e flechas e se tornaram caçadores e guerreiros nos países frios cobriram-se de peles de animais por eles mortos o trovão um visão ou qualquer feliz acaso lhes fez conhecer o fogo novo recurso contra o rigor do inverno aprenderam a conservar esse elemento depois a reproduzi-lo e enfim a preparar nele as carnes que antes devoravam cruas essa aplicação reiterada de seres diversos a si mesmos e de uns aos outros teve naturalmente de engendrar no espírito do homem as percepções de certas relações essas relações que exprimimos pelas palavras grande pequeno forte fraco depressa devagar medroso ousado e outras ideias semelhantes comparadas quando necessário e quase sem nisso pensar produziram nele finalmente uma espécie de reflexão ou antes uma prudência maquinal que lhe indicava as precauções mais necessárias à sua segurança as novas luzes que resultaram desse desenvolvimento aumentaram a sua superioridade sobre os outros animais fazendo-lhe conhecê-la exercitou-se em lhes preparar armadilhas logrou-os de mil maneiras e embora muitos ultrapassassem em força no combate ou em ligereza na corrida daqueles que o podiam servir ou prejudicar tornou-se com o tempo senhor de uns e o flagelo de outros e assim o primeiro olhar que lançou sobre si mesmo lhe produziu o primeiro movimento de orgulho assim mal sabendo ainda distinguir as ordens e contemplando-se como o primeiro por sua espécie preparava-se já para pretender o mesmo como indivíduo embora os seus semelhantes não fossem para ele o que são para nós e embora não tivesse mais comércio com eles do que com os outros animais não foram esquecidos nas suas observações as semelhanças que o tempo lhe pode fazer perceber entre eles sua fêmea é ele mesmo lhe fizeram julgar das que não percebia e vendo que todos se conduziam como teria feito ele próprio em circunstâncias semelhantes concluiu que a sua maneira de pensar e de sentir era inteiramente conforme a sua e essa importante verdade bem estabelecida em seu espírito lhe fez seguir por um pressentimento tão seguro e mais pronto do que a dialética as melhores regras de conduta que para sua vantagem e segurança lhe convinha observar para com eles instruído pela experiência de que o amor do bem-estar é o único móvel das ações humanas achou-se em estado de distinguir as raras ocasiões em que o interesse comum lhe devia fazer contar com a assistência dos seus semelhantes e as mais raras ainda em que a concorrência lhe devia fazer desconfiar deles no primeiro caso unia-se a eles em rebanho ou quando muito por uma espécie de associação livre que não obrigava a ninguém e que só durava enquanto havia a necessidade passageira que havia formado no segundo cada qual procurava tirar suas vantagens ou pela força aberta se acreditava poder ou pela astúcia e sutileza se se sentia mais fraco eis como os homens puderam insensivelmente adquirir uma ideia grosseira dos compromissos mútuos e da vantagem de os cumprir mas somente na medida em que podia exigir o interesse presente e sensível porque a previdência nada era para eles e longe de se ocuparem com o porvir afastado nem mesmo pensavam no dia seguinte se se tratava de pegar um veado cada qual sentia bem que para isso devia ficar no seu posto mas se uma lebre passava ao alcance de algum é preciso não duvidar de que a perseguia sem escrúpulos e uma vez alcançada sua presa não lhe importava que faltasse a dos companheiros é fácil compreender que tal comércio não exigia uma linguagem mais refinada do que das gralhas ou a dos macacos que se reúnem em bandos mais ou menos semelhantes gritos inarticulados muitos gestos e alguns ruídos imitativos deviam compor durante muito tempo a língua universal acrescentem-se a isso em cada região alguns sons articulados e convencionais cujo instituição como já disse não é muito fácil explicar e temos línguas particulares mas grosseiras imperfeitas e mais ou menos como as que ainda hoje tem diversas nações selvagens percorri como um traço multidões de séculos forçado pelo tempo que se escoa pela abundância das coisas que tenho que dizer e pelo progresso quase insensível dos começos porque quanto mais lentos em se suceder eram os acontecimentos tanto mais estão prontos para serem descritos esses primeiros progressos colocaram finalmente o homem ao alcance de os fazer mais rápidos quanto mais o espírito se esclarecia tanto mais a indústria se aperfeiçoava logo deixando de adormecer na primeira árvore ou de se retirar nas cavernas encontraram-se certas espécies de machados de pedras duras e afiadas que serviram para cortar a madeira cavar a terra e fazer cabanas de galhos que ocorreu em seguida endurecer com argila e barro foi a época de uma primeira revolução que formou o estabelecimento e a distinção das famílias e que introduziu uma espécie de propriedade de onde já nasceram talvez muitas rixas e combates entretanto como os mais fortes foram provavelmente os primeiros a fazer alojamentos que se sentiam capazes de defender é de se acreditar que os fracos tenham achado mais simples e mais seguro imitá-los do que tentar desalojá-los e quanto aos que já tinham cabanas cada qual a pouco procurou apropriar-se da do vizinho menos porque ele não pertencia do que lhe era inútil não podendo apossar-se dela sem se expor a um combate muito vivo com a família que a ocupava os primeiros desenvolvimentos do coração foram o efeito de uma situação nova que reunia em uma habitação comum os maridos e as mulheres os pais e os filhos o hábito de viver coletivamente fez nascer os mais doces sentimentos conhecidos dos homens o amor conjugal e o amor paternal cada família se torna uma pequena sociedade tanto mais unida quanto o apego recíproco e a liberdade eram os seus únicos laços e foi então que se estabeleceu a primeira diferença na maneira de viver dos dois sexos que até então só tinham tido uma as mulheres tornaram-se mais sedentárias e se acostumaram a guardar a cabana e os filhos enquanto o homem ia procurar a subsistência comum os dois sexos começaram também por uma vida um pouco mais suave a perder alguma coisa da sua ferocidade e do seu vigor mas se cada um separadamente se tornou menos capaz de combater os animais selvagens em compensação foi mais fácil reunirem-se para lhes resistir em comum nesse novo estado com uma vida simples e solitária necessidades muito limitadas e os instrumentos que haviam inventado para as prover os homens gozando de bastante lazer empregaram nem procurar várias comodidades desconhecidas dos seus pais e foi o primeiro julgo que se impuseram sem pensar e a primeira fonte de malhas que prepararam para os seus descendentes porque além de continuarem assim alonguecer o corpo e o espírito tendo essas comodidades com o hábito perdido quase todo o seu encanto e ao mesmo tempo degenerando em verdadeiras necessidades a privação delas se tornou muito mais cruel do que doce era a sua posse e infeliz por tê-las perdido não se era feliz possuindo-as aqui se pode ver um pouco melhor como o uso da palavra se estabeleceu ou se aperfeiçoa insensivelmente no seio de cada família e pode conjecturar-se ainda como diversas causas particulares puderam desenvolver a linguagem e lhe acelerar o progresso tornando-a mais necessária grandes inundações ou terremotos cercaram de águas onde precipícios cantões habitados revoluções do globo desarticularam e cortaram em ilhas porções do continente concebe-se que entre homens assim aproximados e forçados a viver juntos havia de se formar um idioma comum antes do que entre os que erravam livremente nas florestas da terra firme assim é muito possível que após seus primeiros ensaios de navegação os insulares nos tenham trazido uso da palavra e é pelo menos muito verossímil que a sociedade e as línguas tenham nascido das ivas e nelas se aperfeiçoado antes de serem conhecidas no continente tudo começa a mudar de face os homens até então e antes nos bosques tendo agora a situação mais fixa aproximando-se lentamente reúnem-se em diversos grupos e formam enfim em cada região uma nação particular unida pelos costumes e pelos caracteres não pelos regulamentos e pelas leis mas pelo mesmo gênero de vida e pelos alimentos e pela influência comum do clima uma vizinhança permanente não pode deixar de engendrar enfim alguma ligação entre diversas famílias jovens de diferentes sexos habitam cabanas vizinhas o comércio passageiro que a natureza exige logo conduz a outro não menos doce e mais permanente pela mútua frequentação adquire-se o hábito de considerar diferentes objetos e compará-los adquirem-se insensivelmente ideias de mérito e de beleza que produzem sentimentos de preferência a força de se ver não se pode mais passar sem se ver ainda um sentimento terno e doce se insinua na alma e pela menor oposição se transforma em furor impetuoso o ciúme desperta com amor a discórdia triunfa e a mais doce das paixões recebe sacrifícios de sangue humano à medida que as ideias e os sentimentos se sucedem que o espírito e o coração se exercitam o gênero humano continua a se domesticar as ligações se estendem e os laços se apertam adquire-se o hábito de se reunir diante das cabanas ou em torno de uma grande árvore o canto e a dança verdadeiros filhos do amor e da ociosidade tornam-se divertimento ou antes ocupação dos homens e das mulheres ociosos e agrupados cada um começa a olhar os outros e a querer ser olhado por sua vez e a estima pública tem um preço aquele que canta ou dança melhor o mais belo o mais forte o mais destro ou mais eloquente torna-se o mais considerado e foi esse o primeiro passo para a desigualdade e para o vício ao mesmo tempo dessas primeiras preferências nasceram de um lado a vaidade e o desprezo e de outro a vergonha e inveja e a fermentação causada por esses novos fermentos produziu enfim compostos funestos a felicidade e a inocência logo que os homens começaram a se apreciar mutuamente e que a ideia da consideração se formou em seu espírito cada um pretendeu ter direito a ela e não foi mais possível faltar com ela imponemente a ninguém daí surgiam os primeiros deveres de civilidade mesmo entre os selvagens e daí toda a falta voluntária tornou-se um outrage porque com o mal que resultava da injúria o ofendido via nela também o desprezo a sua pessoa muitas vezes mais insuportável do que o próprio mal foi assim que punindo cada qual o desprezo que se lhe testemunhara de maneira proporcionada ao juízo que de si mesmo fazia as vinganças se tornaram terríveis e os homens sanguinários e cruéis eis precisamente o grau que tinham chegado a maior parte dos selvagens que nos são conhecidos e foi por não terem distinguido suficientemente as ideias e notado como esses povos já estavam longe do primeiro estado de natureza que muitos se apressaram em concluir que o homem é naturalmente cruel e tem necessidade de polícia para abrandá-lo ao passo que não há nada tão doce como ele em seu estado primitivo quando colocado pela natureza a distâncias iguais da estupidez dos brutos e das luzes funestas do homem civilizado e limitado igualmente pelo instinto e pela razão a se preservar do mal que o ameaça é impedido pela piedade natural de fazer mal a quem quer que seja não sendo por nada levado a isso mesmo depois de o ter recebido porque segundo o axioma do sábio Locke não pode haver injura onde não há propriedade mas é preciso notar que a sociedade começada e as relações já estabelecidas entre os homens exigiam neles qualidades diferentes das que tinham em sua constituição primitiva que a moralidade começando a se introduzir nas ações humanas e cada um antes das leis sendo o único juiz e vingador das ofensas recebidas a bondade conveniente ao puro estado de natureza não era mais a que convinha a sociedade nascente que era preciso que as punições se tornassem mais severas à medida que as ocasiões de ofender se tornassem mais frequentes e que o terror das vinganças cabia fazer às vezes do freio das leis assim embora os homens se tivessem tornado menos tolerantes e a piedade natural já tivesse sofrido certa alteração esse período do desenvolvimento das faculdades humanas guardando um justo meio entre a intolerância do estado de natureza e a petulante atividade de nosso amor próprio devia ser a época mais feliz e mais durável quanto mais se reflete sobre isso mais se acha que esse estado era o menos sujeito às revoluções o melhor para o homem e do qual ele só teve de sair por um funesto acaso que para utilidade comum nunca teria devido verificar-se o exemplo dos selvagens que estiveram quase todo nesse estado parece confirmar que o gênero humano fora feito para nele ficar sempre que foi essa verdadeira juventude do mundo e que todos os progressos ulteriores foram aparentemente outros tantos passos para a perfeição do indivíduo mas de fato para decrepitude de espécie enquanto os homens se contentaram com as suas cabanas rústicas enquanto se limitaram a coser suas roupas de peles com espinhos no arestas de pau a se enfeitarem com plumas e conchas a pintar o corpo de diversas cores aperfeiçoar ou embelezar os seus arcos e flechas a talhar com pedras cortantes algumas canoas de pesca ou grosseiros instrumentos de música em uma palavra enquanto se aplicaram exclusivamente a obras que um só podia fazer e a artes que não necessitavam o concurso de muitas mãos viveram livres sãos bons e felizes tanto quanto podiam ser pela sua natureza e continuaram a gozar entre-se das doçuras de uma convivência independente mas desde o instante que um homem teve necessidade do socorro de outro desde que perceberam que era útil ao só ter provisões para dois a igualdade desapareceu a propriedade se introduziu o trabalho tornou-se necessário e as vastas florestas se transformaram em campos risonhos que foi preciso regar com o suor dos homens e nos quais em breve se viram germinar a escravidão e a miséria a crescer com as colheitas a metalurgia e a agricultura foram as duas artes cuja invenção produziu essa grande revolução para o poeta foram o ouro e a prata mas para o filósofo foram o ferro e o trigo que civilizaram os homens e perderam o gênero humano tanto um como o outro eram desconhecidos dos selvagens da América os quais por isso sempre ficaram como tais os outros povos parece mesmo que continuaram bárbaros enquanto praticaram uma dessas artes sem a outra e uma das melhores razões talvez porque a Europa foi se não mais cedo pelo menos mais constantemente a melhor policiada de que as outras partes do mundo é que ela é ao mesmo tempo a mais abundante em ferro e a mais fértil em trigo é muito difícil conjecturar como os homens chegaram a conhecer e empregar o ferro porque não é crível que tenham imaginado por si mesmos tirar a matéria da mina e lhe dar as preparações necessárias para pôr em fusão antes de saber o que disso resultaria por outro lado pode-se tanto menos atribuir essa descoberta a algum incêndio acidental quanto as minas só se formam em lugares áridos e desnudados de árvores e de plantas dir-se-ia que a natureza tomara precauções para nos ocultar esse fatal segredo não resta pois senão a circunstância extraordinária de algum vulcão que vomitando matérias metálicas em fusão teria dado aos observadores a ideia de imitar essa operação da natureza ainda é preciso supor muita coragem e previdência para empreender um trabalho tão penoso e considerar de tão longe as vantagens que daí podiam tirar mas isso só pode acontecer a espíritos que já estiveram mais exercitados do que os que eles deviam ter quanto à agricultura o seu princípio foi conhecido muito tempo antes da sua prática estabelecida e não é possível que os homens sem cessar ocupados sem tirar sua subsistência das árvores e das plantas não tivessem bastante prontamente a ideia dos caminhos que a natureza emprega para a geração dos vegetais mas sua indústria só se voltou provavelmente muito tarde para esse lado ou porque as árvores que com a caça e a pesca proviam a sua nutrição não tinham necessidade dos seus cuidados ou por não conhecerem o uso do trigo ou por não terem instrumentos para o cultivar ou por falta de previdência em relação à necessidade futura ou finalmente por faltarem os meios para impedir os outros de se apropriarem do fruto do seu trabalho tornados mais industriosos pode-se acreditar que com pedras agudas e paus pontudos começaram cultivando alguns legumes ou raízes em torno das suas cabanas muito tempo antes de saberem preparar o trigo e de terem instrumentos necessários para a cultura em grande escala sem contar que para se entregar a essa ocupação e semear a terra é preciso se resolver primeiro a perder alguma coisa para ganhar muito em seguida precaução que estava muito distante do expediente do homem selvagem que como já disse tinha muita dificuldade em pensar de manhã nas necessidades da noite a invenção das outras artes foi pois necessária era para forçar o gênero humano a se aplicar a da agricultura desde que eram precisos homens para fundir e forjar o ferro eram necessários outros para nutrir os primeiros quanto mais se multiplicava o número de operários tanto menos eram as mãos encarregadas de prover a subsistência comum sem que houvesse menos bocas para consumir e como uns precisavam de comestíveis em troca do seu ferro os outros acharam enfim o segredo de empregar o ferro na multiplicação dos comestíveis daí nasceram de um lado a lavoura e a agricultura e de outro a arte de trabalhar os metais e de multiplicar os usos da cultura das terras resulta necessariamente a sua partilha e da propriedade uma vez reconhecida as primeiras regras de justiça porque para dar a cada um o seu é preciso que cada um possa ter alguma coisa de resto como os homens começassem a levar suas vistas para o futuro vendo todos que tinham alguns bens que perder não houve nenhum que não receasse para se arrepresá-lhe a dos males que pudesse causar ao trem essa origem é tanto mais natural quanto é impossível conceber a ideia da propriedade surgindo fora da mão de obra porque não se vê o que para se apropriar das coisas que não fez possa o homem acrescentar-lhe além do seu trabalho só o trabalho dando direito ao cultivador sobre o produto da terra que lavrou lhe dá por conseguinte sobre o fundo pelo menos até a colheita e assim todos os anos e isso constituindo uma posse contínua transforma-se facilmente em propriedade quando os antigos desgrótios deram a seras o epíteto de legisladora e uma festa celebrada em sua honra o nome de tesmofória fizeram entender por isso que a partilha das terras produziu uma nova espécie de direito isto é o direito de propriedade diferente do que resulta da lei natural nesse estado as coisas poderiam ter ficado iguais se os talentos fossem iguais e se por exemplo o emprego do ferro e o consumo dos alimentos tivessem feito sempre uma balança exata mas a proporção que ninguém mantinha foi logo rompida o mais forte fazia mais tarefa o mais destro tirava o melhor partido da sua o mais engenhoso encontrava meios de abreviar o trabalho o lavrador tinha mais necessidade de ferro ou ferreiro mais necessidade de trigo e trabalhando igualmente um ganhava muito enquanto o outro mal podia viver é assim que a desigualdade natural se desenvolve insensivelmente com a de combinação e que as diferenças dos homens desenvolvidas pelas das circunstâncias se tornam mais sensíveis mais permanentes nos seus efeitos e começam a influir na mesma proporção sobre a sorte dos particulares tendo as coisas chegado a esse ponto é fácil imaginar o resto não me deteri em descrever invenção sucessiva das outras artes o progresso das línguas a prova e o emprego dos talentos a desigualdade das fortunas o uso e o abuso das riquezas nem todos os detalhes do que segue estes e que cada um pode facilmente suprir limitar-me e então somente a relanciar a vista pelo gênero humano colocado nessa nova ordem e coisas eis pois todas as nossas faculdades desenvolvidas a memória e a imaginação em jogo o amor próprio interessado a razão tornada ativa e o espírito chegado quase ao termo da perfeição de que é suscetível eis todas as qualidades naturais postas em ação o lugar e a sorte de cada homem estabelecidos não somente sobre a quantidade dos bens e o poder de servir ou de prejudicar mas sobre o espírito a beleza a força ou habilidade sobre o mérito ou os talentos e sendo essas qualidades as únicas que podiam atrair a consideração logo foi preciso tê-las ou afetá-las foi preciso para vantagem própria mostrar-se diferente daquilo que se era de fato ser e parecer tornaram-se duas coisas inteiramente diferentes e dessa distinção surgiram o falso imponente astúcia enganadora e todos os vícios que constituem o seu cortejo por outro lado de livre e independente que era o homem outrora ele por uma multidão de novas necessidades submetido por assim dizer a toda a natureza e principalmente a todos os seus semelhantes dos quais se torna escravo em certo sentido mesmo tornando-se seu senhor rico tem necessidade dos seus serviços pobre tem necessidade de seu auxílio e a mediocridade não o põe em estado de passar sem eles é preciso pois que procure sem cessar interessá-los por sua sorte e fazer-lhes encontrar de fato ou em aparência o próprio proveito em trabalhar para o dele e isso o torna velhaco e artificioso com uns imperioso e duro com outros e o põe na necessidade de abusar de todos aqueles de que precisa quando não pode se fazer temer e quando não é do seu interesse servi-los utilmente enfim a ambição devoradora o ardor de fazer o fortuna relativa menos por verdadeira necessidade do que para se colocar acima dos outros inspira todos os homens uma negra tendência a se prejudicarem mutuamente uma inveja secreta tanto mais perigosa quanto para dar o golpe com mais segurança toma muitas vezes a máscara de benevolência em uma palavra concorrência e rivalidade de uma parte e de outra oposição de interesses e sempre o desejo oculto de tirar proveito a custa de outrem todos esses males constituem o primeiro efeito da propriedade e o cortejo inseparável da desigualdade nascente antes de terem sido inventados os sinais representativos da riqueza estas só podiam consistir em terras e animais os únicos bens reais que os homens poderiam possuir ora quando as herdades foram crescendo em número e em extensão a ponto de cobrirem o solo inteiro e se tocarem todas umas não puderam mais crescer se não a custa de outras e os extranumerários que a fraqueza ou a indolência tinham impedido de adquiri-las por sua vez tornados pobres sem ter perdido nada porque tudo mudando em torno deles só eles não tinham mudado foram obrigados a receber ou a roubar a subsistência das mãos dos ricos e daí começaram a nascer segundo os diversos caracteres de uns e de outros a dominação e a servidão ou a violência as rapinas os ricos por seu turno mal conheceram o prazer de dominar desdenharam em breve todos os outros e servindo-se dos seus antigos escravos para submeter novos não pensaram senão em subjugar e escravizar os vizinhos como lobos esfaimados que tendo experimentado a carne humana desdenham qualquer outra nutrição e não querem mais devorar senão homens foi assim que os mais poderosos ou os mais miseráveis fazendo de suas forças ou de suas necessidades uma espécie de direito ao bem de outrem equivalente segundo eles ao da propriedade a igualdade rompida foi seguida da mais horrível desordem e assim que as usurpações dos ricos os assaltos dos pobres as paixões desenfreadas de todos sufocando a piedade natural e a voz ainda mais fraca da justiça tornaram os homens avarentos ambiciosos e maus levantava-se entre o direito do mais forte e o direito do primeiro ocupante uma conflito perpétuo que só terminava por meio de combates e morticínios a sociedade nascente foi praça do mais horrível estado de guerra o gênero humano aviltado e desolado não podendo mais voltar atrás nem renunciar às infelizes aquisições de obtidas e não trabalhando senão para sua vergonha pelo abuso das faculdades que o honram se colocou também na véspera de sua ruína atonitus novitati mali de vesquivi miserque efugere optati opis etico e modo volverat odite não é possível que os homens não tenham feito enfim reflexões sobre uma situação tão miserável e sobre as calamidades que os afligiam os ricos principalmente logo deviam sentir como lhes era desvantajosa uma guerra perpétua cujas despesas só eles faziam e na qual o risco de vida era comum assim como dos bens particulares aliás se alguma podiam dar as suas usurpações sentiam bastante que não eram estabelecidas senão sobre um direito precário e abusivo e que só tendo sido adquiridas pela força as forças podia tirar sem que tivessem razão de se lastimar aqueles mesmos que só a indústria havia enriquecido não podiam fundar sua propriedade sobre melhores títulos bem podiam dizer foi eu quem construiu este muro ganhei este terreno com o meu trabalho e quem vos deu o material poder-se-ia responder-lhes e em virtude de que pretendês ser pagos a nossa custa por um trabalho que não vos impusemos ignorais que uma multidão de vossos irmãos perece ou sofre da necessidade daquilo que tem diz demais e que precisariais de um consentimento expresso e unânime do gênero humano para vos apropriardes de tudo que na subsistência comum vai além da vossa destituído de razões válidas para se justificar e de forças suficientes para se defender esmagando facilmente um particular mas esmagado ele mesmo por tropas de bandidos só contra todos e não podendo por causa das rivalidades mútuas unir-se com seus iguais contra inimigos unidos pela esperança comum da pilhagem o rico premido pela necessidade concebeu enfim o projeto mais refletido que jamais entraram no espírito humano o de empregarem seu favor as próprias forças daqueles que o atacavam de tornar seus defensores os seus adversários de lhes inspirar outras máximas e de lhes dar outras instituições que lhe fossem tão favoráveis quanto o contrário lhe era o direito natural tendo isso em vista depois de expor aos seus vizinhos o horror de uma situação que os armava todos uns contra os outros que lhes tornava as paixões tão onerosas quanto as suas necessidades e na qual ninguém se sentia em segurança nem na pobreza nem na riqueza inventou facilmente razões especiosas para os conduzir ao seu objetivo unamonos lhes disse para livrar da opressão os fracos conter os ambiciosos e assegurar a cada um a posse do que lhe pertence instituamos regulamentos de justiça e de paz aos quais todos sejam obrigados a se conformar que não façam acepção de pessoas e que de certo modo reparem os caprichos da fortuna submetendo igualmente o poderoso e o fraco a deveres mútuos em uma palavra em vez de voltar nossas forças contra nós mesmos reunam-las em um poder supremo que nos governe segundo leis sábias que proteja e defenda todos os membros da associação repila os inimigos comuns e nos mantém em uma eterna concórdia foi preciso muito menos que o equivalente desse discurso para arrastar homens grosseiros fáceis de seduzir que aliás tinham muitos negócios que resolver entre si para poder passar sem árbitros e muita avareza e ambição para poder passar muito tempo sem senhores todos correram para as suas cadeias de ferro acreditando assegurar a própria liberdade porque com bastante razão para sentir as vantagens de um estabelecimento público não tinham bastante experiência para prever os perigos que daí adviriam os mais capazes de pressentir os abusos eram precisamente aqueles que contavam tirar partido deles e os próprios sábios viram que era preciso se resolverem a sacrificar uma parte de sua liberdade para a conservação da outra como um ferido deixa que lhe cortem um braço para salvar o resto do corpo tal foi ou deve ter sido a origem da sociedade das leis que deram novos entraves ao fraco e novas forças ao rico destruíram sem remédio a liberdade natural fixaram para sempre a lei da propriedade e da desigualdade de uma astuta usurpação fizeram um direito irrevogável e para proveito de alguns ambiciosos sujeitaram para o futuro todo o gênero humano ao trabalho a servidão e a miséria vê-se facilmente como o estabelecimento de uma única sociedade tornou indispensável de todas as outras e como para fazer o face a forças unidas foi preciso se unir por sua vez as sociedades multiplicando-se ou estendendo-se rapidamente cobriram logo toda a superfície da terra e não mais foi possível encontrar um só canto do universo onde a gente pudesse livrar-se do jugo e subtrair a cabeça ao gládio muitas vezes mal conduzido que cada homem vê perpetuamente suspenso sobre a sua tendo direitos civil se tornando assim a regra comum dos cidadãos a lei de natureza não vigorou mais senão entre as diversas sociedades nas quais sob o nome de direito das gentes foi moderada por algumas convenções tácitas para tornar o comércio possível e suprir a comiseração natural que perdendo de sociedade em sociedade quase toda a força que tinha de homem para homem não reside mais senão nas grandes almas cosmopolitas que transpõem as barreiras imaginárias que separam os povos e que a exemplo do ser soberano que as criou abraçam todo o gênero humano na sua benevolência os corpos políticos ficando assim entre o seno estado de natureza ressentiram-se em breve dos inconvenientes que haviam forçado os particulares a deles saírem e esse estado torna-se ainda mais funesto entre esses grandes corpos do clera antes entre os indivíduos de que se compunham daí saíram as guerras nacionais as batalhas os assassínios as represálias que fazem estremecer a natureza e chocam a razão e todos esses preconceitos horríveis que colocam na categoria das virtudes a honra de derramar o sangue humano a gente mais honesta aprendeu a contar entre os seus deveres o de cortar o pescoço dos semelhantes tem-se visto enfim os homens se massacrarem aos milhões sem saberem porquê e cometem-se mais assassínios em um só dia de combate e mais horrores na tomada de uma só cidade do que no estado de natureza durante séculos inteiros sobre toda a superfície da terra tais são os primeiros efeitos entrevistos na divisão do gênero humano em diferentes sociedades voltemos a sua instituição sei que alguns deram outras origens às sociedades políticas como as conquistas do mais poderoso ou a união dos fracos e a escolha entre essas causas é indiferente ao que vou estabelecer entretanto a que acabo de expor me parece a mais natural pelas razões seguintes primeiro no primeiro caso o direito de conquista não sendo um direito não pode fundar nenhum outro os conquistadores e os povos conquistados ficando sempre entre si em estado de guerra a menos que a nação restabelecida a sua liberdade escolha voluntariamente o seu vencedor como chefe até lá algumas capitulações que tenham sido feitas como só foram fundadas sobre a violência e por conseguinte são nulas por esse mesmo fato não pode haver nessa hipótese nem verdadeira sociedade nem corpo político nem outra lei senão a do mais forte segundo as palavras forte e fracos são equívocas no segundo caso no intervalo que se acha entre o estabelecimento do direito de propriedade ou de primeiro ocupante e o dos governos políticos o sentido desses termos é mais bem traduzido pelas palavras pobre e rico porque com efeito um homem não tinha antes das leis outro meio de sujeitar seus iguais senão assaltando seus bens ou lhe dando uma parte do seu terceiro os pobres nada tendo que perder senão a sua liberdade seria grande loucura que eles deixassem tirar voluntariamente o único bem que lhes restava para nada ganhar em troca ao contrário os ricos por assim dizer sensíveis em todas as partes dos seus bens era muito mais fácil lhes fazer mal por conseguinte tinham mais precauções que tomar para se garantirem e enfim é razoável acreditar que uma coisa devia ter sido inventada por aqueles a quem é útil mais do que por aqueles a quem devia prejudicar o governo nascente não teve uma forma constante e regular a falta de filosofia e de experiência não deixava perceber senão os inconvenientes esses presentes e ninguém pensava em remediar os outros senão a medida que se apresentavam apesar de todos os trabalhos dos mais sábios legisladores o estado político conservou-se sempre imperfeito porque era quase obra do acaso e porque mal começado o tempo descobrindo os defeitos e sugerindo remédios jamais pode reparar os vícios da constituição remendava-se sem cessar quando teria sido preciso começar por limpar a área e pôr de lado todos os velhos materiais como fez Licurgo em Esparta para depois levantar um belo edifício a sociedade primeiro consistia apenas em algumas convenções gerais que todos os particulares se comprometiam a observar sendo comunidade responsável em relação a cada um deles foi preciso que a experiência mostrasse quanto era fraca a semelhante constituição e quanto era fácil aos infratores evitar a convicção ou o castigo das faltas de que só o público devia ser testemunha e juiz foi preciso que a lei tivesse sido frustrada de mil maneiras que os inconvenientes e as desordens se multiplicassem continuamente para que se pensasse enfim em confiar a particulares o perigoso depósito da autoridade pública e que se cometesse a magistrados o cuidado de fazer observar as deliberações do povo porque dizer que os chefes foram escolhidos antes que a confederação fosse feita e que os ministros das leis existiram antes das próprias leis é uma suposição que não é permitido combater seriamente não seria mais razoável acreditar que os povos primeiro se atiraram nos braços de um senhor absoluto sem condições e sem remédio e que o primeiro meio de prover a segurança comum imaginado por homens altivos indomáveis foi precipitar-se na escravidão efetivamente porque deram a si mesmos superiores se não foi para os defender contra a opressão e proteger os seus bens as suas liberdades e as suas vidas que são por assim dizer os elementos constitutivos de seu ser ora nas relações de homem para homem o pior que pode acontecer a um que se vê a descrição do outro não consiste em se colocar contra o bom senso de começar por se despojar pondo nas mãos de um chefe as únicas coisas para cuja conservação tinham eles necessidade do seu socorro que equivalente podia ele oferecer-lhes pela concessão de tão belo direito e se ousou exigi-lo sob o pretexto de o defender não receberia logo a resposta da apólogo que mais nos fará ainda o inimigo é pois incontestável e é a máxima fundamental de todo o direito político que os povos deram a si mesmos chefes para defender sua liberdade e não para os sujeitar se temos um príncipe dizia Plínio Atrajano é para nos preservar de ter um senhor políticos fazem sobre o amor a liberdade os mesmos sofismas que os filósofos fizeram sobre o estado de natureza pelas coisas que veem julgam coisas muito diferentes que não viram e atribuem aos homens uma tendência natural à servidão pela paciência com a qual aqueles que têm sobre os seus olhos suportam a sua sem pensar que com a liberdade acontece o mesmo que com a inocência e a virtude cujo preço só se sabe quando as gozamos nós mesmos e cujo gosto se perde logo que as perdemos conheço as delícias do teu país dizia Brasidas um sátrapa que comparava a vida de Esparta e a de Persépolis mas não podes conhecer os prazeres do meu como um corcel indômito que irissa as crinas escava o chão e se debate impetuosamente a simples aproximação do freio ao passo que um cavalo domesticado sofre pacientemente o chicote e espora o homem bárbaro não dobra a cabeça ao julgo que o homem civilizado suporta sem murmurar e prefere a mais tempestuosa liberdade a uma submissão tranquila assim pois não é pelo aviutamento dos povos subjugados que devemos julgar as disposições naturais do homem pró ou contra a servidão mas pelos prodígios que fizeram todos os povos livres para se livrarem da opressão sei que os primeiros não fazem senão gabar sem cessar a paz e o repouso de que gozam nos seus ferros e que miserrimo um servito tem paz sem apelante mas quando vejo os outros sacrificar os prazeres o repouso a riqueza o poder e a própria vida a conservação do único bem tão desdenhado por aqueles que o perderam quando vejo animais nascidos livres e abominando o cativeiro quebrar a cabeça contra as grades da prisão quando vejo multidões de selvagens completamente nos desprezar as voluptuosidades europeias e arrostar a fome o fogo o ferro e a morte para não conservar senão a sua independência sinto que não compete a escravos raciocinar sobre a liberdade quanto a autoridade paterna de que muitos fizeram derivar o governo absoluto e toda a sociedade sem recorrer às provas contrárias de Locke e de Sidney basta notar que nada no mundo está mais afastado do espírito feroz do despotismo do que a doçura dessa autoridade que considera mais a vantagem daquele que obedece do que utilidade do que comanda que pela lei de natureza o pai não é o senhor do filho senão enquanto o seu auxílio lhe é necessário que passando esse termo tornam-se iguais e então o filho perfeitamente independente do pai só lhe deve respeito e não obediência porque o reconhecimento é bem um dever que é preciso cumprir mas não um direito que se possa exigir em vez de dizer que a sociedade civil deriva do poder patear não é preciso dizer ao contrário que é dela que esse poder tira a sua principal força um indivíduo não foi reconhecido pelo pai de muitos senão quando permaneceram reunidos em torno dele os bens do pai dos quais é verdadeiramente o senhor são os laços que retém os filhos na sua dependência e ele pode não lhes dar parte na sucessão senão a proporção que dele merecerem por uma contínua deferência às suas vontades lhes deixa do seu próprio bem faz justiça quando os despoja e mercê quando os deixa viver continuando a examinar assim os fatos pelo direito não se encontraria mais solidez do que verdade no estabelecimento voluntário da tirania e seria difícil mostrar a validade de um contrato que não obrigasse senão uma das partes onde tudo fosse posto de um lado e nada do outro e que não se transformasse sem prejuízo daquele que se obriga esse sistema odioso está bem longe de ser mesmo hoje o dos sábios e bons monarcas e principalmente dos reis de França como se pode ver em diversos parágrafos de seus editos e em particular na passagem seguinte de um escrito célebre publicado em 1667 em nome e por ordem de Luís XIV que não se diga que o soberano não está sujeito às leis do seu estado pois que a proposição contrária é uma verdade do direito das gentes que a lisonja algumas vezes atacou porém que os bons príncipes sempre defenderam como uma divindade tutelar dos seus estados como é mais legítimo dizer com o sábio Platão que a perfeita felicidade de um reino consiste em que um príncipe seja obedecido por seus súditos que o príncipe obedeça a lei e que a lei seja reta e sempre dirigida para o bem público não me deterei a investigar-se sendo a liberdade a mais nobre das faculdades do homem não é degradar a sua natureza por se a univa dos animais escravos do instinto e ofender mesmo o autor do seu ser renunciar sem reserva ao mais precioso de todos os seus dons submeter-se a cometer todos os crimes que nos são proibidos por ele para comprazer um senhor feroz ou insensato em si se operar o sublime deve ficar mais irritado de ver destruir do que desonrar a sua mais bela obra esquecerei mesmo se se quiser autoridade de Barbeirac que declara nitidamente conforme Locke que ninguém pode vender sua liberdade até se submeter a um poder arbitrário que o trate segundo a sua fantasia porque acrescenta a ele seria vender a própria vida de qual não se é o dono perguntarei somente com que direito aqueles que não temem aviltar-se a tal ponto podem submeter sua posteridade a mesma ignomine e renunciar por ela a bens que não dependem da sua liberalidade e sem os quais a vida mesma é onerosa para todos os que dela são dignos o Fendorf diz que da mesma maneira porque se transferem seus bens a outra e por meio de convenções e contratos pode-se também se despojar de sua liberdade em favor de alguém aí está me parece um péssimo raciocínio porque primeiramente o bem que alieno torna-se-me coisa inteiramente estranha e cujo abuso me é indiferente mas importa a mim que não se abuse da minha liberdade e não posso sem me tornar culpado do mal que me forçarem a fazer expor-me a me tornar instrumento do crime de resto não passando direito de propriedade de convenção e instituição humana todo homem pode a vontade de expor do que possui mas não acontece o mesmo com os dons essenciais da natureza tais como a vida e a liberdade que é permitido a cada um gozar e que pelo menos é duvidoso que se tenha o direito de se despojar perdendo-se uma degrada-se o ser perdendo-se a outra aniquila-se tanto quanto existe em si e como nenhum bem temporário pode compensar uma e outra seria ofender ao mesmo tempo a natureza e a razão renunciar a isso por qualquer preço que fosse mas mesmo que pudéssemos alienar nossos bens e nossa liberdade a diferença seria muito grande para os filhos que não gozassem dos bens do pai senão pela transmissão do seu direito sendo a liberdade ao contrário um dom que recebem da natureza na qualidade de homens seus pais nenhum direito tem de os despojar de sorte que como para estabelecer a escravidão foi preciso fazer violência à natureza também foi preciso mudá-la para perpetuar esse direito e os jurisconsultos que pronunciaram gravemente que o filho de um escravo nasceria escravo decidiram em outros termos que um homem não nasceria homem parece-me certo pois que não somente os governos não começaram pelo poder arbitrário que não é senão a sua corrupção o termo extremo e que finalmente os conduz exclusivamente a lei do mais forte de que foram primeiro o remédio mas ainda que mesmo que tivessem começado por aí esse poder sendo por natureza legítimo não pode servir de fundamento aos direitos da sociedade e nem por conseguinte a desigualdade de instituição sem entrar hoje nas pesquisas que ainda estão por fazer sobre a natureza do pacto fundamental de todo o governo limito-me seguindo a opinião comum a considerar aqui o estabelecimento do corpo político como um verdadeiro contrato entre o povo e os chefes que ele escolhe contrato pelo qual as duas partes se obrigam a observância das leis neles tipuladas e que formam os laços da sua união tendo o povo relativamente às relações sociais reunido todas as suas vontades em uma só todos os artigos sobre os quais essa vontade se explica se tornam outras tantas leis fundamentais que obrigam todos os membros do estado sem exceção e uma das quais regula e escolhe o poder dos magistrados encarregados de velar pela execução das outras esse poder se estende a tudo que pode manter a constituição sem ir ao ponto de mudá-la acrescentam-se a isso honras que tornam respeitáveis as leis e os seus ministros e para estes pessoalmente prerrogativas que os compensam dos penosos trabalhos que custam a boa administração o magistrado de seu lado se obriga a não usar do poder que lhe é confiado se não segundo a intenção dos comitentes a manter cada um no gozo pacífico do que lhe pertence e a preferir em toda ocasião utilidade pública ao seu interesse próprio antes que a experiência mostrasse ou que o conhecimento do coração humano tivesse feito prever os abusos inevitáveis de uma tal constituição ela devia parecer tanto melhor quanto dos que estavam encarregados de velar pela sua conservação eram eles próprios os mais interessados porque a magistratura e seus direitos não sendo estabelecidos se não sobre as leis fundamentais logo que fossem destruídas os magistrados cessariam de ser legítimos o povo não estaria mais obrigado a lhes obedecer e como não teria sido magistrado mas a lei que teria constituído a essência do estado cada um entraria novamente de direito na sua liberdade natural por pouco que se tenha refletido atentamente isso se confirmaria por novas razões e pela natureza do contrato se veria que não poderia ser irrevogável porque se não havia poder superior que pudesse ser fiador da fidelidade dos contratantes nem forçá-los a cumprir seus compromissos recíprocos as partes seriam os únicos juízes na sua própria causa e cada uma teria sempre o direito de renunciar ao contrato logo que percebesse que o outro transgredia as condições ou quando essas condições cessassem de lhe convir é sobre esse princípio que parece que o direito de abdicar pode ser fundado ora a não considerar como fazemos se não a instituição humana se o magistrado que tem todo o poder nas mãos e que se apropria de todas as vantagens do contrato tivesse contudo o direito de renunciar à autoridade com mais forte razão o povo que paga todos os erros dos chefes deveria ter o direito de renunciar à dependência mas as dissensões horríveis as desordens infinitas que necessariamente acarretaria esse perigoso poder mostram mais do que qualquer outra coisa como os governos humanos tinham necessidade de uma base mais sólida do que a simples razão e como era necessário ao repouso público que a vontade divina interviesse para dar à autoridade soberana um caráter sagrado inviolável que tirasse aos súditos o funesto direito de dispor dela quando a religião só tivesse feito esse bem aos homens seria isso o bastante para que todos a quisessem e adotassem mesmo com seus abusos pois que ela poupa ainda mais sangue do que o fanatismo o faz correr mas sigamos o fio de nossa hipótese as diversas formas de governo tiram a sua origem das diferenças mais ou menos grandes que se encontraram entre os particulares no momento da instituição um homem era eminente em poder em virtude em riqueza em crédito só ele foi eleito magistrado e o estado se torna monárquico se muitos mais ou menos iguais entre si superavam todos os outros eram eleitos conjuntamente e se teve uma aristocracia aqueles cuja fortuna ou talentos eram menos desproporcionados e que menos se tinham afastado do estado de natureza guardaram em comum a administração suprema e formaram uma democracia o tempo verificou qual dessas formas era mais vantajosa para os homens uns ficaram unicamente submetidos às leis os outros logo obedeceram a senhores os cidadãos quiseram conservar sua liberdade os súditos não pensaram senão em tirá-la dos vizinhos não podendo suportar que outros gozassem de um bem de que eles próprios não gozavam em uma palavra de um lado foram as riquezas e as conquistas e do outro a felicidade e a virtude nesses diversos governos todas as magistraturas foram primeiro eletivas e quando a riqueza não prevalecia a preferência era concedida ao mérito que dá um ascendente natural e a unidade que dá a experiência nos negócios e o sangue frio nas deliberações os antigos dos hebreus os gerontes de esparta o senado de roma e a própria etimologia da nossa palavra senhor mostram como outrora a velhice era respeitada quanto mais as eleições recaiam sobre homens avançados em idade tanto mais se tornavam frequentes e mais os seus embaraços se faziam sentir as intrigas se introduziram as facções se formaram os partidos se acirraram as guerras se vicitiçaram enfim o sangue dos cidadãos foi sacrificado a pretensa felicidade do estado e esteve-se a ponto de cair na desordem dos tempos anteriores a ambição dos principais aproveitou-se das circunstâncias para perpetuar seus cargos nas suas famílias o povo já acostumado à dependência ao repouso e às comodidades da vida e já incapaz de poder quebrar os ferros consentiu em deixar aumentar sua servidão para afirmar sua tranquilidade e foi assim que os chefes tornados hereditários acostumaram-se a olhar sua magistratura como um bem de família a se olharem eles mesmos como os proprietários do estado do qual a princípio eram apenas oficiais a considerar seus concidadãos como seus escravos a contá-los como gado no número das coisas que lhes pertenciam e a se considerarem eles próprios iguais aos deuses e reis dos reis se seguirmos o progresso da desigualdade nessas diferentes revoluções veremos que o estabelecimento da lei e do direito de propriedade foi seu primeiro termo a instituição da magistratura ao segundo e que o terceiro e último foi a mudança do poder legítimo em poder arbitrário de sorte que a condição de rico e de pobre foi autorizada pela primeira época a de poderoso e de fraco pela segunda e pela terceira de senhor e de escravo que é o último grau de desigualdade o tema ao qual chegam finalmente todos os outros até que novas revoluções dissolvem completamente o governo ou aproximam da instituição legítima para compreender a necessidade desse progresso é preciso considerar menos os motivos do estabelecimento do corpo político do que a forma que toma na sua execução e os inconvenientes que acarreta porque os vícios que tornam necessários as instituições sociais são os mesmos que tornam o seu abuso inevitável e como excetuada unicamente esparta em que a levelava principalmente pela educação das crianças em que o licurgo estabeleceu costumes que o dispensavam quase de lhes acrescentar leis as leis em geral menos fortes do que as paixões contém os homens sem os mudar seria fácil provar que todo o governo que sem se corromper nem se alterar marchasse sempre exatamente segundo o fim de sua instituição teria sido instituído sem necessidade e que um país no qual ninguém frustrasse as leis e não abusasse da magistratura não teria necessidade nem de magistrados nem de leis as distinções políticas conduzem necessariamente as distinções civis a desigualdade crescente entre o povo e seus chefes fez-se logo sentir entre os particulares entre eles se modificando de mil maneiras segundo as paixões os talentos e as ocorrências o magistrado não poderia usurpar um poder ilegítimo sem o auxílio de criaturas as quais é forçado a ceder alguma parte aliás os cidadãos só se deixam oprimir na medida em que são arrastados por uma cega ambição e olhando mais o baixo do que acima deles a dominação torna-se-lhes mais cara do que a independência e em que consentem encarregar cadeias para poder distribuí-las por sua vez é muito difícil reduzir a obediência àquele que não procura mandar e o político mais hábil não conseguiria sujeitar homens que só quisessem ser livres mas a desigualdade se estende sem dificuldade entre as almas ambiciosas e covardes sempre prontas a correr os riscos da fortuna e a dominar ou servir quase indiferentemente conforme ela se lhes torne favorável ou contrária é assim que deve ter havido um tempo em que os olhos do povo foram fascinados a tal ponto que os seus condutores só tinham que dizer ao mais pequeno dos homens ser grande tu e toda a tua raça e logo ele parecia grande a toda a gente como aos seus próprios olhos e os seus descendentes se elevavam ainda à medida que deles se afastavam quanto mais remota e incerta era a causa tanto mais aumentava o efeito quanto mais se podiam contar os vadios em uma família tanto mais se tornava ilustre se aqui coubessem detalhes eu explicaria facilmente como mesmo que o governo não se envolva nisso a desigualdade de crédito e de autoridade se torna inevitável entre os particulares logo que reunidos em uma mesma sociedade são forçados a se comparar entre o se e a terem conta as diferenças encontradas no uso contínuo que fazem uns dos outros essas diferenças são de muitas espécies mas em geral a riqueza a nobreza ou a posição o poder e o mérito pessoal sendo as principais distinções pelas quais as pessoas se medem nas sociedades eu provaria que o acordo ou o conflito dessas forças diversas é a indicação mais segura de um estado bem ou mal constituído faria ver que entre essas quatro espécies de desigualdade sendo as qualidades pessoais a origem de todas as outras a riqueza é a última a qual se reduzem por fim porque sendo a mais imediatamente útil ao bem-estar e a mais fácil de comunicar delas se servem facilmente para comprar todo o resto essa observação pode fazer julgar bastante exatamente da medida da qual cada povo se afastou de sua instituição primitiva e do caminho que fez para o termo extremo da corrupção observaria quanto esse desejo universal de reputação de honras e de preferências que a todos nos devora exerce e compara os talentos e as forças quanto excita multiplica as paixões e quanto tornando todos os homens concorrentes rivais ou antes inimigos causa diariamente revezes sucessos e catástrofes de toda espécie fazendo tantos pretendentes correr a mesma liça mostraria que há esse ardor de fazer falar de si há esse furor de se distinguir que nos coloca quase sempre fora de nós mesmos que devemos o que há de melhor e de pior entre os homens as nossas virtudes e os nossos vícios as nossas ciências e nossos erros os nossos conquistadores e os nossos filósofos isto é uma multidão de más coisas sobre um pequeno número de boas provaria finalmente que se vemos um punhado de poderosos e de ricos no pináculo das grandezas e da fortuna enquanto a multidão rasteja na obscuridade e na miséria é porque os primeiros só estimam as coisas de que gozam na medida em que os outros delas são privados porque sem mudar de estado do mundo cessariam de ser felizes se o povo cessasse de ser miserável mas esses detalhes constituiriam por si matéria de uma obra considerável na qual se pesariam as vantagens e os inconvenientes de todo o governo relativamente aos direitos do estado de natureza e na qual se desvendariam todas as faces diferentes sobre as quais a desigualdade se mostrou até ao dia de hoje e poderá mostrar nos séculos futuros segundo a natureza desses governos e as revoluções que o tempo trará necessariamente ver-se-ia a multidão oprimida internamente em virtude das próprias precauções tomadas contra o que a ameaçava no exterior ver-se-ia a opressão crescer continuamente sem que os oprimidos pudessem jamais saber que termo teria nem que meios legítimos lhes restariam para contê-la ver-se-iam os direitos dos cidadãos e as liberdades nacionais se extinguirem pouco a pouco e as reclamações dos fracos serem consideradas como murmúrios sediciosos ver-se-ia a política restringir a uma porção mercenária do povo a honra de defender a causa comum ver-se-ia surgir daí a necessidade dos impostos o labrador desanimado abandonar o campo mesmo durante a paz e deixar a charrua para singir a espada ver-se-iam os defensores da pátria sedotar de tornarem-se seus inimigos segurando-se em cessar o punhal levantado contra os seus concidadãos e viria um tempo em que os ouviríamos dizer ao opressor de seu país Hector e Cifratriz Gladion Joglock Parentis Ondere Mijubés Gravidoe Que em Viscera Partu On Jogis Invita Peragam Tamemnia Destra Lucã Libro I Da extrema desigualdade das condições e das fortunas da diversidade das paixões e dos talentos das artes inúteis das artes perniciosas das ciências frívolas saíram multidões de preconceitos igualmente contrários à razão a felicidade e a virtude ver-se-ia fomentar pelos chefes tudo o que pode enfraquecer homens reunidos desunindo-os tudo o que pode dar à sociedade um ar de concorda aparente nela semear um germe de divisão real tudo o que pode inspirar as diferentes ordens uma desconfiança e um ódio mútuo pela oposição dos seus direitos e dos seus interesses e fortificar por conseguinte o poder que os contém a todos é do seio dessa desordem e dessas revoluções que o despotismo levantando gradativamente a cabeça de onda e devorando tudo o que teria percebido de bom edição em todas as partes do estado conseguiria finalmente calcar aos pés as leis e o povo e se estabelecer sobre as ruínas da república os tempos que precederiam essa última mudança seriam tempos de perturbações e calamidades mas por fim tudo seria engolido pelo monstro e os povos não teriam mais chefes nem leis porém tiranos exclusivamente desde esse instante também não se trataria de costumes e virtudes por quanto por toda parte onde reina o exonesto nula estes pês o despotismo não suporta nenhum outro senhor desde que ele fala não há probidade nem dever que consultar e a mais cega obediência é a única virtude que resta aos escravos aqui está o último termo da desigualdade e o ponto extremo que fecha o círculo e toca no ponto de onde partimos é aqui que todos os particulares voltam a ser iguais porque nada são e os súditos não tendo mais outra lei senão a vontade do senhor nem o senhor outra regra senão as suas paixões as noções do bem e os princípios da justiça desaparecem de hora em diante é aqui que tudo conduz exclusivamente a lei do mais forte e por conseguinte há um novo estado de natureza diferente daquele pelo qual começamos sendo que um era o estado de natureza na sua pureza e este último é o fruto de um excesso de corrupção há tão pouca diferença aliás entre esses dois estados e o contrato de governo é ditar um modo dissolvido pelo despotismo que o déspota não é senhor senão durante o tempo em que é o mais forte e logo que o podem expulsar não tem que reclamar contra a violência a sublevação que acaba por estrangular ou destronar um sultão é um ato tão jurídico como aqueles pelos quais ele dispunha na véspera das vidas e dos bens dos súditos sua força o mantinha sua força o derruba todas as coisas se passam assim segundo a ordem natural e qualquer que possa ser o advento dessas curtas e frequentes revoluções ninguém se pode queixar das injustiças de outrem mas somente da sua própria imprudência ou da sua desgraça descobrindo e seguindo assim as estradas esquecidas e perdidas que do estado natural deviam ter conduzido o homem a um estado civil restabelecendo com as posições intermediárias que acabo de notar as que o tempo limitado me faz suprimir ou que a imaginação me não sugeriu todo leitor atento deverá ficar impressionado com a distância imensa que separa esses dois estados é nessa lenta sucessão das coisas que verá a solução de uma infinidade de problemas de moral e de política que os filósofos não podem resolver sentirá que o gênero humano de uma idade não sendo o gênero humano de outra idade a razão por que Diógenes não encontrava um homem é que ele procurava entre os seus contemporâneos o homem de um tempo que não existia mais Catão dirá a ele pereceu com Roma e a liberdade porque esteve deslocado no seu século e o maior dos homens não fez se não assombrar o mundo que ele tivesse governado 500 anos mais cedo em uma palavra explicará como a alma e as paixões humanas alterando-se insensivelmente mudam por assim dizer de natureza porque as nossas necessidades e os nossos prazeres mudam de objeto com o tempo porque o homem original desvanecendo-se gradativamente a sociedade não mais oferece aos olhos dos sábios senão um ajuntamento de homens artificiais e de paixões factícias que são obra de todas essas novas relações e não tem nenhum verdadeiro fundamento na natureza o que a reflexão nos ensina sobre isso a observação confirma perfeitamente o homem selvagem e o homem empoliciado diferem de tal modo no fundo do coração e nas inclinações que o que faz a felicidade suprema de um reduzir e o outro ao desespero o primeiro só respira o repouso e a liberdade só quer viver e ficar ocioso e a própria ataraxia do estoico não se aproxima da sua indiferença profunda por qualquer outro objeto ao contrário o cidadão sempre ativo sua agita-se atormenta-se sem cessar para buscar ocupações ainda mais laboriosas trabalha até a morte corre mesmo em sua direção para se pôr em estado de viver ou renuncia à vida para adquirir a mortalidade faz a corte aos grandes que odeia e os ricos que despreza nada poupa para obter a honra de o servir gaba-se orgulhosamente de sua baixez e de sua proteção e vaidoso de sua escravidão fala com desdém daqueles que não tem a honra de a partilhar que espetáculo para um caraíba os trabalhos penosos e invejados de um ministro europeu quantas mortes cruéis não preferiria esse selvagem indolente ao horror de vida semelhante que muitas vezes nem mesmo é compensada pelo prazer de fazer o bem mas para ver o fim de tantos cuidados seria preciso que as palavras poder e reputação tivessem um sentido em seu espírito que aprendesse que há uma espécie de homens que contam para alguma coisa com os olhares do resto do universo que sabem ser felizes e contentes consigo mesmos com o testemunho de outra em mais do que com o seu próprio tal é com efeito a verdadeira causa de todas essas diferenças o selvagem vive em si mesmo o homem sociável sempre fora de si não sabe viver senão na opinião dos outros e é por assim dizer exclusivamente do seu julgamento que tira o sentimento de sua própria existência escapa ao meu tema mostrar como de tal disposição nasce tanta indiferença pelo bem e o mal com tão belos discursos de moral como reduzindo-se tudo às aparências tudo se torna factício e representado honra amizade virtude e muitas vezes até os próprios vícios cujo segredo de se glorificar finalmente se encontra como em uma palavra perguntando sempre aos outros o que somos e não ousando jamais interrogar-nos sobre isso nós mesmos no meio de tanta filosofia humanidade polidez máxima sublimes não temos senão um exterior enganador e frívolo honra sem virtude razão sem sabedoria e prazer sem felicidade basta me ter provado que esse não é o estado original do homem e que só o espírito da sociedade e a desigualdade que ela engendra modificam e alteram assim todas as nossas inclinações naturais tratei de expor a origem e o progresso da desigualdade o estabelecimento e o abuso das sociedades políticas tanto quanto essas coisas se podem deduzir da natureza do homem pelas luzes exclusivas da razão independentemente dos dogmas sagrados que dão autoridade soberana a sanção do direito divino resulta do exposto que a desigualdade sendo quase nula no estado de natureza tira sua força e o seu crescimento do desenvolvimento das nossas faculdades e dos progressos do espírito humano tornando-se enfim estável e legítima pelo estabelecimento da propriedade das leis resulta ainda que a desigualdade moral autorizada unicamente pelo direito positivo é contrária ao direito natural todas as vezes que não concorre na mesma proporção com a desigualdade física essa distinção determina suficientemente o que se deve pensar nesse sentido da espécie de desigualdade que reina entre todos os povos policiados pois é manifestamente contra a lei de natureza de qualquer maneira que a definamos que uma criança mande num velho que um imbecil conduz um homem sábio ou que um punhado de pessoas nade no superfluo enquanto a multidão esfomeada falta o necessário advertência sobre as notas acrescentei algumas notas esta obra segundo o meu costume preguiçoso de trabalhar com interrupções essas notas às vezes se afastam muito do assunto para que devam ser lidas com o texto transporte-as pois para o fim do discurso no qual procurei seguir tanto quanto me foi possível o caminho mais acertado os que tiverem coragem de recomeçar poderão divertir-se novamente embrenhando-se na mata e tentando percorrer as notas quanto aos outros pouco mal haverá em que de todo não as leiam notas magníficos muito honrados e soberanos senhores dedicatório com o teródoto que após o assassino do falso esmerdiz os sete libertadores da pérsia estando reunidos para deliberar sobre a forma do governo que dariam ao estado o tanés opina fortemente pela república essa opinião era tanto mais extraordinária na boca de um sátrapa quanto além da pretensão que ele podia ter ao império os grandes temem mais do que a morte uma espécie de governo que os force a respeitar os homens o tanés como bem se pode crer não foi ouvido e vendo que se ia proceder a eleição de um monarca ele que não queria obedecer nem mandar cedeu voluntariamente aos outros concorrentes o seu direito à coroa pedindo como única indenização que fosse livre e independente com sua posteridade o que lhe foi concedido quando heródoto não nos dissesse qual a restrição feita a esse privilégio seria necessário supô-la do contrário o tanés não reconhecendo nenhuma espécie de lei não tendo que prestar contas a ninguém teria sido poderoso no estado e mais poderoso do que o próprio rei mas não havia aparência de que um homem capaz de se contentar em semelhante caso com tal privilégio fosse capaz de abusar dele com efeito não se vê que esse direito tenha causado jamais a menor perturbação no reino nem pelo sábio o tanés nem por nenhum dos seus descendentes o mais útil e menos avançado de todos os conhecimentos humanos me parece ser o do homem prefácio desde os meus primeiros passos eu me apoio confiante em uma dessas autoridades respeitáveis para os filósofos porque elas vêm de uma razão sólida e sublime que só eles sabem encontrar e sentir algum interesse que tenhamos em nos conhecer a nós mesmos não sei se não conhecemos melhor tudo o que não somos providos pela natureza de órgãos unicamente destinados a nossa conservação não os empregamos senão para receber as impressões estranhas não procuramos senão nos expandir e existir fora do nós demasiado ocupados em multiplicar as funções dos nossos sentidos e em aumentar a extensão exterior de nosso ser raramente fazemos uso desse sentido interior que nos reduz as nossas verdadeiras dimensões e que separa de nós tudo quanto não está em nós entretanto desse sentido é que devemos servir-nos se queremos conhecernos é o único pelo qual podemos julgar-nos mas como dar a esse sentido sua atividade e toda sua extensão como desprender nossa alma na qual ele reside de todas as ilusões do nosso espírito perdemos o hábito de empregá-la ficando ela sem exercício no meio do tumulto das nossas sensações corporais e consumindo-se pelo fogo das nossas paixões o coração o espírito os sentidos tudo trabalhou contra ela história naturais da natureza do homem não examinarei como supõe aristóteles se suas unhas alongadas não foram primeiro garras aduncas se não era peludo como um urso e se ao andar de quatro patas discurso as transformações que um longo hábito de caminhar sobre dois pés pode produzir na conformação do homem as relações que ainda se observam entre os seus braços e as pernas anteriores dos quadrúpedes e a indução tirada de sua maneira de andar puderam fazer nascer dúvidas sobre a que nos devia ser mais natural todas as crianças começam a andar de quatro pés e tem necessidade do nosso exemplo e das nossas lições para aprender a se manter de pé há mesmo nações selvagens tais como os utentotes que descuidam muito das crianças os deixam caminhar com as mãos tanto tempo que depois tem muita dificuldade em se levantar assim também acontece com os filhos dos caraíbas nas antilhas há diversos exemplos de homens quadrúpedes e eu poderia citar entre outros o da criança que foi encontrada em 1344 perto de esse onde havia sido nutrida por lobos e que dizia depois na corte do príncipe Henrique que se não fosse este teria preferido voltar para junto deles a viver entre os homens adquirir a dita um modo hábito de andar como esses animais que foi preciso lhe amarrarem peças de maneira que a forçassem a se manter de pé e equilibrando -se nos dois pés aconteceu mesmo com a criança que foi encontrada em 1694 nas florestas da Lituânia e que vivia não possuía nenhuma linguagem e formava sons que em nada se assemelhavam aos do homem o pequeno selvagem de anovre que foi conduzido há muitos anos para a corte da Inglaterra teve todos os sofrimentos do mundo ao se sujeitar a caminhar sobre os dois pés e encontraram se em 1719 dois outros selvagens dos Pirineus que corriam pelas montanhas a maneira de tantas vantagens além do exemplo dos macacos que nos mostra que a mão pode muito bem ser empregada das duas maneiras isso provaria somente que o homem pode dar a seus membros um destino mais cômodo do que o da natureza e não que a natureza destinou o homem a andar de modo diferente do que ensina mas há ao que me parece muito melhores razões para sustentar que o homem é um bípede primeiramente quando alguém fizesse ver que ele podia primeiro ser conformado diferentemente do que o vemos e entretanto tornar-se finalmente o que é isso não seria o bastante para se concluir que foi assim porque depois de haver mostrado a possibilidade dessas transformações seria preciso ainda antes de as admitir mostrar ao menos a sua verossimilhança de resto se os pernas quando necessário é única observação favorável a esse sistema sobre um grande número de outras que lhe são contrárias as principais são que a maneira pela qual a cabeça do homem está ligada ao corpo em vez de dirigir sua vista horizontalmente como todos os outros animais e como ele mesmo caminhando de pé teria caminhando de quatro pés os olhos diretamente fixados no chão situação muito pouco favorável à conservação do indivíduo que a cauda que lhe falta e com a qual nada tem que fazer caminhando com dois pés é útil aos quadrúpedes e nenhum deles é dela privado que os seios da mulher muito bem situados para um bípede que carrega o filho nos braços ficariam tão mal para um quadrúpede que nenhum os tem colocados dessa maneira temos sobre os joelhos faria um animal mal proporcionado e caminhando pouco comodamente que se o homem pousasse os pés inteiramente como as mãos teria nas pernas posteriores uma articulação menos do que os outros animais a saber a que unha cana tíbia e que só pousando a ponta do pé como sem dúvida seria constrangido a fazer o tarso sem falar da pluralidade dos articulações com o metatarso e a tíbia muito próximas para dar a perna humana nessa situação a mesma flexibilidade que tem as dos quadrúpedes o exemplo das crianças tomado na humidade em que as forças naturais ainda não estão desenvolvidas nem os membros consolidados nada conclui eu gostaria também de dizer que os cães não estão destinados a caminhar porque só se arrastam algumas semanas depois do nascimento os fatos particulares têm ainda pouca força contra a prática universal de todos os homens mesmo das nações que não tendo tido nenhuma comunicação com as outras nada tinham podido imitar delas uma criança abandonada em uma floresta antes do poder andar e nutrida por qualquer animal terá seguido o exemplo de sua nutriz exercitando se a caminhar do mesmo modo o hábito lhe terá podido dar facilidades que não teve da natureza e assim como os manetas conseguem a força de exercício fazer com os pés tudo quanto fazemos com as mãos ela conseguirá finalmente empregar as mãos em lugar dos pés a terra abandonada a sua fertilidade natural se entre os meus leitores houvesse um físico bastante mal para me criar dificuldades sobre a suposição dessa fertilidade natural da terra eu lhe responderia com a passagem seguinte como os vegetais tiram para sua nutrição mais substâncias do ar e da água do que da terra acontece que apodrecendo restituem a terra mais do que dela tiraram aliás uma floresta determina as águas da chuva detendo os vapores assim em um bosque conservado muito tempo sem ser tocado a negravelmente mas os animais dando menos à terra do que tiram dela e os homens consumindo enorme quantidade de madeira e de plantas para o fogo e outros usos resulta que a camada de terra vegetal de um país habitado deve sempre diminuir e tornar-se enfim como terreno da Arábia Pétria e como o de tantas províncias do oriente que é efetivamente o clima mais antigamente habitado onde só se encontram sal e areia porque o sal fixo das plantas e dos animais fica ao passo que todas as outras partes se volatilizam história natural provas da teoria da terra artigo 7 pode-se acrescentar a isso a prova de fato pela quantidade de árvores e plantas de toda espécie de que estão cheias quase todas as ilhas desertas descobertas nestes últimos séculos e pelo que a história nos ensina das florestas imensas que foi preciso abater em toda a terra à medida que se povoou e foi policiada sobre isso farei ainda as três observações seguintes a primeira é que se há uma espécie de vegetais que possam compensar o desperdício de matéria vegetal que fazem os animais segundo o raciocínio de Buffon são principalmente os bosques cujas copas e folhas reúnem e possuem mais águas e vapores do que as outras plantas a segunda que a destruição do solo isto é a perda da substância própria vegetação deve acelerar-se a proporção que a terra é mais cultivada e que os habitantes mais industriosos consumem em maior abundância as suas produções de toda espécie e a terceira e mais importante observação é que os frutos das árvores fornecem ao animal uma nutrição mais abundante do que os outros vegetais a experiência foi feita por mim mesmo ao comparar os produtos de dois terrenos iguais em grandeza e qualidade um coberto de castanheiros e outro semeado de trigo os homens dispersos entre eles observam imitam sua indústria e se elevam assim até o instinto das feiras com a vantagem de que cada espécie só tem o seu próprio e o homem não tendo talvez nenhum que lhe pertença se apropria de todos nutre se igualmente da maior parte dos alimentos diversos entre os quadrúpedes as duas distinções mais universais das espécies vorazes se tiram uma da forma dos dentes e a outra da conformação dos intestinos os animais que vivem exclusivamente de vegetais tem todos os dentes chatos como o cavalo o boi o carneiro a lebre mas os vorazes os tem pontudos como o gato o cão o lobo a raposa e quanto aos intestinos os frugívoros tem alguns assim como o cólon que não se encontram nos animais vorazes parece pois que o homem tendo os dentes e os intestinos como tem os animais frugívoros deveria naturalmente ser incluído nessa classe e não somente as observações anatômicas confirmam essa opinião mas os monumentos da antiguidade lhes são ainda mais favoráveis disse arco de são jerônimo refere nos seus livros das antiguidades gregas que sob o reino de saturno em que a terra era ainda fértil por si mesma nenhum homem comia carne mas viviam todos de frutas e legumes que cresciam naturalmente livro 2 essa opinião pode apoiar-se ainda nas narrativas de muitos viajantes modernos françois corré testemunha entre outros que a maior parte dos habitantes das lucaias que os espanhóis transportaram para as ilhas de cuba de são domingos e alhures morreram por haver comido carne por aí se pode ver que negligencio muitas vantagens que poderia fazer valer porque sendo a presa quase o único motivo de combate entre os animais carniceiros e vivendo os frugívoros entre eles em uma paz contínua se a espécie humana fosse deste último gênero claro que teria tido muito mais facilidade de subsistir no estado do natureza e muito menos necessidade e ocasião de sair dele deixa ao homem pode duvidar que ultrapasse facilmente o homem selvagem mas quereis ver um combate ainda mais desigual ponde-os nus e desarmados um diante do outro e reconhecereis logo qual é a vantagem de ter sempre todas as suas forças e disposição de estar sempre pronto para toda eventualidade e de se trazer sempre por assim dizer todo consigo todos os conhecimentos que pedem reflexão todos os que só se adquirem com o encadeamento das ideias e só se aperfeiçoam sucessivamente parecem estar inteiramente fora do alcance do homem selvagem pela falta de comunicação com os seus semelhantes isto é por falta do instrumento que serve para essa comunicação e das necessidades que a tornam necessária seu saber e sua indústria se limitam a saltar correr bater se lançar uma pedra subir em uma árvore mas se só sabe essas coisas em compensação as sabe muito melhor do que nós que não temos a mesma necessidade dela que ele e como dependem unicamente do exercício do corpo não sendo suscetíveis de nenhuma comunicação nem de nenhum progresso de um indivíduo para outro o primeiro homem pode ser nisso tão hábil quanto os seus descendentes as narrativas dos viajantes estão cheias de exemplos da força e do vigor dos homens nas nações bárbaras e selvagens não gabam menos sua destreza e agilidade e como basta ter olhos para observar essas coisas nada impede que nos mereça fé o que é certificado por testemunhas oculares tiro ao acaso alguns exemplos dos primeiros livros que me vem às mãos os otentotes diz co bem conhecem melhor a pesca do que os europeus do cabo sua habilidade é igual na rede no anzu e no dardo nas enseadas como nos rios não apanham menos habilmente o peixe com a mão são de destreza incomparável para nadar sua maneira de nadar tem qualquer coisa de surpreendente que lhes é totalmente própria nadam com o corpo direito e as mãos estendidas para fora da água de sorte que parecem andar na terra na maior agitação do mar e quando as ondas formam montanhas eles dançam de certo modo sobre o dorso das vagas subindo e descendo como um pedaço de cortiça os utentotes diz ainda o mesmo autor são de uma destreza surpreendente na caça e a ligeireza de sua carreira ultrapassa a imaginação admira que não façam mais frequentemente um mau uso de sua agilidade o que contudo acontece algumas vezes como se pode julgar pelo exemplo que dá um marinheiro holandês desembarcando no cabo encarregou diz ele um otentote de acompanhar a cidade com um rolo de tabaco de cerca de 20 libras quando os dois estavam a alguma distância da multidão o otentote perguntou ao marinheiro sim e muito bem vejamos respondeu o africano e fugindo com o tabaco desapareceu quase imediatamente o marinheiro confundido com essa maravilhosa rapidez nem pensou em segui-lo e nunca mais viu o tabaco nem o seu portador tem eles a vista tão pronta e a mão tão certa que os europeus nem se aproximam a cem passos acertam com uma pedrada num alvo do espantoso é que em vez de fixar como nós os olhos no alvo fazem movimentos e contorções contínuas parece que sua pedra é arremessada por uma mão invisível o padre do tértere diz sobre os selvagens das antilhas mais ou menos as mesmas coisas que se acabam de ler sobre os utentotes do cabo da boa esperança exalta sobretudo a sua precisão em atirar com mergulhando os selvagens da américa setentrional não são menos célebres pela força e destreza e eis um exemplo que poderá servir para avaliar a dos índios da américa meridional no ano de 1746 um índio de buenos aires tendo sido condenado as galés em cades propôs ao governo resgatar sua liberdade expondo a vida em uma festa pública prometeu que atacaria sozinho o mais furioso touro sem outra arma nas mãos além de uma corda e que o derrubaria o seguraria com a corda pela parte que fosse indicada o selaria polia freio montaria nele e combateria montado dois outros touros dos mais furiosos tirados do touro e o matá-los e um após outro no instante que isso lhe fosse ordenado e sem auxílio portou e detalhes do combate pode-se consultar o primeiro tome em 12 das observações sobre a história natural de Gautier de onde esse fato foi tirado página 262 e se a infância é mais longa entre nós a vida também o é de modo que tudo é mais ou menos igual nesse ponto a duração da vida dos cavalos diz Buffon é como em todas as outras espécies de animais proporcional à duração do tempo do seu crescimento o homem que leva 14 anos a crescer pode viver 6 ou 7 vezes esse tempo isto é 90 ou 100 anos o cavalo cujo crescimento se faz em 4 anos pode viver 6 ou 7 vezes tanto isto é 25 ou 30 anos os exemplos que poderiam ser contrários a essa regra são tão raros que não devem ser olhados como exceção de onde se possam tirar conclusões e como os grandes cavalos crescem mais depressa do que os pequenos vivem também menos tempo e ficam velhos com 15 anos história natural do cavalo embora haja sobre a duração da primeira idade sobre o número dos filhos entre os animais carnívoros e os frugívoros creio ver outra diferença ainda mais geral do que a que referi na nota 5 pois se estende também aos pássaros essa diferença consiste no número dos filhos que não excede nunca de dois de cada vez para as espécies que não vivem senão de vegetais e que ordinariamente ultrapassa esse número nos animais vorazes é fácil conhecer a esse respeito o destino da natureza pelo número das maminhas duas em cada fêmea da primeira espécie como jumento a vaca a cabra a corça a ovelha etc e que há sempre de seis onde oito nas outras fêmeas como a cadela a gata a loba a onça etc a galinha a gança a pata que são todos animais vorazes assim como a águia o gavião o mocho põe também e chocam um grande número de ovos o que não acontece jamais não põe nem chocam mais de dois ovos de cada vez a razão que se pode dar a essa diferença é que os animais que só vivem de ervas e plantas estão quase o dia todo pastando e sendo forçados a empregar muito tempo a se nutrir não dariam conta da nutrição dos seus filhotes ao passo que os vorazes fazendo seu repasto quase em um instante de tudo isso haveria muitas observações particulares e reflexões que fazer mas não há que lugar para isso e me basta ver mostrado nesta pequena parte o sistema mais geral da natureza sistema que fornece uma nova razão de tirar o homem da classe dos carnívoros e de o colocar entre as espécies frugívoras tristes de nós se fôssemos forçados a convir que essa faculdade distintiva e quase ilimitada é a fonte de todas as desgraças do homem que é ela que o tira a força de tempo dessa condição originária na qual ele passaria dias tranquilos inocentes que é ela que fazendo desabrochar com séculos suas luzes e seus erros seus vícios e suas virtudes o torna com o tempo o tirano de si mesmo e da natureza um muito a primeira e que tomando o conjunto a vida era para o homem um péssimo presente não fiquei surpreendido com a conclusão ele tirou todos os seus raciocínios da constituição do homem civilizado se subisse até o homem natural pode se julgar que encontraria resultados muito diferentes porque perceberia que o homem só tem os males que se criou para si mesmo o que a natureza se faria justiça não foi fácil chegarmos a ser tão desgraçados quando de um lado consideramos o imenso trabalho dos homens tantas ciências profundas tantas artes inventadas tantas forças empregadas abismos entulhados montanhas arrasadas rochedos quebrados rios tornados navegáveis terras arroteadas lagos cavados pantanais dissecados construções enormes elevadas sobre a terra o mar coberto de navios e marinheiros e quando olhando do outro lado procuramos meditando um pouco as verdadeiras vantagens que resultaram de tudo isso para a felicidade da espécie humana só podemos nos impressionar com espantosa desproporção que reina entre essas coisas e deplorar a cegueira do homem que para nutrir seu orgulho louco não sei que vá a admiração de si mesmo o faz correr ardorosamente para todas as misérias de que a suscetive e que a bem fazeja natureza havia tomado cuidado em afastar dele os homens são maus uma triste e contínua experiência dispensa a prova entretanto o homem é naturalmente bom creio a vê-lo demonstrado que será pois que o pode ter depravado a esse ponto se não as mudanças sobrevindas na sua constituição os progressos que fez e os conhecimentos que adquiriu que se admire quanto se que a sociedade humana não será menos verdade que ela conduz necessariamente os homens a se odiar entre se a proporção do crescimento dos seus interesses a se retribuir mutuamente serviços aparentes e a se fazer efetivamente todos os males imagináveis e se pode pensar de um comércio em que a razão sociedade e em que cada um tira os seus lucros da desgraça do outro não há talvez um homem abastado ao qual seus herdeiros ávidos e muitas vezes seus próprios filhos não desejem a morte secretamente não há um navio no mar cujo naufrágio não constituísse uma boa notícia para algum negociante uma só casa que um devedor de má fé não quisesse ver queimada com todos os documentos um só povo que não se regozijasse com os desastres dos vizinhos é assim que tiramos vantagens do prejuízo dos nossos semelhantes e que a perda de um faz quase sempre a prosperidade do outro mas o que há de mais perigoso ainda que as calamidades públicas são a expectativa e esperança de uma multidão de particulares uns querem as moléstias outros a mortalidade outros a guerra outros a fome vi homens horrorizados chorando de dor ante as aparências de um ano fértil e o grande funesto incêndio de Londres que custou a vida e os bens a tantos desgraçados fez a fortuna de mais de dez mil pessoas sei que montagne lastima o ateniense demadiz por ter feito punir um operário dos cidadãos mas sendo a razão que montagne alega de que seria preciso punir toda a gente é evidente que confirma as minhas que se penetre pois através de nossas frívolas demonstrações de benevolência no que se passa no fundo dos corações e que se reflita no que deve ser um estado de coisas em que todos os homens são forçados a se acariciar e a se destruir mutuamente e em que nascem inimigos por dever e velhacos por interesse se me respondem que a sociedade é assim constituída que cada homem ganha em servir aos outros replicarei que isso estaria muito bem se não ganhasse ainda mais para prejudicá-lo não aproveito tão legítimo que não seja ultrapassado pelo que se pode fazer ilegítimo e o mal feito pelo próximo é sempre mais lucrativo que os serviços não se trata pois se não de achar os meios de assegurar a impunidade e é para isso que os poderosos empregam todas as suas forças e os fracos toda sua astúcia o homem selvagem quando acabou de comer está em paz com toda a natureza e amigo de todos os seus semelhantes se algumas vezes tem de disputar seu alimento não chega nunca ao extremo sem ter antes comparado a dificuldade de vencer com a de encontrar no outro lugar sua subsistência e como o orgulho não se mistura ao combate ele termina por alguns socos o vencedor come o vencido vai procurar fortuna na outra parte e tudo está pacificado mas no homem da sociedade é tudo bem diferente trata-se primeiramente de prover ao necessário depois ao superfluo em seguida vem as delícias depois as imensas riquezas e depois súditos escravos não há um momento de descanso o que há de mais original é que quanto menos as necessidades são naturais e prementes tanto mais as paixões aumentam e o que é pior o poder de as satisfazer de sorte que após longas prosperidades depois de haver devorado muitos tesouros e desolado muitos homens meu seja o único senhor do universo tal é abreviadamente o quadro moral se não da vida humana pelo menos das pretensões secretas do coração de todo homem civilizado um parai sem preconceitos o estado do homem civilizado com do homem selvagem investigai se puderdes como além da sua maldade suas necessidades e suas misérias o primeiro abriu novas portas à miséria e à morte se considerar des os sofrimentos do espírito que nos consomem as paixões violentas que nos esgotam e nos desolam os trabalhos excessivos de que os pobres estão sobrecarregados a moleza ainda mais perigosa é que os ricos se abandonam uns morrendo de necessidades e outros de excessos se pensar des nas monstruosas misturas de alimentos na sua perniciosa condimentação nos alimentos corrompidos nas nos erros daqueles que as administram no veneno do vasilhame no qual são preparadas se prestar des atenção nas moléstias epidêmicas oriundas da falta de ar entre multidões de seres humanos reunidos nas que ocasionam a nossa maneira delicada do viver as passagens alternadas de nossas casas para o ar livre uso de roupas vestidas ou despidas sem precauções e todos os cuidados que a nossa sensualidade excessiva transformou em hábitos necessários e cuja negligência ou privação nos custa imediatamente a vida ou a saúde se puser dizem linha de contos incêndios e os tremores de terra que consumindo ou derrubando cidades inteiras fazem morrer os habitantes aos milhares em uma palavra se reunir diz os perigos que todas essas causas acumulam continuamente sobre nossas cabeças sentireis como a natureza nos faz pagar caro desprezo que temos dado as suas lições não repetirei aqui o que já disse da guerra em páginas anteriores mas desejaria que as pessoas instruídas quisessem ou ousassem dar em público os detalhes dos horrores cometidos nos exércitos pelos empresários dos víveres e dos hospitais veríamos que suas manobras não muito secretas pelas quais os mais brilhantes exércitos se fundem em menos do que nada fazem morrer mais soldados do que o ferro inimigo e ainda um cálculo não menos espantoso dos homens que o mar engolam todos os anos pela fome pelo escorbuto pelos piratas pelo fogo pelos naufrágios é claro que também é preciso assinalar por conta da propriedade estabelecida o como consequência da sociedade os assassínios os envenenamentos os roubos aviltados as próprias punições desses crimes punições necessárias para prevenir maiores males porém que pelo assassino de um homem custando a vida dois ou mais não deixam de dobrar realmente a perda da espécie humana quantos meios vergonhosos de impedir o nascimento dos homens e de enganar a natureza ou por esse gosto brutal e depravado que insulta a sua mais encantadora obra gosto que os selvagens e os animais jamais conheceram e que sonasse nos países policiados e da imaginação corrompida ou por meio de abortos secretos dignos frutos do deboche e da honra viciosa ou pela exposição ou assassino de uma multidão de crianças vítimas da miséria dos pais ou da vergonha bárbara das mães ou enfim pela mutilação desses desgraçados dos quais uma parte da existência e toda a posteridade são sacrificadas a vãs canções ou o que é ainda pior ao brutal ciúme de alguns homens mutilação que neste último caso o traja duplamente a natureza pelo tratamento que recebem aqueles que suportam e pelo uso a que são destinados mas não há milhares de casos mais frequentes e mais perigosos ainda em que os direitos paternos ofendem abertamente a humanidade quantos talentos enterrados inclinações forçadas pelo imprudente constrangimento dos pais quantos homens ter-se iam distinguido em um estado apropriado que morrem desgraçados e desonrados em outro estado para o qual não tinham nenhuma aptidão nem gosto quantos casamentos felizes mas desiguais foram rompidos ou perturbados e quantas esposas ordem de condições sempre em contradição com a da natureza quantas outras uniões esquisitas formadas pelo interesse e desaprovadas pelo amor e pela razão quantos esposos honestos e virtuosos mutuamente se proporcionam suplícios por se terem escolhido mal quantas jovens e desgraçadas vítimas da avareza dos pais mergulham no vício ou passam seus tristes dias chorando e gemendo dentro desses laços indissolúveis que o coração repelha e só ouro formou felizes aqueles cuja coragem e virtude os arrebatam a vida antes que uma violência bárbaros fosse a passar ao crime ou ao desespero perdoai-me pai e mãe para sempre deploráveis com pesar aumento vossas dores mas possam elas servir de exemplo eterno e terrível a quem quer que ouse em nome mesmo da natureza violar o mais sagrado dos seus direitos se não falei senão desses nós mal formados que são a obra da nossa polícia pensa-se que aqueles a que o amor e a simpatia presidiram estejam isentos de inconvenientes e se eu empreendesse mostrar a espécie humana atacada na sua própria fonte e até no mais sagrado de todos os laços em que não se ousa mais escutar a natureza senão depois de haver ouvido a fortuna e em que a desordem civil confundindo as virtudes e os vícios a continência se torna uma precaução criminosa e a recusa de dar a vida a seu semelhante um ato de humanidade mas sem despedaçar o véu que cobre tantos horrores contentemo-nos de indicar o mal ao qual outros devem trazer remédio que se acrescente a tudo isso essa quantidade de ofícios maus são os que dos metais dos minerais principalmente do chumbo do cobre do mercúrio do cobalto do arsênico do rosalgar esses outros ofícios perigosos que todos os dias custam a vida de uma porção de operários uns entelhadores outros carpinteiros outros pedreiros outros trabalhadores de pedreira que se reúnam repito todos esses objetos e se poderão ver no estabelecimento e perfeição das sociedades as diminuição da espécie observada por mais de um filósofo o luxo impossível de prevenir entre os homens ávidos de suas próprias comodidades e da consideração dos outros acaba logo o mal que as sociedades começaram e sob o pretexto de fazer viver os pobres o que não era preciso empobrecer todo o resto e despovor o estado cedo ou tarde luxo é um remédio muito pior do que o mal que pretende curar ou antes é ele mesmo o pior dos males em qualquer estado grande ou pequeno e que para nutrir as multidões de criados e de miseráveis que fez a cabra unha ruim no trabalhador e o cidadão como esses ventos escaldantes do sul que cobrindo as ervas e verduras de insetos devoradores tiram a subsistência dos animais úteis e levam a fome e a morte a todos os lugares em que se fazem sentir da sociedade do luxo que ela engendra nascem as artes liberais e mecânicas o comércio as letras e todas essas inutilidades que fazem florescer a indústria enriquecem e perdem os estados a razão desse deperecimento é muito simples é fácil ver que pela sua natureza agricultura deve ser a menos lucrativa de todas as artes porque sendo o seu produto de uso mais indispensável para todos os homens o preço deve estar proporcionado às faculdades dos mais pobres do mesmo princípio pode-se tirar a regra de que em geral as artes são lucrativas na razão inversa da sua utilidade e de que as mais necessárias finalmente devem tornar-se as mais negligenciadas por aí se vê resulta dos seus progressos tais são as causas sensíveis de todas as misérias em que a opulência precipita finalmente as nações mais admiradas à medida que a indústria e as artes se estendem e florescem o cultivador desprezado carregado de impostos necessários à manutenção do luxo e condenado a passar a vida entre o trabalho e a fome abandona o campo para ir procurar na cidade o pão que devia levar para lá quanto mais as capitais impressionam de admiração os olhos estúpidos do povo tanto mais seria preciso lastimar o abandono dos campos as terras incultas e as estradas cheias de cidadãos desgraçados transformados em mendigos ou ladrões e destinados um dia a acabar a sua miséria pelos caminhos ou sobre um monte de esterco é se enfraquece e se despovoa por outro e que as mais poderosas monarquias após muitos trabalhos para se tornaram opulentas e desertas acabam por se tornar a presa de nações pobres que sucumbem a funesta tentação de as invadir e que são invadidas e enfraquecem por sua vez até que elas mesmas sejam invadidas e destruídas por outras que se dignem explicar nos o que teria podido produzir essas nuvens de bárbaros que durante tantos séculos inundaram a Europa a Ásia a África seria a indústria de suas artes a excelência de sua polícia que deviam a essa prodigiosa população que os nossos sábios nos digam porque longe de ir a tal ponto esses homens ferozes brutais sem luzes sem freio sem educação não se estrangulavam todos a cada instante para disputar o alimento ou a caça que nos expliquem como esses miseráveis tiveram somente a ousadia de olharem face tão hábeis pessoas como somos com tão bela disciplina militar tão belos códigos e tão sábias leis enfim porque depois que a sociedade se aperfeiçoou nos países do norte se teve tanto trabalho para ensinar os homens seus deveres nada sair de semelhante a essas multidões de homens que produziam outrora receio muito que alguém se lembre por fim de me responder que todas essas grandes coisas a saber as artes as ciências e as leis foram muito sabiamente inventadas pelos homens como uma peste salutar para prevenir a excessiva multiplicação da espécie com medo de que este mundo acabasse se tornando muito pequeno aniquilar o teu e o meu e voltar a viver nas florestas com os ursos consequência a maneira dos meus adversários que prefiro prevenir a lhes deixar a vergonha de a concluir ó vós para quem a vós celeste não se fez ouvir e que não reconheceis para vossa espécie outro destino senão de acabar em paz esta curta vida vós que podeis deixar no meio das cidades vossas funestas aquisições vossos espíritos inquietos vossos corações corrompidos e vossos desejos desenfreados retomai pois que depende de vós vossa antiga e primeira inocência e de para os bosques perder a vista e a memória dos crimes dos vossos contemporâneos e não receeis aviltar vossa espécie renunciando às suas luzes para renunciar aos seus vícios original simplicidade que não podem mais nutrir-se de ervas e de sementes nem passar sem leis e sem chefes aqueles que foram honrados em seu primeiro pai com lições sobrenaturais aqueles que iam de ver na intenção de dar primeiro às ações humanas uma moralidade que não tivessem adquirido de há muito a razão de um preceito indiferente por si mesmo inexplicável em qualquer outro sistema aqueles eis uma palavra que estão convencidos de que a voz divina chamou todo o gênero humano para as luzes ou para a felicidade das celestes inteligências todos esses tratarão de merecer pelo exercício das virtudes que se obrigar a praticar aprendendo a conhecê-las o prêmio eterno que devem esperar respeitarão os sagrados laços das sociedades de que são membros amarão seus as leis e aos homens que são os seus autores e ministros honrarão principalmente os bons e sábios príncipes que saberão prevenir curar ou fazer desaparecer essa multidão de abusos e de malhas sempre prestes a nos acabronhar animarão o zelo desses chefes divinos mostrando-lhes sem temor e sem adulação a grandeza de sua tarefa e o rigor do seu dever mas não desprezarão menos uma constituição que não se pode manter senão com auxílio de tanta gente respeitável que em geral se deseja mais do que se obtém e da qual apesar de tantos esforços nascem sempre mais calamidades reais do que vantagens aparentes o homem selvagem entregue pela natureza exclusivamente ao seu instinto ou antes indenizado do que talvez lhe falte por faculdades capazes primeiro de o suprir e em seguida de o elevar muito acima dela começará pois pelas funções puramente animais entre os homens que conhecemos ou por nós mesmos ou pelos historiadores ou pelos viajantes uns são negros outros brancos outros vermelhos uns tem cabelos longos outros apenas uma lã frisada uns são quase completamente peludos outros nem mesmo tem barba ouve e ainda talvez nações de homens de altura gigantesca e pondo do parte a fábula dos pigmeus que bem pode não passar de exagero sabe-se que os lapões e principalmente os groenlandeses estão muito abaixo do talo médio dos homens pretende-se mesmo que há povos inteiros com caudas como os quadrúpedes e sem acreditar cegamente nas narrativas de Heródoto e de que teses pode-se pelo menos deduzir a opinião muito verossímil de que se tivessem podido fazer boas observações nos velhos tempos em que os diversos povos seguiram maneiras de viver mais diferentes entre-se do que hoje ter-se teriam também notado no rosto e na compreensão do corpo variedades muito mais impressionantes todos esses fatos de que é fácil fornecer provas incontestáveis só podem surpreender os que estão acostumados a olhar somente os objetos que os rodeiam ignorando os poderosos efeitos da diversidade dos climas do ar dos elementos da maneira de viver dos hábitos em geral e principalmente a força espantosa das mesmas causas quando atuam continuamente sobre longas séries de gerações hoje que o comércio as viagens e as conquistas reúnem mais os diversos povos e que suas maneiras de viver se aproximam sem cessar pela frequente comunicação percebe-se que certas diferenças nacionais diminuíram e por exemplo cada qual pode observar que os franceses de hoje não são mais aqueles grandes corpos brancos e louros descritos pelos historiadores latinos embora o tempo com a fusão dos francos e normandos brancos e louros também dever-se restabelecer o que a frequentação dos romanos tivesse podido tirar influência do clima na constituição natural e cor dos habitantes todas essas observações sobre as variedades que milhares de causas podem produzir efetivamente produziram na espécie humana me fazem duvidar se diversos animais semelhantes aos homens que os viajantes sem mais exame tomaram como animais ou por causa de algumas diferenças que haviam notado na conformação exterior ou somente porque esses animais não falavam não seriam de fato verdadeiros homens selvagens cuja raça dispersa remotamente nos bosques não tiver ocasião de desenvolver nenhuma de suas faculdades virtuais nem adquirir a nenhum grau de natureza demos um exemplo do que quero dizer encontra-se diz o tradutor das histórias das viagens no veem-se duas espécies de monstros sendo os maiores chamados orangotangos nas índias orientais que constituem como que o meio termo entre a espécie humana e os babuínos batel conta que nas florestas de maiomba no reino de loango veem-se duas espécies de monstros sendo os maiores chamados pongos e os outros enjocos os primeiros assemelham-se exatamente ao homem mas são muito mais corpulentos e de talhe muito alto com rosto humano tem olhos muito fundos as mãos faces e orelhas não tem pelo a exceção das sobrancelhas que a tem muito longas embora tenha o resto do corpo muito peludo o pelo não é muito espesso e sua cor é castanha enfim a única parte que os distingue dos homens é a perna que não tem barriga andam direitos segurando com a mão o pelo do pescoço seu esconderijo é nos bosques dormem acima das árvores e fazem para se uma espécie de teto que os resguarda da chuva alimentam se de frutas inoses silvestres jamais como em carne quando partem os pongos tomam lhes o lugar em torno do fogo só se retirando quando o fogo se extingue porque embora tenham muita habilidade não tem bastante senso para entreter pondo nele a lenha andam algumas vezes em rebanho e matam os negros que atravessam as florestas atacam até os elefantes que vão pastar nos lugares por eles habitados e os maltratam tanto com murros e pauladas que os forçam a fugir soltando gritos jamais se pegam pongos vivos porque são tão robustos que dez homens não seriam bastantes para os segurar mas os negros apanham muitos dos mais novos depois de matar lhes a mãe ao corpo da qual o menorzinho se agarra fortemente quando um desses animais morre os outros lhe cobrem o corpo com uma porção de ramos e folhagens urchaz acrescenta que conversando com batel dele soubera que um pongo lhe roubaram um negrinho o qual passou um mês inteiro na sociedade desses animais porque não fazem nenhum mal aos homens que surpreendem pelo menos quando estes não os olham como negrinho observou batel não descreveu a segunda espécie de monstros trapper confirma que o reino do congo está cheio desses animais conhecidos nas índias pelo nome de orangotangos isto é habitantes dos bosques o que os africanos chamam de corjas morros esse animal diz ele é tão semelhante ao homem que alguns viajantes se convenceram de que poderia ser filho de uma mulher e de um macaco que os próprios rejeitam um desses animais foi transportado do congo para holanda e apresentado ao príncipe de orange frederico henrique era da altura de uma criança de três anos de gordura medíocre mas quadrado e bem proporcionado muito ágil e muito vivo as pernas carnudas e robustas toda a frente do corpo sem pelos mas com as costas cobertas de pelos negros à primeira vista seu rosto assemelhava seu de um homem mas tinha o nariz chato e recorvado as orelhas eram também as da espécie humana o seio pois era uma fêmea era carnudo o umbigo profundo os ombros bem juntos as mãos divididas em dedos e com polegar a barriga da perna e os calcanhares gordos e carnudos caminhava muitas vezes direito sobre as pernas e era capaz de do vaso e com a outra o fundo e em seguida enxugava graciosamente os lábios para dormir deitava cabeça em um travesseiro cobrindo-se tão bem que podia ser tomado por um homem no leito os negros contam estranhas histórias desse animal asseguram não somente que lhe força as mulheres e as raparigas mas que os atacar homens armados em uma palavra há muita aparência de que seja o sátiro dos antigos merola só faia talvez desses animais quando conta que os negros nas suas caçadas pegam algumas vezes homens e mulheres selvagens no terceiro tomo da mesma história das viagens fala-se ainda dessa espécie de animais antropomorfos sob o nome de beigos e mandrios mas atendo-nos as narrativas precedentes encontram-se na descrição desses pretensos com a espécie humana e diferenças menores do que as que se poderiam assinalar de homem para homem não se vêem nessas passagens as razões nas quais os autores se fundam para recusar aos animais em questão o nome de homens selvagens mas é fácil conjecturar que é por serem estúpidos e por não falarem são razões fracas para os que sabem que embora o órgão da palavra seja natural ao homem a própria palavra não lhe é contudo natural e para os que sabem até que ponto sua prefectibilidade pode ter elevado o homem civilizado acima do seu estado original o pequeno número de linhas que contém essas descrições nos pode fazer julgar como esses animais foram mal observados e com que preconceitos foram vistos por exemplo são qualificados de monstros e entretanto os pongos matam os negros que atravessam as florestas em outro por chás acrescenta que não fazem nenhum mal mesmo quando surpreendem pelo menos quando os negros não se ponham a olhá-los os pongos reúnem-se em torno de fogos acesos pelos negros quando estes se retiram e se retiram por sua vez quando o fogo se extingue e eis aí o fato e agora eu desejaria adivinhar como batel ou por chás seu compilador pode saber que a retirada dos pongos era um efeito de sua estupidez e não de sua vontade em um clima como de loango o fogo não é coisa muito necessária aos animais e se os negros o acendem é menos contra o frio do que para espantar os animais ferozes é pois muito simples que depois de se divertirem um pouco com as chamas ou de se aquecerem os pongos se aborreçam de ficar sempre no mesmo lugar e saiam para pastar o que exige mais tempo do que se comer sem carne aliás sabe-se que a maior parte dos animais sem excetuar o homem são naturalmente preguiçosos e se recusam a toda sorte de cuidados que não sejam de absoluta necessidade enfim parece muito estranho que os pongos cuja habilidade e força se exaltam os pongos que sabem enterrar os mortos e fazer tetos de ramagens não saibam por lenha no fogo lembro-me de ter visto um macaco fazer essa mesma manobra que se pretende que os pongos não possam fazer é verdade que não se tendo minhas ideias voltado para esse lado cometo também a falta que censuro nos viajantes e me descuidei de examinar se a intenção do macaco era com efeito entreter o fogo ou simplesmente como creio imitar a a ação do homem seja como for está bem demonstrado que o macaco não é uma variedade do homem não somente porque é privado da faculdade de falar mas principalmente porque é certo que sua espécie não tenha de se aperfeiçoar que é o caráter específico da espécie do homem essas experiências parecem não ter sido feitas sobre o pongo e orangotango com bastante cuidado para se poder tirar a mesma conclusão haveria contudo um meio pelo qual se orangotango ou outros fossem da espécie humana os observadores mais grosseiros poderiam certificar se disso mesmo com demonstração mas além de que uma só geração não bastaria para essa experiência ela deve passar por impraticável porque seria preciso que aquilo que é apenas uma suposição fosse demonstrado como verdadeiro antes que a prova que deveria constatar o fato pudesse ser tentada inocentemente os julgamentos precipitados que não são o fruto de uma razão esclarecida estão sujeitos a cair no exagero nossos viajantes fazem sem cerimônia animais sob o nome de pongos mandrios orangotangos desses mesmos seres dos quais sob o nome de sátiros faunos silvanos os antigos faziam divindades é possível que depois de muitas pesquisas se descubra que não são nem animais nem deuses mas homens enquanto se espera parece-me haver tanta razão em recorrer a merola religioso letrado testemunho ocular e que com toda sua ingenuidade não deixava de ser homem de espírito como ao negociante batel adraper apurchase aos outros compiladores que juízo se pensa que tenham feito semelhantes observadores sobre a criança encontrada em 1694 de que já falei atrás que não dava nenhum sinal de razão caminhava sobre os pés e sobre as mãos não tinha nenhuma linguagem e formava sons que em nada se pareciam com os que me fornece este fato para poder proferir algumas palavras e ainda assim o fez de maneira bárbara logo que pode falar interrogaram-na sobre o seu primeiro estado mas lembrava-se tanto dele quanto nós do que nos aconteceu no berço se desgraçadamente para ela essa criança caísse nas mãos dos nossos viajantes não se pode duvidar de que depois de notar o seu silêncio e a aula depois em belas narrativas falariam dela sabiamente como de um animal muito curioso que se parecia com o homem há 300 ou 400 anos que os habitantes da Europa inundam as outras partes do mundo e publicam sem cessar novas narrativas de viagens ou relatórios e estou persuadido de que só conhecemos homens europeus ainda parece diante dos ridículos preconceitos que não desapareceram mesmo sob o nome pomposo de estudo do homem faz apenas o dos homens do seu país os particulares podem ir e vir mas parece que a filosofia não viaja de tal maneira de cada povo é pouco apropriada para outro a causa disso é manifesta pelo menos para as regiões afastadas só há quatro espécies de homens que fazem viagens de longo curso os marinheiros os comerciantes os soldados e os missionários ora não se pode esperar que as três primeiras forneçam bons observadores e quanto aos da quarta ocupados com a vocação sublime que os chama quando não estivessem sujeitos a preconceitos de estado como todos os outros devo-se crer que não se entregariam de boa vontade a pesquisas que parecem de pura curiosidade e que os desviariam dos trabalhos mais importantes aos quais se destinam aliás para pregar utilmente o evangelho não é preciso senão zelo dando Deus o resto mas para estudar os homens é preciso ter talentos que Deus não se compromete a dar a ninguém e que nem sempre confere aos santos não se abre um livro de viagens em que não se encontrem descrições de caracteres e de costumes fica-se porém admirado de ver que as pessoas que as pessoas que descrevem tantas coisas só tenham dito o que todos já sabiam só tenham percebido no outro extremo do mundo o que só ela seria dado notar sem sair da sua rua e de que esses traços verdadeiros que destinham as nações e que impressionam os olhos feitos para ver tenham quase sempre escapado aos seus daí vem o belo adagio de moral tão repetido pela turba filosófica de que os homens são os mesmos em toda parte tendem toda parte as mesmas paixões e os mesmos vícios sendo bastante inútil procurar caracterizar os diferentes povos ora isso é raciocinar quase tão bem como se se dissesse que não se poderia distinguir Pedro de Tiago porque ambos tem nariz boca e olhos será que não veremos mais renascer esses tempos felizes em que os povos não se metiam a filosofar mas em que os Platão os Tales e os Pitágoras tomados de um desejo ardente de saber empreendiam as maiores viagens unicamente para se instruírem indo sacudir longe o jugo dos preconceitos nacionais aprender a conhecer os homens pelas suas conformações e pelas suas diferenças e adquirir esses conhecimentos universais que não são os de um século ou de um país exclusivamente mas que sendo de todos os tempos e de todos os lugares são por assim dizer a ciência comum dos sábios admira-se a magnificência de alguns curiosos que fizeram ou mandaram fazer com grandes despesas viagens ao oriente com sábios e pintores para aí desenhar pardieros e decifrar ou copiar inscrições mas custa-me conceber como num século em que todos se jactam de belos conhecimentos não se encontrem dois homens bem unidos ricos um de dinheiro outro de gênio ambos amando glória e aspirando à imortalidade que sacrifiquem um 20 mil escudos de sua fortuna e o outro 10 anos de sua vida numa célebre viagem ao redor do mundo para estudar nem sempre pedras e plantas mas por uma vez os homens e os costumes e que depois de tantos séculos empregados em medir e considerar a casa se lembrem enfim de procurar conhecer os seus habitantes os acadêmicos que percorreram as partes setentrionais da Europa meridionais da América tinham por objeto visitá-las mais como geômetras do que como filósofos entretanto como ao mesmo tempo eram uma coisa e outra não se podem olhar como absolutamente desconhecidas as regiões que foram vistas e descritas pelos Lacondamini e os Malpertuis o joalheiro Chardin que viajou como Platão nada deixou que dizer sobre a Pérsia a China parece ter sido bem observada pelos jesuítas quem fer dá uma ideia passável do pouco que viu no Japão excetuadas essas narrativas não conhecemos os povos das Índias Orientais frequentados unicamente por europeus mais curiosos de encher as suas boinas do que as suas cabeças a África inteira e os seus numerosos habitantes tão singulares pelo caráter como pela sua cor estão ainda por examinar toda a terra está acoberta de nações das quais só conhecemos os nomes e nos metemos a julgar o gênero humano suponhamos um Montesquieu um Buffon um Diderot um Duclos um D'Alembert uma Condilac ou homens dessa tempera viajando para instruir seus compatriotas observando e descrevendo como sabem fazer a Turquia o Egito a Barbaria o Império de Marrocos a Guiné o País dos Cafres o interior da África e suas costas orientais os Malabares a Mongólia as margens do Ganges os reinos do Sião de Pegu e de Ava a China a Tartara e principalmente o Japão depois no outro hemisfério o México o Peru o Chile as terras margelânicas sem esquecer os Patagões verdadeiros ou falsos o Tucumã o Paraguai se possível o Brasil enfim os Caraibas a Flórida e todas as regiões selvagens seria a mais importante de todas as viagens e a que deveria ser feita com mais cuidado suponhamos que esses novos Hércules de volta dessas carreiras memoráveis terminassem em seguida com vagar a história natural moral e política do que tivessem visto veríamos sair um novo mundo debaixo de sua pena e aprenderíamos assim a conhecer o nosso repito que quando os semelhantes observadores afirmassem que tal animal é um homem e um outro uma besta seria preciso crer mas seria grande ingenuidade proceder do mesmo modo com viajantes grosseiros sobre os quais se é tentado às vezes a colocar a mesma questão que eles se metem a resolver sobre outros animais as paixões por sua vez se originam das nossas necessidades e o seu progresso dos nossos conhecimentos porque só podemos desejar ou temer coisas segundo as ideias que temos delas ou pelo simples impulso da natureza e o homem selvagem privado de toda sorte de luzes só experimenta as paixões dessa última espécie seus desejos não passam pelas suas necessidades físicas isso me parece a última evidência e eu não poderia conceber de onde os nossos filósofos podem fazer nascer todas as paixões que pretendem no homem natural excetuado apenas o necessário físico que a própria natureza pede todas as nossas outras necessidades só são pelo hábito antes do qual não eram necessidades ou pelos desejos e não se deseja o que não se está em estado do conhecer daí resulta que como o homem selvagem só deseja as coisas que conhece e como só conhece aquelas cuja posse está ao seu alcance ou é fácil adquirir nada devo ser tão tranquilo como a sua alma e nada tão limitado como o seu espírito direi bem como muitos outros que as línguas nasceram da convivência doméstica dos pais das mães e dos filhos mas além disso não resolver as objeções seria cometer o erro dos que raciocinando sobre o estado de natureza para aí transportam as ideias tomadas na sociedade veem sempre a família reunida em uma mesma habitação e seus membros guardando entre o simunhão tão íntimo e tão permanente como entre nós onde tantos interesses comuns os reúnem ao passo que nesse estado primitivo não tendo casas nem cabanas nem propriedades de nenhuma espécie cada qual se alojava ao acaso e muitas vezes por uma só noite os machos e as fêmeas se uniam fortuitamente conforme o encontro a ocasião e o desejo sem que a palavra fosse intérprete muito necessário das coisas que se deviam dizer e se abandonavam com a mesma facilidade encontro no governo civil de Locke uma objeção que me parece muito especiosa para que me seja permitido dissimulá-la como o fim da sociedade entre o macho e a fêmea diz esse filósofo não é simplesmente procriar mas continuar a espécie essa sociedade deve durar mesmo após a procriação pelo menos tanto tempo quanto é necessário para a nutrição e conservação dos procriados isto é até que eles mesmos sejam capazes de prover as suas necessidades vemos que essa regra que a sabedoria infinita do criador estabeleceu sobre as obras de suas mãos é constantemente observada e com exatidão pelas criaturas inferiores ao homem nos animais que vivem de ervas a sociedade entre o macho e a fêmea não dura mais tempo do que o ato da copulação porque sendo as maminhas da mãe suficientes para nutrir os filhos até que sejam capazes de pastar as ervas o macho se contenta em gerar e não se preocupa depois disso com a fêmea nem com os filhotes para cuja subsistência em nada pode contribuir mas em relação aos animais de presa a sociedade dura mais tempo porque não podendo mãe bem prover a sua própria subsistência ao mesmo tempo nutrir os filhos somente com sua presa o que é uma maneira de nutrir se não só mais trabalhosa como mais perigosa do que é de se nutrir de ervas a assistência do macho é absolutamente necessária para a manutenção de sua família comum se se pode usar esse termo os filhos enquanto não poderem procurar alguma presa só podem subsistir pelos cuidados do macho e da fêmea nota-se a mesma coisa entre todos os pássaros salvo alguns pássaros domésticos que se encontram em lugares nos quais a contínua abundância de nutrição isento o macho de nutrir os filhotes vê-se que enquanto os filhotes ainda no ninho tem necessidade de alimento o macho e fêmea para aí o levam até que possam voar e prover a sua subsistência nisso a meu ver consiste a principal se não a única razão por que o macho e a fêmea no gênero humano são obrigados a uma sociedade mais longa do que a que mantém as outras criaturas essa razão é que a mulher é capaz de conceber e de ordinário ficar grávida outra vez e ter um novo filho antes que o precedente esteja em condições de dispensar o auxílio dos pais e prover as suas necessidades assim um pai sendo obrigado a cuidar durante muito tempo daqueles que gerou é também obrigado a continuar a viver na sociedade conjugal com a mesma mulher de quem os teve e a ficar nessa sociedade muito mais tempo do que as outras criaturas cujos filhos podendo subsistir por si mesmos antes de chegar o tempo de nova procriação o laço da fêmea e do macho se rompe naturalmente e ambos se encontram em plena liberdade até que a estação que costuma solicitar os animais a se juntarem os obriga a escolher novas companhias e nisso nunca admiraríamos bastante a sabedoria do criador que tendo dado ao homem qualidades próprias para prover tão bem ao futuro quanto o presente que se fez de maneira que a sociedade do homem durasse muito mais tempo do que a do macho e da fêmea entre as outras criaturas a fim de que desse modo a indústria do homem e da mulher fosse mais excitada e os seus interesses mais unidos com o objetivo de fazer provisões para os filhos e lhes deixar bens nada podendo ser mais prejudicial às crianças do que uma conjunção incerta e vaga ou uma dissolução fácil e frequente da sociedade conjugal o mesmo amor a verdade que me faz expor sinceramente essa objeção me leva a acompanhá-la de algumas notas se não para resolvê-la ao menos para esclarecê-la 1 observei primeiro que as provas morais não tem grande força em matéria de física e que servem antes para explicar fatos existentes do que para constatar a existência real desses fatos ora tal é o gênero de prova que louca emprega na passagem que acabo de citar porque embora possa ser vantajoso para a espécie humana que a união do homem e da mulher seja permanente não se segue que isso tenha sido estabelecido pela natureza do contrário seria preciso dizer que ela instituiu também a sociedade civil as artes o comércio e tudo o que se pretende que seja útil aos homens 2 ignoram de loque descobriu que entre os animais de presa a sociedade do macho e da fêmea dura mais tempo do que entre os que vivem de ervas e que um ajuda outro a nutrir os filhos com efeito não se vê o cão o gato o urso ou o lobo reconhecerem a fêmea melhor do que o cavalo o carneiro o touro o veado ou quaisquer outros animais quadrupídeos parece ao contrário que se o socorro do macho fosse necessário a fêmea para conservar os filhos assim o seria sobretudo nas espécies que só vivem de ervas porque é preciso muito tempo a mãe para pastar sendo forçada durante todo esse intervalo a se descuidar da prole ao passo que a presa de uma ursa ou de uma lobo é devorada em um instante tendo ela sem sofrer a fome mais tempo para amamentar os filhos esse raciocínio é confirmado por uma observação sobre o número relativo de mamas e de filhos que distingue as espécies carnívoras e de que já falei na nota 8 se a sua observação é justa e geral só tendo a mulher dois seios e um filho de cada vez eis mais uma forte razão para duvidar que a espécie humana seja naturalmente carnívora de sorte que parece que a espécie humana para tirar a conclusão de louco seria necessário raciocinar de modo absolutamente contrário não há mais solidez na mesma distinção aplicada às aves porque quem poderá se persuadir de que a união do macho e da fêmea seja mais durável entre os abutres e os corvos do que entre as rolas temos duas espécies de aves domésticas o pato e o pombo que nos fornecem exemplos diretamente contrários ao sistema desse autor o pombo que só vive de grãos fica unido a fêmea e nutrem os filhos em comum o pato cuja voracidade é conhecida não reconhece nem a fêmea nem os filhos e em nada auxilia a sua subsistência e entre as galinhas espécie que não é menos carnívora não se vê o galo incomodar-se com a ninhada se em outras espécies o macho partilha com a fêmea o cuidado de nutrir os filhos é que as aves que a princípio não podem voar e a mãe não pode aleitar estão muito menos em condições de passar sem a assistência do pai do que os quadrúpedes aos quais basta a maminha da mãe pelo menos durante algum tempo 3 há muita incerteza sobre o fato principal que serve de base a todo o raciocínio de Loki porque para saber como ele pretende se no puro estado de natureza a mulher fica de ordinário grávida outra vez e tem um novo filho muito tempo antes que o precedente possa prover suas necessidades seriam necessárias experiências que seguramente Loki não fez e que ninguém tem facilidade em fazer a coabitação contínua do marido e da mulher é uma ocasião tão próxima de se expor ela a uma nova gravidez que é bem difícil acreditar que o encontro fortuito ou simples impulso de temperamento produz efeitos tão frequentes no puro estado de natureza como no da sociedade conjugal essa lentidão contribuiria talvez para tornar os filhos mais robustos e poderia aliás ser compensada pela faculdade de conceber prolongada a uma idade mais avançada nas mulheres que não tenham abusado dela na juventude em relação às crianças há muitas razões para crer que as suas forças e os seus órgãos se desenvolvem entre nós mais tarde do que no estado primitivo de que falo a fraqueza original é dada da constituição dos pais os cuidados tomados para envolver e estorvar todos os seus membros a moleza na qual são educadas talvez o uso de outro leite que não o de sua mãe tudo contraria e retarda nelas os primeiros progressos da natureza a aplicação que são obrigadas a dar a mil coisas sobre as quais se fixa continuamente sua atenção ao passo que não só dá nenhum exercício às suas forças corporais pode ainda causar um desvio considerável no seu crescimento de sorte que se em vez de lhe sobrecarregar e fatigar a princípio o espírito de mil maneiras se deixasse que exercitassem o corpo nos movimentos contínuos que a natureza parece reclamar é de se crer que estaria muito mais cedo em condições de andar de agir e de prover as suas necessidades 4 finalmente louco e prova quando muito que poderia bem haver no homem um motivo de ficar ligado à mulher quando ela tem um filho mas não prova de modo algum que ele lhe deva ficar ligado antes do parte durante os nove meses de gravidez se tal mulher é indiferente ao homem durante esses nove meses se se torna mesmo desconhecida para ele porque socorrê-la depois do parto porque ajudá-la a criar um filho que ele sabe que não pertence somente a ele e cujo nascimento não resolveu nem previu loco supõe evidentemente o que está em discussão porque não se trata de saber a razão pela qual o homem ficará ligado à mulher depois do parto mas pela qual se ligará a ela depois da concepção satisfeito o apetite e o homem não tem mais necessidade de tal mulher nem a mulher de tal homem este não tem a menor preocupação nem talvez a menor ideia das consequências do seu ação um vai para um lado e o outro para outro não havendo aparência de que após nove meses tenham lembrança de se terem conhecido porque essa espécie de lembrança pela qual um indivíduo dá preferência a outro indivíduo para o ato da geração exige como provo no texto mais progressos ou corrupção no entendimento humano do que se pode supor existir no estado de animalidade de que tratamos uma outra mulher pode pois contentar os novos desejos do homem tão comodamente quanto aquela que ele já conheceu e outro homem contentar do mesmo modo a mulher supondo-se que ela seja premida pelo mesmo apetite durante o estado de gravidez do que razoavelmente se pode duvidar é que se no estado de natureza a mulher não sente mais a paixão do amor após a concepção do filho o obstáculo a sua sociedade com o homem se torna ainda muito maior pois que então ela não tem mais necessidade nem do homem que a fecundou nem de nenhum outro não há pois no homem nenhuma razão para procurar de novo a mesma mulher nem na mulher nenhuma razão para procurar de novo o mesmo homem o raciocínio de Locke cai pois em ruínas e toda a dialética desse filósofo não o livrou do erro que Hobbes e outros cometeram eles tinham que explicar um fato do estado de natureza isto é de um estado em que os homens viviam isolados e em que um homem não tinha nenhum motivo para permanecer ao lado de outro nem talvez os homens nenhum motivo para permanecer ao lado uns dos outros o que é muito pior e não pensaram em se transportar para além dos séculos de sociedade isto é além desses tempos em que os homens têm sempre uma razão para permanecer perto uns dos outros e em que um homem tem muitas vezes uma razão para ficar ao lado de outro homem ou de outra mulher suponhamos vencida essa primeira dificuldade transponhamos por um momento o espaço imenso que deve encontrar se entre o puro estado de natureza e a necessidade das línguas e procuremos supondo as necessárias terei bem cuidado em mim não comprometer nas reflexões filosóficas que seria necessário fazer sobre as vantagens e os inconvenientes dessa instituição das línguas não é a mim que se permite atacar os erros vulgares e o povo letrado respeita demais os seus preconceitos para suportar pacientemente os meus pretensos paradoxos deixemos pois falar as pessoas as quais não imputamos o crime de tomarem algumas vezes o partido da razão contra as opiniões da multidão necquid confelicitati humano e generis deceder et si pulsa totilinguar um peste et confusione o não artem calerente mortales et signis motibus gestibusque licitum for et que devise explicare nunca ver o ita comparatum este ut animal inco e vulgo bruta credum tur melhor longe con nostra aqui em parte videa tur conditio ut potico e promptios et forção felicios sensus et cogitationes suacine interprete o significente quão lic anti mortales prosertim se peregrino tantur sermone aro nesses primeiros passos e suplico aos meus juízes que suspendam aqui a leitura para considerar sobre a invenção dos únicos substantivos físicos isto é sobre a parte da língua mais fácil de ser encontrada o caminho que lhe resta percorrer para exprimir todos os pensamentos dos homens para tomar uma forma constante para poder ser falada em público e influir sobre a sociedade suplico-lhes que reflitam sobre quanto tempo e quantos conhecimentos foram necessários para encontrar os números platão mostrando quanto as ideias da quantidade discreta e de suas relações são necessárias nas minores artes ridiculariza com razão os autores do seu tempo que pretendiam que palamedes inventara os números no cerco de troia como se diz o filósofo agamem não pudesse ignorar até então quantas pernas tinha efetivamente sente-se a impossibilidade de que a sociedade e as artes tivessem chegado aonde estavam já no tempo do cerco do troia sem que os homens tivessem usado os números e os cálculos mas a necessidade de conhecer os números antes de adquirir outros conhecimentos não torna sua invenção mais fácil de imaginar uma vez conhecidos os nomes dos números é fácil explicar-lhes o sentido e citar as ideias que esses nomes representam mas para os inventar foi preciso antes de conceber essas mesmas ideias estar por assim dizer familiarizado com as meditações filosóficas exercitado em considerar os seres só por sua essência independentemente de qualquer outra percepção essa abstração é muito penosa muito metafísica muito pouco natural e no entanto sem ela essas ideias nunca teriam podido se transportar de uma espécie ou de um gênero a outro nem os números tornarem-se universais um selvagem podia considerar separadamente sua perna direita e sua perna esquerda ou as olhar em conjunto sob a ideia indivisiva de um par sem jamais pensar que tivesse duas porque uma coisa é a ideia representativa que nos pinta um objeto e outra coisa é a ideia numérica que o determina menos ainda podia lhe calcular até cinco e embora aplicando as mãos uma sobre a outra pudesse notar que os dedos se correspondiam exatamente estava bem longe de pensar na sua igualdade numérica não sabia mais a soma dos seus dedos que a dos seus cabelos e se depois de lhe haver feito entender o que são os números alguém lhe dissesse que lhe tinha tanto os dedos nos pés quanto nas mãos talvez tivesse ficado surpreendido comparando-os de ver que era verdade aliás há outro princípio que Hobbes não percebeu e que tendo sido dado ao homem para suavizar em certas ocasiões a ferocidade de seu amor próprio ou desejo de se conservar antes do nascimento desse amor é preciso não confundir o amor próprio e o amor de si mesmo duas paixões muito diferentes por sua natureza e por seus efeitos o amor de si mesmo é um sentimento natural que leva todo animal a velar por sua própria conservação e que dirigido no homem pela razão e modificado pela piedade produz a humanidade e a virtude o amor próprio é apenas um sentimento relativo factício e nascido na sociedade que leva cada indivíduo a fazer mais caso de si do que de qualquer outro que inspira aos homens todos os males que se fazem mutuamente e que é verdadeira fonte da honra bem entendido isso repito que no nosso estado primitivo no verdadeiro estado de natureza o amor próprio não existe porque cada homem em particular olhando a si mesmo como o único espectador que observa como o único ser no universo que toma interesse por ele como o único juiz do seu próprio mérito não é possível que um sentimento que teve origem em comparações que ele não é capaz de fazer possa germinar em sua alma pela mesma razão esse homem não poderia ter ódio nem desejo de vingança paixões que só podem nascer da opinião de alguma ofensa recebida e como é o desprezo ou a intenção de prejudicar e não o mal que constitui a ofensa homens que não sabem se apreciar nem se comparar podem fazer-se muitas violências mútuas para tirar alguma vantagem sem jamais se ofenderem reciprocamente em uma palavra cada homem vendo seus semelhantes apenas como veria os animais de outra espécie pode arrebatar a presa ao mais fraco ou ceder a sua mais forte sem encarar essas rapinagens se não como acontecimentos naturais sem o menor movimento de insolência ou de despeito e sem outra paixão que adorou a alegria de um bom ou mau sucesso quanto mais se reflete sobre isso mais se acha que esse estado era o menos sujeito às revoluções o melhor para o homem é uma coisa extremamente notável que após tantos anos que os europeus se atormentam para conduzir os selvagens de diversas regiões do mundo a sua maneira de viver não tenham podido ainda ganhar um só item mesmo a favor do cristianismo porque os missionários têm feito algumas vezes cristãos mas jamais homens civilizados nada pode sobrepujar a invencível e repugnância que tem eles em tomar os nossos costumes e em viver a nossa maneira se esses pobres selvagens são tão desgraçados como se pretende porque inconcebível depravação de julgamento recusam constantemente policiar-se como nós ou aprender a viver felizes entre nós quando se lê em milhares de passagens que os franceses e outros europeus se refugiaram voluntariamente nessas nações e nelas passaram a vida inteira sem poder mais deixar tão estranha a maneira de viver e quando se vem até missionários sensatos ter saudades dos dias calmos e inocentes que passaram entre povos tão desprezados se se responde que eles não têm bastantes luzes para julgar de maneira são seu estado e o nosso replicarei que a estima da felicidade é menos negócio da razão que do sentimento aliás essa resposta pede voltar-se contra nós com mais força ainda porque as nossas ideias estão mais longe da disposição de espírito necessária para conceber o gosto que encontram os selvagens na sua maneira de viver do que as ideias dos selvagens das que eles podem fazer conceber a nossa com efeito depois de algumas observações é lhes fácil ver que todos os nossos trabalhos se dirigem para dois únicos objetivos a saber as comodidades da vida para si e a consideração para os outros mas para nós qual é o meio de imaginar a espécie de prazer que um selvagem tem em passar a vida só no meio das florestas ou pescando ou soprando em uma péssima flauta sem jamais saber tirar dela um único sonho e sem se importar de aprendê-lo muitas vezes tem-se trazido selvagens a Paris a Londres e a outras cidades e tido pressa em desas por o nosso luxo as nossas riquezas e todas as nossas artes mais úteis e mais curiosas tudo isso lhes despertou uma admiração estúpida sem o menor movimento de cobiça lembro-me entre outras da história de um chefe de alguns americanos setentrionais levados a corte da Inglaterra aos 30 anos fizeram-lhe passar milhares de coisas diante dos olhos para lhe fazerem presente do que lhe pudesse agradar sem que se achasse nada que parecesse impressioná-lo nossas armas lhe pareciam pesadas e incômodas nossos sapatos lhe feriam os pés nossas roupas o incomodavam e tudo ele recusava finalmente percebeu-se que tendo tomado um cobertor de lá parecia sentir prazer em envolver com ele os ombros convence-se ao menos perguntaram-lhe de utilidade disso sim respondeu isso me parece quase tão bom como uma pele de animal mas nem isso diria se tivesse levado as duas coisas à chuva de Irmão talvez que é o hábito que ligando cada um à sua maneira de viver impede os selvagens de sentir o que há de bom na nossa e sendo assim deve parecer ao menos bem extraordinário que o hábito tenha mais força para manter os selvagens no gosto de sua miséria do que os europeus no gozo de sua felicidade mas para dar a essa última objeção uma resposta para a qual não haja uma palavra que replicar sem alegar todos os jovens selvagens que inutilmente se tem procurado civilizar e sem falar dos groenlandeses e dos habitantes da Islândia que se tentou educar e nutrir na Dinamarca e que morreram todos de tristeza e desespero ou por causa do langur ou no mar porque tentaram fugir a nado contentar-me e de citar um só exemplo bem atestado e que dou aos admiradores da polícia europeia para examinar todos os esforços dos missionários oandeses do cabo da boa esperança jamais foram capazes de converter um só o tentote Vanderstel governador do cabo tendo tomado um desde a infância feio educar nos princípios da religião cristã e na prática dos usos da Europa vestiram-no ricamente ensinaram-lhe diversas línguas e seus progressos corresponderam muito bem aos cuidados tomados com sua educação o governador esperando muito de seu espírito enviou-las índias com um comissário-geral que o empregou utilmente nos negócios da companhia ele voltou ao cabo depois da morte do comissário poucos dias depois da sua volta em uma visita que fez a uns otentotes sem parentes tomou a decisão de se despojar dos seus ornamentos europeus para se vestir com uma pele de carneiro voltou ao forte nesses novos trajes carregando um pacote contendo as suas roupas e apresentando-as ao governador lhe disse em de a bondade senhor de prestar atenção a que renúncio para sempre a todo esse aparelhamento renúncio também para toda a vida a religião cristã minha resolução é viver e morrer na religião maneiras e usos dos meus ancestrais a graça único que vos peça é deixar-me o colar e o cutelo que trago eu os guardarei por amor a vós logo que acabou de falar sem esperar a resposta de van der stel saiu em fuga e jamais foi visto no cabo história das viagens tomo 5 página 175 levantava-se entre o direito do mais forte e o direito do primeiro ocupante uma conflito perpétuo que só terminava por meio de combates e morticínios poderiam objetar-me que em uma semelhante desordem os homens em vez de se degolarem mútua e obstinadamente se dispersariam se não houvesse limites a sua dispersão mas primeiramente esses limites seriam pelo menos os do mundo e se se pensa na excessiva população que resulta do estado de natureza julgar-se é que a terra nesse estado não tardaria a ser coberta de homens assim forçados a se manter reunidos aliás eles se dispersariam se o mal fosse rápido e se a mudança fosse feita da noite para o dia mas nasciam sob o jugo tinham o hábito de o conduzir quando lhes sentiam o peso e se contentavam em esperar a ocasião de o sacudir enfim já acostumados a mil comodidades que os forçavam a se manter reunidos a dispersão não era assim tão fácil como nos primeiros tempos em que ninguém tendo necessidade senão de si mesmo cada qual tomava seu partido sem esperar o consentimento do outro alfoel deve ter sido a origem da sociedade das leis que deram novos entraves ao fraco e novas forças ao rico o marechal de vilars contava que em uma de suas campanhas as excessivas ladroeiras de um comissário de viveiras tendo feito sofrer e murmurar o exército ele o repreendeu rudimente e o ameaçou de mandar enforcá-lo essa ameaça nada tem que ver comigo respondeu-lhe ousadamente o velhaco e me é muito fácil dizer-lhe que não se enforca um homem que dispõe de 100 mil escudos não sei como foi acrescenta ingenuamente o marechal mas com efeito ele não foi enforcado embora tivesse merecido 100 vezes o castigo se aqui coubessem detalhes eu explicaria facilmente como mesmo que o governo não se envolva nisso a desigualdade de crédito e de autoridade se torna inevitável entre os particulares a justiça distributiva se oporia mesmo a essa igualdade rigorosa do estado de natureza quando fosse praticável na sociedade civil e como todos os membros do estado lhe devem serviços proporcionais aos seus talentos e às suas forças os cidadãos por sua vez devem ser distinguidos e favorecidos à proporção dos seus serviços é nesse sentido que é preciso compreender uma passagem de Zócrates na qual louva ele os primeiros atenienses por terem sabido bem distinguir qual era mais vantajosa das duas espécies de igualdade uma das quais consiste em conceder as mesmas vantagens a todos os cidadãos indiferentemente e a outra em distribuí-la segundo o mérito de cada um esses hábes políticos acrescenta o orador banindo assim injusta igualdade que não estabelece nenhuma diferença entre os maus e os bons apegaram-se inviolavelmente aquela que recompensa e pune cada um segundo o seu mérito mas primeiramente jamais existiu sociedade por maior que tenha sido o grau de corrupção a que tivesse podido chegar na qual não se fizesse nenhuma diferença entre os maus e os bons e em matéria de costumes em que a lei não pode fixar medida bastante exata para servir de regra magistrado é muito sabiamente que para não deixar a sorte ou a posição dos cidadãos a sua descrição ela lhe não permite o julgamento das pessoas para só lhe deixar o das ações não há costumes tão puros como os dos antigos romanos que possam suportar censores e semelhantes tribunais logo teriam transtornado tudo entre nós cabe a estima pública estabelecer a diferença entre os maus e os bons o magistrado só é juiz do direito rigoroso mas o povo é o verdadeiro juiz dos costumes juiz íntegro e mesmo esclarecido sobre esse ponto do qual se abusa algumas vezes porém que jamais se consegue corromper as posições dos cidadãos devem pois ser reguladas não segundo o seu mérito pessoal o que seria deixar ao magistrado o meio de fazer uma aplicação quase arbitrária da lei mas segundo os serviços reais que prestam ao estado e que são suscetíveis de uma estimação mais exata fim